Bom dia, boa tarde, tudo bem com vocês? Estamos ao vivo, estamos ao vivo, corrigindo mais uma prova do Grupo MediCoff. Vamos corrigir a prova da BOSS. Eu estou aqui com vocês, Henrique, professor e coordenador da cirurgia, ao vivo com o Grupo MediCoff, em mais uma segunda-feira muito produtiva. Estou aqui no estúdio, estou com o computador com o YouTube aberto para a gente acompanhar em conjunto, com a prova e o gabarito também, que já saiu lá no site, a gente está analisando, está aberto aqui. E eu vou corrigir com vocês a parte de cirurgia. Prova da BOSS já começou de cara com cirurgia, 20 questões de cirurgia muito boas, muito legais, uma ou outra meio chatinha, como sempre. Mas começou com a melhor especialidade. Quem estava preparado, foi bem. Quem não estava preparado, abre a prova e já toma um susto, porque a primeira questão é de cirurgia vascular. Depois melhora um pouco, depois vem mais umas questões ruins, mas o aluno MediCoff foi bem nessa prova. Vamos esperar, porque a gente está divulgando aí que a gente está ao vivo, está fazendo os últimos setups, testando áudio, testando som, ver se o pessoal vai entrar. Vamos esperar as coisas se organizarem. E a gente começa a corrigir a prova, corrigir cirurgia. Logo depois de mim entra o resto dos especialistas, correção sempre com os especialistas, para corrigir o resto da prova. E a gente deixa disponível por um tempo aí, para os alunos ir no canal do MediCoff no YouTube. Eu vou ver se está tudo funcionando. Vamos ver aqui. Está funcionando. Não tem muita gente online ainda. Eu acho que a gente entrou ao vivo e as pessoas não estavam esperando. Então a gente precisa divulgar para quem participou da prova do BOSS assistir a correção. Certo? Eu vou começando aos poucos e a gente vai discutindo. É isso mesmo? Confirma? Confirma. Está confirmado. A gente pode começar a correção aos poucos. O pessoal vai entrando. Mandem as dúvidas no chat. Beleza, galera? E entrem ao vivo. Não sei se a gente está no Instagram também, mas a gente deveria estar, porque é legal para vocês acompanharem. E quem prestou a prova do BOSS, já manda aí o que vocês acharam da prova. Não gostei? Gostei. Fui bem? Não fui bem? E também, quem acha que cabe recurso em alguma questão, já adianto. Cirurgia não cabe recurso em nenhuma. Vocês vão ficar chateados. Apesar de ter umas questões meio mal feitas, meio estranhas, né? A gente sempre quer achar problema. Realmente tem. Mas, no geral, a prova de cirurgia foi legal, foi bem feita, foi boa. E não cabe recurso em nenhuma questão. Quem não fez a prova, é uma prova boa para você estudar. Se se divertir na segunda-feira, você assistir aí a correção, aprender, porque tem muitas questões legais para aprender muita coisa boa, para se preparar. São temas que podem e vão cair nas outras provas. A gente vai deixar gravada a correção. Quem puder, assiste depois. E vale a pena, tá? Porque é prova recente, prova de agora, né? E aí, cai nas outras provas. É um jeito de você estudar. Bom, vamos pedir para o pessoal jogar aqui os slides, para a gente começar a corrigir cirurgia. Enquanto isso, o pessoal está corrigindo as outras e entra depois de mim aí corrigindo tudo. E eu estou acompanhando aqui a correção, o YouTube, os gabaritos, tudo certinho. Então, vamos discutindo. A melhor especialidade, a mais legal de todas, e que abriu a prova da boss. As questões de cirurgia. Vamos que vamos. Ó, primeira questão. Quem não tem tática de prova, quem se assusta, ou quem começa nervoso, já começa essa questão aqui e toma um susto, né? Porque é uma prova para R1, acesso direto, né? Não é R1, é acesso direto ao torino oftalmo. E ele cai direto TVP. Que é um tema quente de cirurgia, mas é de cirurgia vascular. E aí você começa a ler as alternativas, e tem uma alternativa que nem eu sabia que existia. O filtro Greenfield. Então, é uma questão difícil. Essa é uma das questões difíceis. Você assusta quando você está fazendo a prova. E a tática é não se assustar. Se você já não sabe o que é isso aqui, pula. Pula. Mas vamos aprender. E, obviamente, nas aulas do MedCop, com a nossa professora especialista, Tairine, eu fiz questão de pegar um print dela, bem feio, para ela ficar brava comigo. Está lá escrito que é fio de via cava inferior. Para que serve? Como usa? Então, vamos voltar para a questão. Olha, ele queria a correta acerca de TVP e trauma. Duas especialidades juntas. TVP nos pacientes vítimas de trauma. Qual está correta? Lesões de medula espinhal, trauma raquimedular e transfusões ficando muito concentrado de hemácia, plasma, plaqueta, não são considerados fatores de risco para TVP. Olha que sacana. Questão clássica de prova de residência. Você tem que ler muito bem e prestar muita atenção nas negativas. Não, todos, nunca, sempre. É sempre um perigo. Porque lesão de medula espinhal e múltipla transfusão são fatores de risco muito bem determinados para TVP. Ainda mais para o paciente vítima de trauma. Certo? Lesão grave, mecanismo de alta energia, paciente fica paraplégico, restrito no leito, monte de transfusão, vai fazer TVP. É fator de risco. Preciso anticoagular depois da fase aguda. Fazer profilaxia. Então a letra A está errada. Porque esses são fatores. O não invalida a letra A. A gente risca. A letra B. O filtro Grinfeld. Original. Eu nunca ouvi isso. Mas o que é isso? É o filtro de veia cava. E é um tratamento de escolha para abordagem terapêutica da trombose de veia cava superior de localização paraórtica. Meu Deus do céu. Socorro. Chama a Tairine. Chama o especialista. O que está acontecendo? O cara tem uma trombose da veia cava superior paraórtica. É perigosíssimo isso aqui. Mas o filtro Grinfeld, que é um filtro de veia cava, é um filtro de veia cava inferior. E ele previne a embolização de grandes fragmentos. E ele é pró-trombótico. Então, ele é uma medida de prevenção, profilaxia, para quando eu não posso anticoagular o doente. Ele não usa para tratamento. Certo? Então, letra A estava errada, porque são fatores de risco bem determinados. Letra B está errada, porque o filtro de veia cava não é para tratamento, é profilático, quando eu não posso anticoagular. E o gabarito? Oi, letra C mesmo. Letra C. O risco de TEP e TVP é altíssimo no paciente vítima de trauma. O paciente vítima de trauma grave fica restrito ao leito, tem coagulopatia, recebe transamin, recebe um monte de transfusão. E a incidência dessas complicações são altíssimas mesmo. Letra C está certo. Letra D. 80% dos pacientes com TVP têm manifestação clínica. Muito pelo contrário. A maioria é assintomática, ou é oligosintomático, tem um incomodozinho. Ainda mais o paciente vítima de trauma, está entubado, você nem sabe. Então, esse 80% aqui invalidou a letra D. E a letra E, era um pouco, você excluía ela, um pouco mais fácil de riscar, mas é difícil o tema. E TVP, o método de escolha, padrão, diagnóstico, é ultrassom, Doppler. O D-Dimer a gente até usa na baixa suspeita para excluir. Mas não é escolha. Num paciente vítima de trauma, então o D-Dimer vai, com certeza, estar muito alto. A gente não vai usar. Certo? Então, a questão difícil, de trauma com cirurgia vascular, gabarito letra C. Ó, agora sim, já estamos com 37 online. E a gente vai acompanhando aqui o chat, tá? Se alguém quiser mandar alguma pergunta. E a correção ao vivo. Próxima questão. Questão número 2 do BOSS. Manejo pré-operatório. Eu gostei dessa prova, porque das 20 questões, umas 15 eu falei em aula. Deixa eu ver mais pra cá, pra vocês me verem. As outras 5, os outros professores falaram em aula. Então, é uma prova boa. Manejo pré-operatório. Avaliação pré-operatória. Conduta. Recuperação. Considerando o tema. Falei que ia cair esse tema, né? Que é um tema muito quente. O que que você aceita? Qual está correta? Letra A. Tricotomia. Tem que ser realizada 24 horas antes. Um dia antes inteiro da cirurgia. E eu tenho que abranger o segmento todo da ferida. Eu vou fazer tricotomia abdominal completa por uma laparoscopia. Eu vou fazer uma cirurgia ambulatorial de um cisto no braço. Eu vou rapar o braço inteiro. É isso que ele quis dizer. Não. Tá errado isso aqui. Por dois motivos. Primeiro, que a tricotomia eu faço na véspera ou logo antes da incisão. Lá no centro cirúrgico. Depois da anticepsia. Se necessário. E eu faço com maquininha. Não usa lâmina. O que eu vou fazer? Onde eu vou cortar? Eu vou fazer vários cortezinhos por laparoscopia. Você vai tirar o pelo inteiro da barriga do doente. Aquele paciente que parece um urso. E vai fazer uma cirurgia no umbigo. Você vai raspar tudo. Coitado. Vai demorar mais pra fazer a tricotomia do que operar. Então não. E aí as outras de pré-operatório. Eu sempre falo isso, né? Pros alunos. Você tem que ir no bom senso. Você tem que ir na exclusão. Você tem que tentar entender o examinador. Olha porque a letra B tá errada. Eu volto a dar a dica, né? O eletrocardiograma deve ser solicitado a todos os pacientes que serão submetidos à anestesia geral. Para melhor, avaliação cardiológica pré-operatória. O paciente de 18 anos que não tem nenhuma comorbidade vai fazer uma anestesia geral para fazer uma cirurgia qualquer. Tem que fazer um eletro. Olha, a gente sabe que na prática todo mundo pede para todo mundo. Mas não tem que fazer. Não é obrigatório. Você precisa fazer avaliação pré-operatória. Vários pacientes vão ser risco baixo, com cirurgia de risco baixo. E não precisa fazer eletro para todo mundo. É o mesmo raciocínio da letra C. Radiografia de tórax são realizadas na rotina. Cirurgião odeia rotina. Na rotina pré-operatória a gente vai fazer quase nada. Ah, mas eu vou fazer uma cirurgia no andar superior do abdome. Então eu preciso fazer um raio-x de tórax para prevenir a telectasia. Não faz sentido nenhum o que está escrito aí. O raio-x é para casos selecionados. O paciente idoso, hipertenso, cardiopata, que tem comorbidades, que vai fazer uma cirurgia torácica, que tem alguma alteração na sua anamnese, você faz o raio-x. O paciente que não tem nada e vai fazer uma cirurgia de vesícula, que é andar superior do abdome, você vai prevenir a telectasia fazendo fisioterapia. É isso. E a letra D é muito boa. É maior, né? Na dúvida, você escolhe a maior. A letra D é o gabarito. Você escolhe a maior. Mas a letra D é muito boa porque eu falo em aula também. A gente discute isso, né? Os alunos perguntam. Do A.S. e do Clopidogrel. Então vamos ler a E antes. Os pacientes devem ser encorajados a parar de fumar. Todo mundo tem que ser encorajado a parar de fumar. Cigarro é uma desgraça. Se você fuma, pare. Pelo menos um dia antes da cirurgia. Eu vou operar amanhã, então eu vou parar de fumar hoje. Está tranquilo. E aí eu vou ter suporte hoje, operar amanhã e está tudo bem. Não, né, gente? Um dia não faz diferença nenhuma. Dois, três meses, idealmente. E aí sim, precisa de programa de aconselhamento formal, médico para ver se precisa de medicação, várias medidas para ajudar o paciente a acessar o tabagismo. Mas um dia antes não adianta nada. Ou suspende a cirurgia ou opera, porque não vai mudar. E a letra D está certo. Olha só, slide da aula. O antiaderente plaquetário AS e clopidogrel, idealmente, nós vamos suspender. Antes de cirurgias eletivas. Sete a dez dias antes. Porque é o tempo de meia-vida do AS e do clopidogrel. Agora, paciente com alto risco cardiovascular, que já teve um AVC, já teve um infarto, que o cardiologista fala, você não pode parar de tomar AS nunca. Eu vou avaliar o risco-benefício. É uma cirurgia pequena. É uma cirurgia com baixo risco de sangramento. E o risco dele ter um evento embólico é grande. Então não vamos suspender. Vamos operar direitinho, com muito controle, ficar de olho nele, fazer um bom cuidado e manter. É possível. E por isso o gabarito é a letra D. Eu vou avaliar risco-benefício. Uma alternativa bonita. Olha só. A utilização de AS deve ser mantida no paciente com risco, moderado a alto, de doença arterial. Perfeito. A não ser que a hemorragia seja maior o risco. Pronto. É isso mesmo. Avaliação de risco-benefício. A letra D está bonita. Não tem como discutir com ela. Agora as outras, todas, rotina, um dia antes. Aí você vai no Bom Filho. E essa questão é legal. Eu gostei. Certo? Vamos continuar a correção da prova de cirurgia do BOSS. Primeiras 20 questões. A gente está ao vivo no Insta também. Então, pessoal do Instagram, vem para o YouTube. Vem para o YouTube. Clica no link. Vem para o YouTube. A gente está discutindo a prova da BOSS. Tá? Tem 39 pessoas online. Essa prova foi uma prova bem legal, com muitas questões diferentes e padrões também. Uma prova com questões amplas, que dá para a gente discutir muita coisa, aprender, ver manha de prova, que com certeza vai cair nas próximas provas. Podemos apostar aqui que dessas 20 questões, pelo menos umas 3 vão ser bem parecidas com a prova do Enari, que vai vir aí no sábado. Aposto com vocês, porque eu sempre acerto, né? Dessas 20 aqui, eu acertei 15. Então, vai cair. Vale a pena estudar, vale a pena revisar. Então, pega a prova, vai lendo e vem discutir comigo aqui. Manda suas dúvidas. Ninguém interagiu ainda, mas o pessoal está entrando. Então, sai do Instagram, vem para o YouTube e manda as dúvidas. Vamos discutir a prova, discutir as questões. Beleza? A gente está organizando isso aqui. Eu já discuti as duas primeiras questões. Primeira questão foi ok, trombose venosa, no trauma, tema quente. E a segunda foi clássica de pré-operatório, que sempre aparece. Vamos para a questão 3. A questão 3, questão de via aérea no trauma. Quem diria que ia cair uma questão de via aérea no trauma numa prova de cirurgia de acesso direto? Eu não imaginava isso. Não é possível. E caiu, né? E a boss pergunta, manejo da via aérea é um grande desafio? Realmente, é um grande desafio. E o primeiro passo no atendimento do paciente vítima de trauma é a via aérea. A ABCDE do trauma. Vocês sabem disso. E aí, com relação a esse tema, o que queremos afirmar? Olha, começaram a aparecer no chat. Aí sim. Vamos para cima. Vamos para cima. Marília, onde eu encontro o caderno e gabarito de questões? Marília, a gente já tem. Acho que a equipe que está aqui ao vivo vai disponibilizar isso na plataforma dos alunos. Só pedir que eles vão liberar para os alunos a prova e o gabarito. Então, chamem os amigos para a gente corrigir a prova. Juntos. Estou no plantão, escutando a discussão como plano de fundo. Isso aí, vamos escutar, porque vale a pena. Finge que vai no banheiro com diarreia e assiste até o final da prova. Temos o PDF para os alunos. A gente vai liberar na plataforma, no KeyBank, provas de concurso. Acho que é isso. Alguém me corrija aí no chat. Se não, não for isso. E prova foda, sofri demais. Olha, cirurgia geral estava média. Não achei muito difícil, mas não era fácil. E era meio cansativa. A gente está corrigindo aqui. Você já participa e fala aí quais foram as mais difíceis, o que você achou das questões. Beleza? Vamos que vamos. Questão 3. Via aérea. Se o paciente... Essa aqui deve ter confundido um pouco os alunos, né? Mas é uma questão que a gente bate bastante na tecla. Se o paciente é capaz de se comunicar verbalmente, está falando, É pouco provável, pouco provável, que uma obstrução de via aérea, um problema no A, se represente um risco agora. Perfeito. O paciente conversa via aérea pérvia. Ele pode eventualmente evoluir com uma obstrução de via aérea depois? Pode. Agora, é pouco provável que seja agora. Lógico, está conversando. Alternativa clássica do A, primeira coisa que a gente vê. Está falando, está falando. Ah, está bom, vamos embora para o B. Mais ou menos assim, né? Então, essa questão é legal. Clínica acabou com os sonhos. É, quem gosta de clínica médica não tem sonhos, né? Porque, pelo amor de Deus. Então, eu não sei. O pessoal da clínica vai entrar daqui a pouco, eles contam para a gente como é que foi. Na entubação orotraquial das vítimas de trauma, o colar cervical não deve ser aberto. Essa pegou desavisados. Pois este é essencial para restringir os movimentos da coluna cervical. Eu falo na aula, eu falo para todos os meus alunos do ATLS. Eu vejo as pessoas na rua e eu falo isso aqui. O colar cervical faz parte da imobilização da coluna cervical e da coluna no paciente vítima de trauma. Todo paciente vítima de trauma vai ganhar colar cervical, head block e movimentação em bloco. A prancha é para transporte. Agora, eu preciso entubar, preciso avaliar meu paciente, preciso ver o pescoço do meu paciente, preciso fazer o A do meu paciente. Óbvio. Eu não posso abrir o colar? Eu não posso mexer no colar? É lógico que pode. Você deve. O colar trava tudo aqui, você nem abre a boca. Você só vai pedir ajuda, você não vai fazer isso sozinho. Uma pessoa profissional treinado com você, seu colega, o interno, o residente, o enfermeiro, vai imobilizar o pescoço do paciente e abre o colar. E ele continua segurando aqui. Você mexe, examina, faz sélico, entuba, faz o que você quiser e outra pessoa segurando o pescoço. Você não pode mexer na coluna cervical do paciente. Jamais. Só que você vai abrir o colar. Pelo amor de Deus. Então, letra B está errada. Pegadinha para os desavisados. Diz que foi muito nota de rodapé na clínica. Na cirurgia tiveram algumas notas de rodapé, isso é verdade. Por enquanto, não. Questão mais ou menos, questão 2 muito boa. Questão 3 legal também. Não é nota de rodapé isso aqui. É via aérea no trauma. Se não for entubado, não quero entubar meu doente, o oxigênio vai ser administrado por catéter. Máscara não reinalante 15 litros por minuto. É o próximo passo do A que todo mundo tem que saber. Então, letra C errada. A letra D é muito confusa. A permeabilidade das vias aéreas, via aérea pérvia, assegura uma ventilação adequada. A e B. Então, aqui ele tentou te confundir e falar que se o A tá bom, o B tá bom. Não, não tem nada a ver. A, via aérea e colar cervical, imobilização da coluna. B, ventilação e respiração. O paciente pode ter a via aérea pérvia e o pneumotórax hipertensivo. Ele tem uma via aérea pérvia e a troca gasosa dele não existe e ele vai morrer. Então, letra D tá errado. E letra E. Lesões traqueais ou brônquicas. Devem ser identificadas na avaliação secundária. Por meio de exame. Lesão traqueal? No A. Lesão brônquica? No A, no B. Infecência respiratória, estridor, enfisema do subcutâneo. O paciente tá morrendo. Não, vamos fazer uma tomografia aqui pra ver o problema. Não. Certo? Então, meus queridos, essa questão eu gostei muito, muito boa. Tá aí o slide explicativo de tudo que eu falei. Letrado, trauma, via aérea e coluna cervical. Conversei com o doente, ofertei a máscara, pus o colar cervical redblock. Se o paciente tá conversando, via aérea tá pérvia. Agora, se a via aérea não tiver pérvia, eu vou ter que garantir a via aérea segura. Agora, via aérea tá pérvia, eu oferto oxigênio e vou pra letra B. Né? E a letra B é ventilação e respiração. Às vezes a via aérea tá pérvia, mas não faz troca gasosa. Beleza? Então, questão 3, gabarito letra A. Próxima questão. Vamos continuar agora. Começou a entrar mais gente, tô gostando. Manda aí pro pessoal do plantão, pros internos, pra quem prestou a prova. Vamos corrigir, vamos discutir as questões. Mesmo quem não fez, vale a pena que a gente tá se divertindo aqui na segunda-feira e discutindo muitas questões relevantes para o próximo final de semana e para a sua vida. Próxima questão. Choque. Quem diria que ia cair choque e trauma numa prova de cirurgia, de acesso direto, né? Casos de choque. Não acredito. Casos de choque. Essa questão, eu quero que os clínicos intensivistas participam. Não, tô brincando. Participem. Ó. Choque. Conceitos. Que é uma prova que joga um tema pra você e põe várias afirmações com trocas de palavras. E você tem que ver qual é verdadeira e qual é falsa. É assim que você responde a prova da voz, né? TVP. Qual é verdadeira e qual é falsa? Aí tinha uma verdadeira. Pré-operatório. Via aérea no trauma. Choque no trauma. E ele vai jogando assim. Não é caso clínico. É um tema e verdadeira ou falsa, se tem uma verdadeira. Outra dica de prova, né? Pra você ir bem na prova. E a letra A já deixa a gente doido, né? Um valor normal de hematócrito descarta perda sanguínea. E perda sanguínea maciça vai cair muito a hemoglobina. Tomei um tiro na horta. Essanguinei. Colhi o HB. Vamos esperar o HB. Morreu. Colhi o HB na hora, tava 10. Ah, então não tá sangrando. Não, tem um tiro na horta e não tá sangrando, porque o HB tá 10. HB e HT não serve pra nada no paciente vítima de trauma no atendimento inicial. Sofrer um trauma, tá sangrando, eu vou transfundir. Não quero saber o HB. Nem o HT. Eu vou colher, tudo bem, protocolo, pra você ver depois. Pra você ver a evolução. Mas não serve pra nada, porque demora. Não descarta sangramento agudo. HB e HT normal não descartam sangramento agudo. O gravado. Ótimo. B. Valores de base ou lactato na gasometria arterial não são úteis. Olha a pegadinha. Se essa questão é a última da prova, você já tá cansado, já tá chorando, nem tem mais lágrimas pra cair, fica triste. Você não vê esse não são. Você não lê a palavra não. E você marca rápido. Cuidado. Valores de base excess, déficit de base, lactato na gasometria não são úteis pra determinar a presença e gravidade do choque. São úteis pra caramba. São um dos mais úteis. A microcirculação, base excess alterado, lactato aumentado, tá em choque. Tá sangrando. E aí ele veio pro choque e agora doenças. Muito boa essa questão, muito boa essa prova, porque tem vários assuntos na mesma questão. Você tem que saber tudo um pouco. Se o João do Trauma tem que saber, é muito legal. Ui! O tamponamento cardíaco no trauma é mais frequentemente associado ao trauma contuso. Você lembra da aula, você lembra da área de Zidler, você lembra do ferimento penetrante. Tamponamento cardíaco é muito mais comum em ferimento penetrante. Existe em trauma contuso também. Isso é mais comum no penetrante. Letra D é boa. No diagnóstico de pneu motórax hipertensivo, eu preciso de um raio-x pra funcionar. O paciente tá em choque obstrutivo, pneu motórax hipertensivo, desvio mediastino, hipotensão, taquicardia, insuficiência respiratória, turgência jugular, vai morrer. Faz o raio-x, chama o técnico que tá tomando café, que vai trazer a máquina quebrada e vai ter que buscar o outro, e fazer de novo o raio-x, chama ele antes de fazer a torcococentese. Claro. Letra E é muito boa. Mecanismos compensatórios podem prevenir a queda da pressão até uma perda de 30% da volemia. Eu também falo isso aqui, a gente bate nisso na tecla. Ah, o paciente não está em potenso, então ele não está em choque. Choque é um conjunto de sinais e sintomas. O diagnóstico do choque, hipoperfusão tessidual generalizada. Diagnóstico de choque é um conjunto de sinais e sintomas. O paciente pode estar em choque grau 2, grau 2, perdeu 1.000 NL de sangue, 1.500 NL de sangue. E ele não está em potenso. Mas ele está taquicárdico, começou a ficar taquipineico, já não faz tanto xixi, já está ansioso, letárgico, já é choque. E se você não fizer nada, ele vai evoluir pior, piora. Você vai esperar ele ficar em potenso, que é só no choque grau 3, que é mais de 30%, 25%, 30%, que perdeu 2 litros de sangue. Para ir em potenso? Para fazer alguma coisa? Claro que não. Então, meus queridos, está correta a letra E. Hipotensão é no choque grau 3, 4, 30, 40% de perda volêmica. Antes disso, tem taquicardia, vasoconstrição periférica, outras coisas. Choque é um conjunto, cuidado, questão muito boa. Estou gostando da prova até agora. Vamos para a questão 5. Está melhorando, já tem mais gente. Direto do plantão, vamos corrigir. Vamos corrigir, Felipe, manda aí suas dúvidas. Fala o que você é senhor de cirurgia. E a gente vai comentando juntos. Muito bom. Muito bom. Beleza. Próxima questão. Questão 5. Olha quem apareceu de novo. Questão 4. Pneumotórico supertensivo. Estava na letra D. Estava errado. Não era para fazer o raio-x. Aí ele foi promovido. Veio para a alternativa. Pneumotórico supertensivo. Vai cair pneumotórico supertensivo esse ano ainda nas provas de acesso direto? Lógico que vai, né? Pelo menos umas 20 vezes. Causa mais comum de pneumotórico supertensivo atualmente. Essa é difícil. E essa veio para ficar por causa do Covid. Atualmente. Talvez atualmente hoje. Talvez não mais. Mas é atualmente. E aí você olha e também, meio chatinha, porém dava para responder. Pneumotórico supertensivo. Lesão pleuro-pulmonar ou indirecional. Vaza ar para a cavidade pleural. Não sai para lugar nenhum. Colaba o pulmão. Fratura vertebral com desvio da coluna torácica. Trauma raquimedular. Vai causar paraplegia, choque neurogênico, choque medular. No máximo, uma lesão de partes moles. Ou morte. Agora, pneumo hipertensivo é muito raro causar assim. Vai ter que ser um negócio muito louco. A ventilação mecânica com pressão positiva em pacientes com lesão da pleura visceral. Ventilação mecânica com pressão positiva. O paciente está entubado, eu estou jogando ar. Ele tem uma lesão da pleura visceral. Covid. E aí essa ventilação sai pela pneumo visceral. Pneumotórico hipertensivo. É o mais comum. E atrogenia por catéter venoso central. Essa pode ser... o pessoal marcou. Só que essa é pneumotórax simples. Não hipertensivo. Ferimento transfixante por arma branca ou de fogo no tórax. Muito mais... é raro, né? Apesar de tomar tiro e facada por aí o tempo todo. É raro. Faz mais hemotórax. E barotrauma devido a intercorrências aeroespaciais. Claro, os astronautas estão o tempo todo... Tem muito astronauta tendo o tempo todo pneumotórico hipertensivo. Ah, eu peguei. Não, apagaram. Olha só. Alguém mandou aqui que já começaram com pediatria em outro lugar. Cara, a gente começa pela questão 1, né? A prova é de 1 a 100. A gente começa com a 1. A gente começa com cirurgia. Questão 1. Então, pelo amor de Deus. Tá? Ó. Causa mais comum de pneumotórax hipertensivo atualmente? B. B. Covid veio pra ficar. Certo? Letra B. Por quê? Porque das alternativas aqui, a mais comum é a ventilação mecânica com pressão positiva por causa do Covid. Dos pacientes entubados, dos pacientes com doenças pleuropulmonares graves. Se tivesse aí um trauma contuso, acidente automobilístico, você poderia pedir recurso. Você poderia discutir, iam ter evidências, literatura, várias coisas diferentes. Porém, não tem. É uma prova teste. A resposta é uma das 5. Então não inventa coisa. Não faz. Ó, meu Deus. Não. Você tem que escolher uma das 5. Você escolheu a menos pior. Beleza? Pneumotórax hipertensivo. Risco imediante de morte. Lesão pleuropulmonar. Beleza? Vamos drenar o tórax. Causa principal é trauma contuso. Mas a ventilação positiva aí com doença pleuropulmonar também é muito comum nos hospitais. Atualmente, ele deu a entregar, né? Covid é atual. Agora não tem mais. Beleza. Vamos para a próxima. Vamos para a sexta questão. Letra D, sem chance alguma. Ó, vamos voltar então. Pera aí que quando os alunos perguntam a gente interage. Letra D, sem chance alguma. É, foi o que eu comentei, Felipe. Olha, sem chance, tá? Por quê? Perimento transfixante por arma branca ou arma de fogo na cavidade torácica. Atualmente, é mais comum você ter um paciente em ventilação mecânica no hospital do que um paciente tomar um tiro e uma facada no tórax. Globalmente, no Brasil pelo menos, tá? E tiro e facada faz mais hemotórax ou hemopneumotórax, mas não hipertensivo. O hipertensivo é mais na ventilação mecânica mesmo. Então, pouquíssimas chances, infelizmente, tá? Mas é uma questãozinha um pouquinho mais chatinha, né? Questão seis. Vamos discutir questão seis. Essa aqui é chata também. Por quê? Porque fala em alça de balde. O que é alça de balde? É uma lesão abdominal em alça de balde. Eu nem lembrava desse termo mais, quase. Você tem que lembrar alça de balde, você vai ter que lembrar do sinal do cinto de segurança. As lesões abdominais com desaceleração brusca. Como se você fizesse assim com o balde e segurasse a alça, né? E aí faz a lesão em chicote. É isso que ele queria dizer. Você tinha que lembrar mais ou menos disso ou chutar isso. E aí você olhava as alternativas e conseguia ir, mais ou menos, excluindo também, né? Isso é o bom de prova-teste. Tiro, espingarda, escopeta, explosão. Nada a ver com alça de balde. Experimento penetrante, estilhamento. É uma explosão, não é uma alça de balde. Então você riscava a letra A. Rotura do seco por obstrução e alça fechada. Não, alça fechada, abdômen agudo obstrutivo. Perfura por pressão. Não tem alça de balde. Laceração do diafragma por airbag. Muito raro isso acontecer, né? Porque lesão do diafragma, geralmente, é um trauma abdominal contuso de alta energia com aumento súbito da pia muito alto. Então a pressão intraabdominal aumenta muito, muito rápido. E aí, algum lugar tem que ir as coisas. Então sobe pro tórax. Não é uma alça de balde. Agora, lesão do mesentério do delgado por desaceleração. Sofri um acidente automobilístico grave. Bati no vidro, ou fui ejetado, caí no chão, ou caí de grandes alturas, desacelerei rápido. O delgado tava indo junto com você, de repente desacelera. Aí você para e o delgado vai. E o mesentério dobra. Alça de balde. E transfixante, por víscera parenquimatosa, também nada a ver. Certo? Alça de balde não é alça fechada. Ele pôs pra confundir. É uma sacanagem. Mas tava lá explicando, ó. Sinal do cinto de segurança. Se tem sinal do cinto de segurança, tem trauma abdominal, pode ser cirúrgico, lesão de víscera oca. Então, a letra deu gabarito. Meio chatinha pra quem nunca ouviu o termo ou imaginou alguma coisa desse tipo. Surreal. É, Leonardo. Pra quem não é especialista em trauma ou nunca ouviu o termo, realmente é meio chato. E você tem que ir por exclusão. Tinha dois penetrantes, tinha um abdômen agudo. Você vai excluindo, tá? Mas, realmente, essa aí é mais chata. Foi sádica. Foi um pouco chata mesmo. Mas, infelizmente, não cabe recurso. Ai, caramba. Beleza. Próxima questão. Perimento. Perimento. Essa também, bastante trauma, né? Nas primeiras questões da boss. Sempre cai muito trauma, né, gente? Perimento na transição toroco-obdominal. Olha o tema quente do especialista que eu avisei pra estudar. Perimento na transição toroco-obdominal. Projétil de arma de fogo. Ou arma branca. Blá, 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 blá. Limites da transição toroco-obdominal. Olha que perguntinha sacana. E se você não tivesse feito um flashcard, tivesse decorado ou lembrado de um limitezinho? Ferrou. Você não acerta nunca. Então tem que decorar. E eu... Tem que decorar. Né? Então vamos voltar. Limites. Transição toroco-obdominal. Porque é importante. Se eu tiver um ferimento penetrante na transição toroco-obdominal, eu preciso avaliar tanto se não pegou o tórax, quanto o abdômen, quanto o diafragma. Então eu preciso saber esses limites. E o limite superior, fiquei empolgado. O limite superior é o quarto. Tá aí o desenho. Quarto espaço intercostal e sétimo espaço intercostal. Mais ou menos. Atrás. Ele é alto aqui e vai descendo assim, né? E lá atrás é o sétimo. E pra baixo, a transição é o rebordo costal. Pra baixo do rebordo costal é só o abdômen. E aí o limite lugar certo era a letra, me confundi tudo aqui, a letra C. Porque é o quarto espaço anterior, linha mamilar, pra quem tem o mamilo reto. E sétimo, lá atrás. Ah, mas não tava escrito sétimo, eu decorei sétimo. Tudo bem, né? Mas tava escrito segunda vértebra lombar. Você imagina mais ou menos onde tá a segunda vértebra lombar. E olha só as outras opções. Segundo espaço intercostal não é. Né? Segundo espaço intercostal é muito alto. Quarta vértebra é muito baixo. Emiclavicular? Emiclavicular é assim, né? Também não é. Rebordo costal é o inferior. Emiclavicular, rebordo costal. Chifoide e primeira vértebra. Não. Então a única possível era a letra C. Decorebinha. Questão ok. Que quem decorou, quem viu a aula, acertou. Poucos casos clínicos, muitas definições ou epidemiologia. Perfeito. Muito mesmo. Decoreba sobre o tema. Coisas que a gente tem que ir decorando e fazer flashcard, porque eles gostam de perguntar. Chato mesmo, né? Não tem um caso clínico pra você dar uma conduta? Teve pouco. Algumas alternativas tinha, se excluía ou não. Exato. Vamos para a próxima. Mais alguém participando? Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Não. 80 pessoas online. Traga uns amiguinhos. Vai ficar gravado pra depois. Então vamos participar. Questão 8. Também é uma questão grande. Blá, blá, blá. Blá, blá, blá. E aí ele pergunta... A pergunta capciosa. E aí você tem que ir por exclusão também. Ele pergunta... Quem a gente pode esperar um pouco pra operar? É isso que ele pergunta. Entendeu? Quem a gente pode esperar pra operar? É isso que ele pergunta. Pode ser adiado por algumas horas. Aí a gente tem que ir por exclusão. Então vamos por exclusão. Certo? Fala da apendicite aguda. Estável hemodinamicamente. Estável hemodinamicamente. Sem disfunção orgânica. Menos de 3 dias de história. Sem fluido, perfuração e fecalito. Gostei. B. Letra B. Paciente afebril. Com uma disfunção orgânica, já tá pior que a letra A. Já não dá pra escolher essa. Cinco dias, já tá pior que a letra A. E não tem abscesso. Tá bom. Então não gostei. Já é melhor a letra A. Jovem. Sem disfunção. Menos de um dia de história. Presença de abscesso. É muito pequeno o abscesso. É muito pequeno o abscesso. Quero brigar. Podemos brigar. Porém é muito pequeno o abscesso. Mas é um abscesso. Quer dizer que perfurou alguma coisa ali. A A tá melhor que a C. Mesmo se quiser brigar. A A é melhor. Escolhe a melhor. A menos pior. Idade menor que o que tá? Anos. Alguns vão dizer que é jovem ainda. Uma disfunção. Já tem disfunção. Uma semana de história. Já não dá. Ah, esse aqui tá gravíssimo. Tem que operar logo. Letra E. Afebril. Sem disfunção. Menos cinco dias. Luído e fecalito. Mal prognóstico. Tem que operar. Então por exclusão. Você escolher a letra A. Tá? Lembra. Apendicite aguda é suspeita clínica. Hoje em dia a gente faz tomografia pra todo mundo. Tudo bem. Porque eu tenho suspeita clínica. Eu tenho que operar. Se eu tô na dúvida. Eu faço exames. Escórdia alvarado. Me ajuda. Agora pra operar. Tem que operar logo. Agora quem que pode esperar um pouquinho mais? Quem que pode esperar um pouquinho mais ela entrar? Fazer antibiótico, analgesia, conversar. Se chegou às três da manhã eu planto o seguinte e opera. Né? Agora os outros não podem porque tem disfunção orgânica, porque tem abscesso, porque tem líquido livre. Não dá pra operar. Não dá pra esperar. Na prática, claro que dá pra esperar. A gente espera, né? Infelizmente. Às vezes não tem sala. Esperam. Mas é uma prova teste das cinco opções. Qual que pode esperar mais? Qual que tá menos, pior? Letra A. Não brigo. Beleza? Metade da... É sobre escolha melhor. Principalmente prova teste. Tem cinco alternativas. Quatro alternativas. O examinador quer que você escolha uma das cinco. Pra que você vai ficar pensando em outras coisas? Escolhe a que é certa e acabou. Não inventa moda. Tá? Por qual motivo não poderia ter fecalito na tomo? Olha, fecalito, principal causa de apendicite aguda nos adultos, é um sinal prognóstico de que as coisas não vão melhorar. Na verdade, nada vai melhorar sem a cirurgia. Mas o fecalito, ele é um sinal de pior prognóstico, porque é um fecalito obstruindo a luz do apêndice. Então, vai ser pior pra drenar, vai obstruir mais rápido, vai perfurar mais rápido. Tem que tirar o fecalito de lá. Tá? Inclusive, fecalito é uma contraindicação relativa a fazer a drenagem percutânea e a apendicectomia de intervalo. Certo? Questão 9. Pancreatite aguda. Quem diria que ia cair pancreatite aguda numa prova de cirurgia? De acesso direto, né? Pancreatite aguda. E caiu mais do que pancreatite aguda. Caiu step-up approach e epidemiologia de novo, né? Próximo ano, quem for fazer prova da BOS ou dicas, ou quem estiver assistindo isso aqui muito depois, prova da BOS, tem que estudar epidemiologia, dados, principal, mais comum. Tem que revisar isso pra prova da BOS, direcionado. Pancreatite aguda. A maioria das pancreatites são moderadas e graves. Disfunções severas. Se isso fosse verdade, ninguém... Ia todo mundo morrer de pancreatite. Ia ser um desespero essa doença. Ia fazer colestesté profilática. A maioria das pancreatites, 85%, 80%, 90%, são leves. Pancreatite aguda leve é muito mais comum. E faz sentido... A está errada, porque a B está certa, né? A necrose pancreática, 15%, 20% dos casos de pancreatite aguda grave, tem disfunção orgânica em até 40% dos casos. Necrose pancreática é grave. É raro, mas quando tem, é ruim. Demais. Pseudocisto é um fator pior prognóstico e ocorre na fase inicial. Não, o pseudocisto pancreático é uma lesão encapsulada, pancreática homogênea, que vem na fase tardia, depois de 4 a 6 semanas. E é benigno. Prognóstico não é bom, mas não é um prognóstico ruim. A necrose pancreática é mais aguda, é mais severa e é um prognóstico péssimo. Letra D. Gás na tomografia é sinal sugestivo de infecção. Perfeito. Vou ter que dar antibiótico, drenar as coleções, fazer o step-up approach. E está presente em 90% dos casos? Aí todo mundo tem infecção em necrose pancreática grave e morre de infecção. Não, está presente em 10%, nem isso. Letra E. Indicar precocemente a drenagem ou qualquer tipo de intervenção na necrose é a conduta adotada nos últimos 20 anos. E é o preconizado é fazer procedimento, abrir a barriga, mexer no pâncreas, cutucar o vespeiro em 5 dias na fase aguda. Porque é onde tem a necrose delimitada. A necrose delimitada é tardio. Aí eu mexo. Quanto menos eu mexer na fase aguda inflamatória, melhor. Antigamente eu operava, morria todo mundo. É o conceito de step-up approach. A gente vai começar com suporte clínico intensivo, depois drenar as coleções. Cipsa faz mais dreno, faz mais procedimento. Cada vez um pouquinho, né? Devagar. Por último a cirurgia. Mas sempre eu tento postergar as invasões. E a coleção infectada, se tiver gás, eu vou drenar, preferencialmente por radiointervenção. Sempre tentar esfriar o processo. Na pancreatite aguda grave. Letra B, gabarito da questão. Pessoal, mandou a nota de corte aí. Quem estiver participando, quiser saber, vai mandando as notas de corte, a gente vai anotando. Vamos ver o resultado daqui a pouco, né? Daqui a alguns dias. E chamem os amigos, vamos participar da correção. Mandem suas dúvidas. Chegamos na metade? Falta uma pra metade. Questão 10. Hérnias da parede abdominal. Questão de hérnia. E mais um pouco sobre conceitos, né? E aí tem que ir no exclui, confirma. Mesmo estilo de pergunta. E aí a gente vai responder também na base do bom senso. Hérnias são, em sua maioria, letra A, um distúrbio do metabolismo do colágeno. E um dos principais fatores é o colágeno 2 e 4. Hérnias. Fraqueza da parede. Pode ter desnutrição envolvido, distúrbios de colágeno envolvidos. Porém, não é o principal e não é do 2 com 4. E tem também aumento de pressão intra-abdominal envolvido. Hérnias umbilical. É um defeito facial na linha alba entre o processo chifóide e o umbigo? Não. É no umbigo. São comuns em crianças. A maioria resolve. Tudo bem. É muito comum. Adulto tem, criança tem, todo mundo tem. É pequeno. É uma comunicação da cicatriz umbilical que ficou patente para que eles da parede aumenta. Não tem nada a ver com o processo chifóide e o umbigo. Aí é epigástrica. A maioria das hérnias epigástricas são sintomáticas. A maioria é assintomática. Tem neonato e criança? Tem. E as hérnias assintomáticas, a maioria resolve espontaneamente. Então, uma se luta com a outra. Letra D. As duas estão erradas, né? Letra D. A hérnia abdominal é a forma mais comum de hérnia. A hérnia abdominal externa. Isso eu nunca tinha ouvido. Achei muito bom. A hérnia abdominal externa ou a hérnia abdominal da parede abdominal, em detrimento da hérnia abdominal interna, que é uma hérnia interna, fala com o pessoal da gastro, a hérnia da parede é muito mais frequente. Perfeito. Hérnia inguinal, ombilical e o femoral são comuns. Muito mais comuns que a hérnia interna. A hérnia femoral é o segundo tipo mais comum de hérnia primária. É raro a hérnia femoral. É mais comum em mulher, porém a hérnia mais comum na mulher é a hérnia inguinal. Caiu de novo esse conceito que cai todo ano. O estrangulamento é uma manifestação mais comum. 40% das hérnias femorais são diagnosticadas na urgência, encarceradas e estranguladas. São mais comuns em mulheres, mas são raras. A hérnia femoral, que é abaixo do ligamento inguinal, é mais comum em mulheres mais idosas, emagrecidas. E ela é medial aos lados femorais. É difícil o diagnóstico. É uma dor estranha, dor crônica. É difícil sentir o abalamento. E aí encarcera, 40%. E aí o paciente chega no pronto-socorro grave. Tem que operar logo. Mas é raro. Então letra D é a opção correta. Estou morrendo de frio aqui, que eles estouraram o ar-condicionado. Estão me torturando aqui para corrigir essa prova, viu? Pronto. Já foi metade. Vamos para a próxima. Continuem compartilhando a live, participando aí da correção. Mandem suas dúvidas e perguntas. Questão 11 da Boss. Com imagem. Então agora, veio um casinho. Veio uma imagem. Parou de epidemiologia, né? Porque as 10 primeiras estavam difíceis de engolir. Sempre começa a ler a questão, vou começar a ler a questão. Quadrante inferior, direito do abdômen, com dor aguda. Apêndice aguda. Não quero ler mais nada. Histórios, exame físico, às vezes não dão certo. E aí eu faço imagem. E a imagem ajuda para documentar e ajudar a indicar a cirurgia. Perfeito. Legal. Gostei da aula. As setas da imagem da tomografia demonstram o quê? Aí ele mostra uma tomografia. Legal a tomografia. E aí a gente precisava ter conceitos básicos de imagem e também olhar o enunciado. E aí ele mostra uma seta aqui, na altura da crista ilíaca. E tem um salsichão aqui, perto do Pessoas. E ele ainda aponta? Quem que ele aponta? Um fecalito. Olha só, um negocinho branquinho, parecido com o osso, dedo da barriga. Fecalito. Aí na outra incidência, ele põe a seta lá embaixo. Ah, mas tem um negócio branco aqui. Nem vi, ele quer saber da seta. A seta está lá embaixo, na pelve. E a seta na pelve ainda mostrando o fecalito e o salsichão. E a pergunta é... Deixa eu voltar. A pergunta é... Qual é a estrutura? Qual a doença? Colestite aguda, na pelve? Pancrétite aguda, na pelve? Ilho biliar. Neoplasia de ilho. Em cima do Pessoas, na pelve, com fecalito, com salsichão, sem distensão de alças? Dor no inferior direito? Apendicite aguda, gente. Ilho biliar. Ah, mas tem um cálculozinho lá. Tudo bem. Mas não tem nenhuma distensão de nada de alças. Não tem mostrando a vesícula, pra você ver pedra ou fistona na vesícula. Tem o salsichão, fecalito, na pelve. Vai no comum. Dor inferior, direita. Apendicite aguda. Essa questão é mais legal. Porque é de imagem, né? Beleza. Melhorou essa questão? O que vocês estão achando aí? Ó, ó, que legal a notícia, ó. Provem PDF e gabarito do Boss no QBank já disponível para os alunos. Vai lá, baixa a prova, baixa o gabarito, abre aí e acompanha em conjunto com a gente. E chama a galera pra acompanhar e tirar as dúvidas. Porque depois que eu sair daqui, não tem mais dúvidas. Aí vocês vão ter que só assistir. Cobra um porcentagem. Realmente, Matheus, é meio chato cobrar porcentagem. Mas se você esquecer a porcentagem e transformar em conceito, fica uma questão legal de pancreatite. Qual é mais comum? Pancreatite aguda grave ou leve? Leve é mais comum. Dá pra responder. Pancreatite aguda grave. Traz disfunção orgânica, sim ou não? Sim, dá pra responder. Necrose pancreática. Pseudocisto. Inflamação. Eu quero operar e mexer logo ou depois? Esperar, postergar. Dá pra responder a questão. Não precisa decorar as porcentagens. Eles põem lá pra atrapalhar. Mas você transforma em palavra e consegue responder o teste. Certo? Próxima questão. Idoso de 68 anos. Essa o Felipão me deu umas dicas. Eu acertei, mas tem umas dicas pra gente discutir mais. Idoso. Dor crônica. Diabetes. Lesão sólida, heterogênea na cabeça do pâncreas. Com dilatação do ducto principal. Fez tomografia. Não tem metástase. Não tem mais nenhuma outra coisa. Asa 2. Qual o diagnóstico e a conduta? E aí as opções eram. IPMN, adenocarcinoma, neoplasia cística, pancreatite. Aí você olha. Hum, não estudei, não sei. Hum, 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 hum. Beleza. IPMN. Neoplasia cística, mucinosa, intraductal. Pode até dilatar o ducto principal. Porém não é sólida, heterogênea. E não dá diabetes. Menos comum. Além do que, a letra A é igualzinha à letra D. Então tem duas corretas. B. Adenocarcinoma de pâncreas. Tumor periampular mais comum. Pode dar diabetes. Dor crônica. Verde de peso. É na cabeça do pâncreas, 70%. Gostei mais da B. Neoplasia cisticacerosa. Não é sólida, heterogênea. E pancreatite cefálica. Dor em faixa. Inflamação do pâncreas. Não sólida, heterogênea. Por exclusão também, você ia lá e escolhe a B. Adenocarcinoma do que tal de pâncreas. Tumor periampular mais comum. 70% é na cabeça. O prognóstico realmente é ruim. Porém esse paciente não tinha nenhum problema no estadiamento. É um que deu sorte, que é desses 20% que é operável, né? Cirurgia GDP curativa, quando você consegue pegar rápido. Resposta, letra B. Certo? O Cael perguntou. Ah, 15 a 20% de necrose pareceu demais. Tudo bem, Cael. Em algumas estatísticas, pancreatite aguda grave com necrose é 15, é 20, é menos. Mas você não precisa saber. Ah, acho que é muito. As outras alternativas estavam erradas. Essa é boa. Ah, se for 10%. Tudo bem, tá parecido. Não se vicinem os números. Não tenta decorar. Vocês não vão decorar as porcentagens? Eu não sei. Ninguém vai decorar. Mas você analisa a questão e vê a melhora, entendeu? Não briga. Pancreatite aguda grave é menos comum. Tem uma meta-análise... Ah, não é. Vocês têm que compartilhar pra poder passar na prova. É isso mesmo. Tá bom. Próxima questão. Questão 13. É uma questão de HDA. HDA. Meio confusa também essa questão de HDA, né? Eu não gostei muito. Eu conto uma história e pergunto vários fatores. Mas o tema é varizes esofágicas no paciente com cirrose. Child B. HDA, hematemese. Melena, primeira coisa. Eu preciso fazer um preparo pra endoscopia de urgência pra controlar o sangramento. Mas o paciente às vezes chega instável. Então eu preciso me preparar pra controlar o sangramento, evitar o ressangramento e prevenir a mortalidade. Então eu vou dar o meprazol, vou transfundir se necessário, fazer a estabilização inicial, cuidados com via aérea. Tudo aquilo que a gente sabe. Vai fazer a endoscopia, vou olhar as varizes, vou ter que ligar as varizes, né? Posso usar o trotídeo e terlepressina também. E eu preciso da endoscopia. A endoscopia vai me falar se é varizes gástricas, varizes esofágicas, vou classificar e fazer ligadura elástica. Que é o padrão. Algumas eu posso até discutir, principalmente as gástricas, fazer injeção de cenoacrilato. E aí a gente discute mais um pouquinho sobre a hipertensão portal e a insuficiência hepática, né? A hipertensão portal, por causa da cirrose hepática, aumenta a resistência hepática ao fluxo sanguíneo. Por isso faz varizes de esofago. Então não é diminuição, é aumento. Letra B. Beta-bloqueador é bom na profilaxia secundária. Ajuda. Reserva hepática do child B não, olha, não tem relação com o prognóstico. Claro que tem. Paciente que tem child B, child C, paciente patopata, tem mais risco de sangrar. Aí a letra D luta com a C e a letra D tá certa. O calibre da varizes, quanto maior a varize de esofago, mais chance dela romper. E quanto pior a função hepática do paciente, mais chance dele ter HDA e ter varizes. E eu não vou usar a gente de esclerosante, eu vou ligar as varizes. Então a resposta aqui, letra D. Varizes esofágicas, ligadura. Muito bom, até agora dúvidas? Já daqui a pouco acaba a cirurgia. Acredito que o pessoal esteja preparado já pra entrar com as próximas especialidades, pra corrigir toda a prova com vocês. Se alguém tiver grupo de WhatsApp, da Autorrino aí do BOS, manda aí o link no chat, pessoal. Então vamos participar da correção ao vivo. Próxima questão. Trauma crânio encefálico. Aqui é decoreba de novo. Eles variam um pouco, né? Trauma crânio encefálico. Tríade de Cushing. Não acredito que eu tinha que decorar isso. Meu computador tava com som, eu tirei aqui, ó. Internato. Escleroterapia com cianoacrilato. Serve pra varizes de fundo gástrico. Perfeito. Tríade de Cushing, qual é? Essa aqui, decorei, decorei, não decorei e pulei. Tríade de Cushing. TCE grave com hipertensão intracraniana. Vai fazer hipertensão, bradicardia, bradicardia, bradipineia, ou alteração do ritmo respiratório. Letra A. E a gente lembra da hipertensão intracraniana. A gente com TCE grave, com uma lesão focal causando efeito de massa, ele vai ter assimetria de pupila, vai ter miose, vai poder decorticar, rebaixa, né? Faz um glálogo baixo. Depressão respiratória. Tríade de Cushing, hipertensão, bradicardia. Primeira coisa, tem que fazer soft pack, tomografia de crânio, chamar o neurocirurgião, posso fazer uma sedação e usar droga vasoativa. Depois disso, é tudo segunda linha, é tudo discutível na literatura, mas o importante é fazer logo o diagnóstico e ver se tem que fazer a craniotomia ou não. Tríade de Cushing, hipertensão, bradicardia e depressão respiratória. Muito bom. Vamos continuar. Faltam cinco questões de cirurgia. Até agora tudo bem? Alguma outra dúvida aqui no chat? Não. Estamos indo bem, discutindo bastante as questões. Tô falando muito. Quem quiser, manda as coisas aí. Vamos que vamos. Questão 15, enorme essa questão. Caso clínico, alguém queria um caso clínico, né? Primeira, olha que absurda. Primeira de caso clínico. Ai, o pointer aqui eu sofro. Mulher jovem. Colelitise. Dor. Unipalcônio direito. Icterícia. Poloriacolia fecal. Síndrome quitérica. Péreo e calafrio. Obezinha. Sobrepeso. Ictérica. Normocárdica. Normotensa. Febril. Dois, né? Quem é bom já sabe o que eu tô fazendo aqui. Dor. Bé, bé, bé. Murph negativo. Murph negativo. Laboratorial ultrassom com dilatação das vias bilhares. Pronto. Matei. O que que ela tinha? O que que ela tinha? Ela tinha um sinal sistêmico de inflamação. Tinha febre. Tinha leucostose. Tinha um sinal de colestase, quiterícia, síndrome quitérica. Tinha bilirubinas elevadas. E tinha um ultrassom com dilatação da via bilhar. Eu nem preciso da ressonância. Ela fecha critérios de Tóquio pra colangite aguda. Aí você pode olhar a ressonância. A ressonância, vesícula biliar, cheia de cálculo. Colédico, um cálculo. Ele ajuda. Colédico, setinha, o colédico branquinho e uma bolinha preta no meio do colédico. Tem cálculo no colédico. Tem colédico colitíase e tem colangite. Ecterícia colestática em razão da colédico colitíase e colangite aguda. Critério de Tóquio. Não tem como discutir. Vou internar, dar jejum antibiótico e fazer CPR. Perfeito. Não é processo inflamatório crônico periampular? Nada a ver. Não é. Não é. Ecterícia hepatocelular é colestase. Mirise tipo 4 seria uma fístula colecistohepática total. O cístico com o colédico juntos, numa coisa só. Ia ser outro quadro clínico. E não ia dar pra fazer cirurgia por vídeo. Ia ser muito difícil. Ia ter que fazer biliodigestiva. Até teria que fazer biliodigestiva mesmo. Mas não tem biopsipático e o resto tá errado. Letra C tá certa. Neoplasia periampular. Um dia de dor. Sem nenhuma outra coisa na imagem. E colestite crônica calculosa. Não tem murph. Não tem dor no hipocondro direito. Tem um cálculo no colédico. Questão muito legal. Essa é caso clínico. É critério de Tóquio. É imagem. Questão 15 é melhor. Questão da prova, ao meu ver. E aqui tem os critérios de Tóquio pra colangite aguda, que a gente calculou. Certinho, bonitinho, sem dúvidas. Resposta letra C. E aqui, ó. Uma cana que eu não gosto muito também, mas que também pode ajudar. A Aline Monteiro falou da tríade de Charcot, que é só 30% de sensibilidade e especificidade pra colangite aguda. E a penta de de Reynolds também é 50%. Então, não serve mais. A gente não usa pra diagnóstico. Porém, pras provas usa. Tá? E eu acho que ela tinha até a tríade de Charcot mesmo. E não tinha a penta de de Reynolds. Mas nem precisava. A gente usa critérios de Tóquio, que é muito melhor. Nem falei desses negócios aí. Isso aí se eu decora pra prova, né? Infelizmente. É verdade. Ah, não tem tríade de Charcot, então não é colangite. Hum, vai perder o diagnóstico. Beleza. Mas, respondemos. Próxima. Olha. Duas questões de pancreatite aguda na mesma prova. É trauma. É abdômen agudo. É o que vai cair. É o que sempre cai em todas as provas. E caiu um monte. Caiu 20 questões. Caiu 18 disso. Tem uma tomografia. Então, começou a ter caso e tem imagem. E tem uma lesão sólido-cística bem delimitada. Limitada num paciente com pancreatite aguda. E aí, o que é isso? É um pseudo-cisto, né? Cadê a resposta? Letra E. Principal complicação da pancreatite aguda grave é o pseudo-cisto. Então, vamos voltar. Letra E. Pseudo-cisto da cauda. Pseudo-cisto da cauda do pâncreas. Necrose pancreática ia ser um paciente em fase aguda, com muita dor, ou cirs. Ia estar o pâncreas todo grandão, heterogêneo, às vezes com gás e líquido. Abscesso também seria, né? Abscesso peripancreático, abscesso intrapancreático. Seria mais heterogêneo, com debris. E um cisto adenoma, nada a ver. Pseudo-cisto pancreático. E tem que lembrar dos diferenciais, que a gente já discutiu um pouco. Coleção líquida, pseudocisto, coleção necrótica, ou a necrose mesmo. Aqui era pseudocisto, certo? Muito bom. Estamos acabando cirurgia geral. E enquanto isso, vocês mandem o resto das dúvidas, eu e o pessoal participando, e a gente vai acabar de discutir as últimas questões. Agora, tem uma, ok? Depois tem umas chatinhas, e a gente acaba. Decoreba também, né? Mais uma decoreba. Abdômen agudo, sinal de Jobert. E aí? Quem decorou os sinais simiológicos de abdômen agudo acertou. E é uma pergunta capciosa. Mas é decoreba que estava lá na aula, olha só. Estava lá na aula, ó. Sinal de Jobert, slide da aula. Perda da maciceis hepática, punho-percussão, não empolgou direito, na loja hepática. Sinal de pneu peritônio. Letra B. Perda da maciceis hepática, punho-percussão abdominal, blá 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 blá. Certo? Os outros nem são sinais, né? Ou até tem um nome aí que a gente nunca ouviu. Mas, não é Jobert. Um é peritonite, o outro é McBurnie. Tá escrito McBurnie na alternativa, então não é Jobert. E essa aqui era a decoreba master, sem enrolação. Muito bom. Essa aqui é a mais sacana de todas. Muito sacana. Muito rodapé. Essa eu concordo com vocês. Muito específica. Que a gente pesquisou e achou a resposta e realmente não cabe recurso. Mas é um absurdo. Mas olha só. Estudo novo, Michels, mostrou lá que o suprimento arterial do baço é muito variável. Nunca é o mesmo a vascularização terminal. E fez vários estudos de vários baços e mostrou que a divisão magistral é até 30%. E a divisão distributiva é 70%. E a ramificação é precoce ou distal e viu que muda muito o baço. Olha que absurdo. E aí você respondia assim, tá? Que a letra E. A divisão magistral é 80%. E a divisão distributiva da vascularização esplênica é 70%. Agora, você tinha que lembrar um pouquinho das outras anatomias que dava pra você excluir um pouco. A artéria esplênica é ramo do tranco celíaco. A veia esplênica vai juntar na mesentérica superior virando a porta. Os vasos curtos gástricos são ramos da esplênica e estão na grande curvatura. Então você ia excluindo a letra A, B, C e D. Você excluía vasos curtos na grande curvatura, excluía a letra D. A veia esplênica vai por trás do pâncreas e junta com a mesentérica inferior virando a porta. A mesentérica superior virando a porta. A artéria esplênica é ramo do tranco celíaco e letra A também exclui porque é gástrica curta, como a gente falou. Certo? Então era letra E. Essa questão é chata. O Felipe ficou chateado que a questão é criminosa. Felipe, realmente é uma questão mais específica, de rodapé. Mas se você estudasse um pouco de vascularização abdominal, troncos celíacos e seus ramos, você conseguiria dar um chute. Mas realmente, pior questão da prova, tá? Porque você nunca ia saber a letra E. Você tinha que excluir as outras. Sacana pra caramba. Essa prova é do Hospital de Olhos de Sorocaba, que tem otorrino e oftalmo. Oito vagas pro oftalmo, três vagas pro otorrino de acesso direto. Um hospital bom, muito legal, que muita gente prestou. E é uma prova boa pra treino também, tá? Mesmo que você não prestou ou não vai prestar, vale a pena estudar. Porque são questões recentes, atuais, pra gente estudar pra reta final agora que tá chegando aí. Acertei no chute, viu? Acertou no chute. É isso que vocês têm que aprender aqui. Eu vou ensinar vocês a acertar as coisas no chute. É o que importa. Acertar no chute e passar. Depois a gente vê o que faz. Beleza? Asa 6. Decoreba maior impossível. Essa questão aqui, não sei por que tá aqui, né? Pô, deve estar na parte clínica. Intensiva, anestésia. Tá bom, vamos pôr na parte cirurgia. Vamos ver se eles sabem o que é asa 6. Pô, sacanagem por uma questão de prova assim. Decoreba. E aí, o que que é asa 6? Asa, Asa. Associação Americana de Anestesiologia. Uma classificação pré-operatória pra avaliar risco cirúrgico, estado físico do doente, risco cardiovascular. E eles falaram, vamos criar a asa 6. Pra que que serve a asa 6? Decorei, decorei. Não decorei, chutei. Aí tem vários pacientes vivos. Uma recém-morta e uma morte cerebral. Asa 6 é morte cerebral. Tá? Ficou fora de foco, desculpa. Não tem problema. Asa 6. Letra C. Morte encefálica. Asa 1 é ígido. Ninguém é asa 1, porque se você tem etilismo social, você é asa 2. Então, eu já sou asa 3. Tô brincando. Asa 2, doenças leves. Asa 3, doenças moderadas. Asa 4, doenças graves. Pensa assim pra decorar, né? Asa 5, moribundo. O B seria uma asa 5, né? Parada cardíaca. Ou nem isso. É a asa 5. E morte encefálica, asa 6. Tá bom? Pra doar órgão. Então, vamos operar, porque ele vai doar órgão. Então, precisa fazer o asa. Asa 6. E a última questão deve ter dado discussão também. Vamos ver aqui, antes de eu encerrar a parte de cirurgia, a melhor parte, a melhor especialidade, com as primeiras 20 questões da prova do BOSS. Antes de eu encerrar, vamos ver se a equipe aqui tá pronta. Vou esperar ele darem sinal de vida. E vamos discutir essa questão, que deve ter dado um pouquinho de briga também. Não cabe recurso, porém é chata, né? Vamos ver o que vocês acham. E, além disso, o que vocês acharam da prova de cirurgia, se vocês têm mais alguma dúvida, porque eu vou acabar aqui, vou almoçar e vou partir. E aí, só no Instagram ou no WhatsApp, tá bom? Então, me contem alguma dúvida de cirurgia, alguma pergunta, e vamos discutir essa última questão. Principal, a apresentação de urgência do câncer coloretal. Câncer coloretal, uma das principais neoplasias da atualidade. O principal tipo é o adenocarcinoma. Pode ser sigmoide, reto, colo direito. O paciente vai ter uma evolução longa, crônica. E aí ele começa a ter perda de peso, mal-estar, sangue nas fezes. Todo mundo com mais de 45 anos tem que fazer colonoscopia. Mas o câncer pode ir na urgência. Tô enrolando aqui pra ver se alguém responde alguma coisa, ninguém falou nada. O paciente com câncer pode aparecer na urgência. E aí o adenocarcinoma coloretal, ele pode obstruir. Em top faz obstrução intestinal, abdômen agudo obstrutivo. Ele pode perfurar, abdômen agudo perfurativo. Ele pode sangrar, tanto com um sangramento maciço e fazer uma enterorragia, quanto um sangramento mais chato e fazer uma hematoquesia. E pra fazer a icterícia obstrutiva, ou ele tem metástase num lugar muito ruim, ou o câncer já cresceu demais que entupiu tudo. Muito raro isso aqui, né? E a linha acertou. Letra A, obstrução intestinal. É a principal apresentação de urgência. O paciente chega com dor abdominal, distensão parada, eliminação de fezes e flatos, obstrui. Tá obstruído, é um abdômen agudo obstrutivo, é uma urgência. Eu tenho que operar. É a principal apresentação do paciente com câncer coloretal. Pronto, socorro, perfeito. Ah, mas pode perfurar? Pode perfurar. Mas geralmente quando perfura é porque já tá obstruído. E não é tão comum. Ah, mas pode sangrar? Pode sangrar. Mas é enterorragia de um câncer? É raro. É raro ter enterorragia. Normalmente é um sangramento crônico. E aí pode ter muito sangue nas fezes, um pouco, às vezes até melena um pouco. E hematoquesia. Mas a hematoquesia não é na urgência. Ele procura o médico, não na urgência. Então, sem discussões, a principal da urgência é a obstrução. É o responsável pelas laparotomias do plantão. Abdomen agudo obstrutivo, cirurgia de Hartmann. É, acontece. Ou colectomia total, total, ileostomia, enfim. Laparotomia na urgência por abdomen agudo obstrutivo, por tumor. Tá aí a explicação, os artigos e a principal causa, tá? O pessoal até mandou um artigo pra gente saber as urgências oncológicas. E a obstrução é uma das mais comuns. Predomínio da obstrução intestinal. Gabarito, letra A. Tá bom? Não cabe recurso, né? Se alguém perguntar. 20 questões de cirurgia, as primeiras 20 questões da prova da BOSS. Foi uma prova que eu achei, em geral, da cirurgia, 20 questões. Uma prova média, tanto em dificuldade, quanto em qualidade. Porque tem algumas questões rodapé. Algumas questões decoreba. Mas tem muitas questões boas. Muitas questões de temas relevantes. Muitos casos clínicos que a gente tem que saber. E de dificuldade também. Uma ou outra muito difícil. A grande maioria, ok. Então, uma prova legal. Muito boa pra estudar e pra treinar. Eu espero que vocês tenham gostado da correção. Estarei disponível aí nas redes sociais. E agora, a próxima equipe que vai entrar é a grande equipe da pediatria. Que vai entrar logo em seguida aqui pra corrigir as questões de pediatria da prova da BOSS com vocês. Muito obrigado, meus queridos. E bons estudos pra vocês. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. A gente vai classificar como eutrofia o IMC entre o Z-score menos 2 e o Z-score mais... Tudo bem? Gente, a questão 62 foi uma questão bem tranquila, a gente vai ficar como gabarito a letra B. E agora a gente passa para a próxima questão. Então, questão 62, né? Aí vai falar sobre a cobertura vacinal do Programa Nacional de Imunizações e as contraindicações dos imunizantes. Então, a gente tem quais são as nossas contraindicações, né? O que o PNI, ele coloca para a gente como as contraindicações vacinais. Então, primeiro, em relação à corticoterapia, a gente só vai considerar uma contraindicação formal se a dose da prednisolona, do corticóide que estamos utilizando, for maior ou igual a 2mg por quilo por dia. Ou se ela for maior ou igual a 20mg por dia, por mais do que 14 dias, né? Maior ou igual a 14 dias. Doses baixas por períodos curtos não contraindica vacinação, tá? Nem por agente vivo, atenuado, não contraindica, tá bom? Em relação aos nossos agentes vivos e atenuados, quem a gente tem de vacinas, né? Que contempla aí os nossos agentes atenuados. A BCG, o rotavírus oral, febra amarela, varicela, a tríplice viral, a tetraviral e a VOP, que é a vacina da poliomielite oral, tá? A gente não vai aplicar essas vacinas nos pacientes que se apresentem imunodeprimidos e nas gestantes, tá? A contraindicação da BCG vai ser o peso menor do que 2kg. Então, nesses pacientes, a gente não vai dar a vacina da BCG. A gente vai esperar eles atingirem mais do que 2kg, pra gente possa fazer a vacinação. Tudo bem? Em relação ao rotavírus. Do rotavírus, a gente vai contraindicar quando houver anafilaxia prévia a esse componente, ao componente vacinal da vacina, né? Algum componente dessa vacina, quando tiver histórias de malformações do trato gastrointestinal, como, por exemplo, gastrosquise, onfalocele, alguma presia dodenal, algum grau de obstrução por alguma malformação, né? E não se deve fazer em hospitais. Por quê? Como é uma vacina de vírus atenuado e é feito por via oral, você tem a eliminação do vírus vacinal nas fezes. E pode acabar contaminando as outras crianças e as outras pessoas que estão internadas, que já se encontram num grau de imunossupressão, tá? Temos agora a tríplice bacteriana, que é a DTP, né? O componente diftérico, o tétano e o componente hipertúrcice, da coquiluche, né? Então, dentro do episódio hipotônico e hiporresponsivo, a gente continua com a DTP-A, tá? Por quê? O componente hipertúrcice é o componente mais reatogênico da tríplice bacteriana. Quando a gente apresenta um episódio hipotônico e hiporresponsivo, a gente tem que encaminhar essa criança pro CRI, fazer um relatório, né? Preencher um monte de papéis falando sobre a reação adversa à vacina e essa criança passa a tomar o componente acelular da pertússis. Tudo bem? Em relação à febre amarela, a gente não pode aplicar a febre amarela nos menores do que 6 meses de idade, mesmo nas regiões endêmicas, nas epidêmicas. As mulheres amamentando exclusivamente aí os lactentes, os menores do que 6 meses, a gente também não pode aplicar. E se a gente aplicar, tem que fazer uma pausa na amamentação por pelo menos aí 10 dias, tá? Anafilaxia. Algum componente vacinal também contraindica a vacinação contra a febre amarela. E também se tem anafilaxia comprovada ao ovo. E a gente também não pode aplicar a vacina da febre amarela. E a última contraindicação que a gente tem é não aplicar de forma simultânea a tríplice viral e a tetraviral em menores do que 2 anos. Então, se a gente faz a aplicação da febre amarela, a gente precisa obrigatoriamente aguardar um período aí de 28 dias, entre 28 e 30 dias, para que seja feita a aplicação da tríplice viral e da tetraviral. E a VOP, a contraindicação é não fazer em hospitais por conta da eliminação do vírus vacinal nas fezes. E a gente também tem que lembrar que mãe, pai, que convivam com a criança que vai receber a VOP, se essa mãe e esse pai tem HIV, a criança também não pode receber a VOP, tá? Ela tem que obrigatoriamente receber a VIP. Por conta disso, então, vamos analisar as nossas alternativas, tá? Então, A, o uso de 5 dias de prednisolona na dose de 1mg por quilo para uma crise de sibilância em um bebê não contraindica a administração da vacina para sarampo, cachumba e rubeula, que é a tríplice viral. Isso tá correto. Então, quando a gente tem o uso em doses baixas por um curto período de tempo, isso não contraindica a vacinação. Relembrando que vai ser maior ou igual a 2mg por quilo por dia num período maior ou igual a 14 dias do uso do corticote, tá? Letra B. Febre maior do que 38,5 contraindica nova dose da vacina com componente pertussis celular, que deve ser substituída pela vacina acelular. Tá errada. A febre, ela vai acontecer. É uma reação adversa esperada de uma vacina que apresenta um componente altamente reatogênico, tá? Então, ela vai esperar, a gente espera a febre acontecer mesmo, o choro persistente também vai acontecer, e essas duas coisas, elas não contraindicam o uso da vacina DTP, tá bom? A DTPA só vai ser utilizada depois de um episódio hipotônico hiporresponsivo ou alguma crise convulsiva. Letra C. Vacina contra rotavírus é contraindicada em bebês com refluxo gastroesofágico. Tá errada, né? Contraindica-se a vacina de rotavírus em pacientes com história de malformação gastrointestinal por conta do risco de intusoscepção. Então, por exemplo, gastrosquísio, falocélia, as atresias, jejum no ileais, as obstruções, algum paciente que foi submetido a alguma cirurgia de correção abdominal, esses não vão receber porque tem riscos aí de volvular, de fazer intusoscepção, tá? Letra D. Vacina contra gripe é contraindicada em crianças com alergia a ovo. Isso tá errado, tá? A gente só vai ter aí a febre amarela, que aí sim, a febre amarela, se tem alergia comprovada a ovo, a gente não vai fazer. Mas em relação à vacina da gripe, né, da influenza, é um vírus inativo e a gente não contraindica mais essa vacina para os pacientes com alergia a ovo. Saiu isso daí, tá? Então, a gente agora pode aplicar sim a vacina que não tem nenhum problema fazer a vacinação da influenza nas crianças que têm histórias aí de alergia a ovo, tá? Letra E. Vacina contra o meningococo é contraindicada para crianças com deficiência de complemento. Tá errada. Essa não é uma contraindicação. A gente só vai contraindicar a vacina contra o meningococo para os pacientes que apresentam alguma reação alérgica grave a algum componente. E muito pelo contrário, né? Se a criança tem uma deficiência de complemento, é aí que a gente vai ter que vacinar essa criança. Por quê? A deficiência de complemento, ela predispõe a infecções bacterianas por germes encapsulados. E o meningococo é um deles, tá? Então, gente, questão bem tranquila sobre contraindicação vacinal, que é uma coisa que a gente precisa saber, né? E foi bem abordado aí para acesso direto. E agora a gente vai ficar com a próxima questão. A questão 63, ela vai trazer um lactente aí de 3 meses de idade. E a mãe fez um pré-natal adequado, foi um bebezinho a termo, com peso de nascimento de 2,990. Foi feito o clampeamento tardio do cordão. E aí a questão quer saber sobre a suplementação de ferro recomendada pela sociedade brasileira de pediatria neste lactente de 3 meses, que aparentemente não apresenta nenhum fator de risco para anemia ferropriva neste momento, tá? Então a gente vai repassar aí a suplementação de ferro nos lactentes. E quando a gente vai falar de ferro, a gente sempre tem que lembrar de duas coisas, né? Os fatores de risco e a idade que a gente vai começar a aplicação do ferro. Então, se a criança tem fator de risco, a gente vai fazer um protocolo. Se a criança não tem fator de risco, o protocolo é outro. A idade de administração do ferro oral é outro, tá? Então quais seriam os fatores de risco apresentados para a gente poder iniciar de uma forma precoce a suplementação do ferro, tá? Então a baixa reserva materna, que é aquela mãe que já vem com doenças crônicas, que é uma mãe que tem já anemia, que precisou fazer uso de ferro endovenoso durante a gestação, tá? A criança que tem uma alta demanda metabólica, como os prematuros, baixo peso, broncodisplássicos, que acaba aumentando aí o consumo de ferro pela medula óssea. A redução do fornecimento de ferro. Então quando a gente faz o planteamento imediato, quando a gente deixa a criança em aleitamento mais do que seis meses, sem complementação com a dieta sólida, leite de vaca antes dos seis meses, isso aumenta a predisposição a uma baixa biodisponibilidade de ferro. Então a gente aumenta aí as chances dessa criança evoluir com anemia ferropriva. Perda de sangue, né? Então crianças que apresentam alguma doença hematológica ou condições que levem a perdas de sangue frequentes também é um fator de risco. Uma má absorção de ferro. Crianças que apresentam alguma doença crônica que leva a uma síndrome malabsortiva. Então também aumenta a predisposição. E baixa a acidez estomacal. Então o uso indiscriminado dos inibidores de bomba de prótons faz com que haja uma diminuição da absorção intestinal aí na primeira e segunda porção do duodeno do ferro. Então sabendo os fatores de risco, a gente tem como a gente vai suplementar essas crianças, né? No lactente que não tem fator de risco nenhum, a gente vai fazer o quê? A gente vai começar a suplementar o ferro a partir de 180 dias de vida, que é a partir do sexto mês, e vai manter a suplementação até o final do segundo ano de vida. Agora, os lactentes que apresentem fator de risco, a gente vai começar a partir dos 90 dias de vida, tá? Então a partir dos 3 meses de vida. Então, e aí a gente tem uma subclassificação aí nos lactentes com fator de risco, tá? Então, quando ele for termo adequado para a idade, em aleitamento materno exclusivo até o sexto mês, a dose vai ser de 1mg quilo, iniciando aos 90 dias de vida, e vai manter até o segundo ano de vida. Se for um termo com peso de nascimento menor do que 2,5 kg, 2mg quilo dia, e vai iniciar com 30 dias de vida, vai durar isso até um ano, depois desse prazo de um ano, a gente reduz a dosagem para 1mg quilo dia até o final do segundo ano. Se for agora um prematuro, com peso maior do que 1.500, né? E menor do que 2,5 kg, a gente vai ter então 2mg quilo dia, iniciando aí com 30 dias de vida durante o primeiro ano de vida, e depois a gente reduz essa dosagem para 1mg quilo dia até o final do segundo ano de vida. Se for um prematuro aí entre 1.500 e 1.000 gramas de peso de nascimento, a gente vai ter então 3mg quilo dia, iniciados com 30 dias de vida durante o primeiro ano, e aí no final do segundo ano a gente já está com a dose reduzida para 1. E se for um prematuro com menos do que 1kg de nascimento, 4mg quilo dia, seguindo as mesmas recomendações dos outros, tá? Tudo vai começar aí com 30 dias de vida. Agora vamos analisar as nossas questões, tá? Então, a letra A. Nesse momento, deve-se iniciar a suplementação profilática de ferro até os 2 anos de idade. A gente tem que lembrar que a gente está falando de uma criança de 3 meses de vida sem fator de risco. Então, na verdade, a gente vai começar com 6 meses e vai levar essa suplementação até o segundo ano de vida, que é quando a alimentação já está bem estabelecida, né? A alimentação sólida. Vamos introduzir a suplementação profilática de ferro aos 4 meses de idade, na letra B, né? Universalmente para todos os lactentes? Não, a nossa suplementação deve ser feita aos 6 meses, se não tiver fator de risco, aos 3 meses com fator de risco, desde que seja termo, e se for prematuro, já começa com 30 dias de vida. Letra C. Deve-se introduzir a suplementação profilática de ferro aos 6 meses de idade, se mantiver a amamentação natural. Então, realmente, essa é a nossa questão, essa questão está certa. A suplementação deve ser feita aos 6 meses, já que a gente não tem um fator de risco, desde que essa criança esteja em aleitamento materno exclusivo até o sexto mês, tá? A gente tem também ali no protocolo, independente da idade, independente do tipo de alimentação, mas ele não fala, a sociedade não deixa muito explícito em relação a essa alimentação aí, amamentação exclusiva, amamentação com complementação. Letra D. Deve-se introduzir a suplementação profilática de ferro no momento em que o desmame completo ocorrer e a criança não está mais recebendo nada do leite materno. Não, gente, independente da alimentação, seja ela em aleitamento materno exclusivo ou fórmula rica em ferro, tem que receber o ferro com 6 meses se não houver fator de risco e com 3 meses se houver fator de risco. Se a gente for esperar o desmame completo acontecer, às vezes tem mãe que vai desmamar completamente aí com 4 anos. Então, essa criança nunca vai receber ferro, né? E depois, aos 4 anos aí, na verdade, se ela tiver anêmica, não vai nem ser mais suplementação profilática, vai ser tratamento. E letra E. Essa criança, se não apresentar nenhuma intercorrência clínica, não tem indicação de receber ferro profilático enquanto for lactante. Está errada, né? Toda criança deve receber suplementação de ferro, seja ela aos 3 meses com fator de risco, seja ela aos 6 meses sem fator de risco. Então, mais uma questão de poericultura, que foi bem elaborada, tá? Então, uma questão bem tranquila aí, que não deixa margem para muitas dúvidas, tá bom? Vamos para a próxima questão. Então, questão 64. Vai falar sobre o desenvolvimento neuropsicomotor de uma criança, tá? Então, a gente vai ter o desenvolvimento de um lactante aí. A gente está vendo que nessa consulta, o médico usa a caderneta da criança disponibilizada pelo Ministério da Saúde, tá? E ele começa a atender uma criança de 2 meses de idade nascido prematuramente. Uma criança que nasceu com 34 semanas de idade gestacional, tá? Então, a gente tem que lembrar aqui que ela tem 2 meses de idade cronológica, mas quanto de idade corrigida essa criança tem, né? E essa criança, então, de 2 meses, o médico está analisando e viu que ela apresenta da parte do desenvolvimento neuropsicomotor uma postura em flexão, ela observa o rosto, ela reage a som e eleva temporariamente a cabeça em decúbito ventral. Só que, das 4 habilidades que a gente espera que essa criança faça entre 1 e 2 meses, que é sorrir quando estimulada, abrir as mãos, emitir sons, movimentar os 4 membros, ela só apresenta uma habilidade dessas 4, tá? Então, em relação ao desenvolvimento de prematuros, a primeira coisa que a gente precisa ver é qual que é a idade cronológica dessa criança e qual que é a idade corrigida dessa criança para a prematuridade, tá? Então, a gente tem uma formulinha, que é 40 menos a idade gestacional ao nascimento, isso vai ser igual às semanas faltantes dela, né? Dividido por 4 vai resultar nos meses faltantes. A idade cronológica menos os meses faltantes vai dar a idade corrigida. Então, vamos exemplificar essa questão. Então, a gente tem esse paciente que nasceu de 34 semanas aí, né? E tá com uma idade cronológica de 2 meses, tá? 2 meses são 8 semanas, tá? Então, 40 menos 34, a gente tem uma idade aí de 8 semanas, né? Então, teórico, se você for ver, essa criança nem nasceu ainda, né? Então, 8 semanas dividido por 4, 2 meses faltantes. 2 meses faltantes menos os 2 meses de idade cronológica, 0 meses. Ou seja, nesse momento, a gente tem uma criança a termo, ela nem deveria estar nascendo nesse momento. Ela está ali completando a sua idade gestacional a termo e ela nem deveria estar nascendo, tá? Então, fazendo essa conta, a gente tem uma criança ainda que não nasceu. Então, o desenvolvimento dessa criança, o esperado, seria, na verdade, para um recém-nascido que realmente acabou de nascer ali com poucas horas de vida, tá? Então, o que a gente espera do desenvolvimento aí dos recém-nascidos, né? Os membros fletidos, a cabeça lateralizada, reflexos primitivos ainda presentes. Ele observa o rosto humano, ele eleva a cabeça em decúbito ventral, mas por muito pouco tempo, e ele reage a som. Só que o nosso paciente, ele vai apresentar todos os marcos aí para a idade, mas para a idade que seria do recém-nascido. Só que ele tem um fator de risco para trás do desenvolvimento, que é a prematuridade. Então, assim, a gente vai classificar ele como adequado, um desenvolvimento adequado? Não, né? A gente só vai falar que ele tinha um desenvolvimento adequado se ele tivesse nascido no tempo certo, se ele estivesse apresentando as quatro habilidades propostas pela questão. Mas como é um bebê, que teoricamente não era nem para ter nascido, que teria o desenvolvimento do recém-nascido, mas apresenta como um fator de risco, como um fator de risco, a prematuridade, e ele só fez uma habilidade do que seria esperado para quatro habilidades nessa idade desse bebê, ele vai ser configurado como alerta para desenvolvimento. E a conduta, nesse caso, pela prematuridade, né? Por ter esse fator de risco, esse alerta para o desenvolvimento, a gente vai orientar a estimulação e retornos precoces, para a gente consiga captar antes qualquer alteração do desenvolvimento neuropsicomotor desse bebê. Então, letra A. Vamos considerar um atraso significativo do desenvolvimento em caminhar para avaliação especializada? Não, é um paciente que apresenta os marcos para uma idade gestacional corrigida, mas com fator de risco. Corrigida é, no caso, ser o quê? Zero meses, zero dias, ele estaria ainda termo, nem teria nascido ainda, tá? Vamos considerar, B, né? Vamos considerar a idade corrigida para a prematuridade, sempre considerar a idade corrigida, né? E manter o acompanhamento clínico de rotina dessa criança. Exato. Então, a gente vai considerar a idade corrigida até os dois anos de idade para avaliar o desenvolvimento desse bebê. Então, toda criança prematura que a gente faz a idade cronológica com a idade corrigida, a gente sempre vai basear o neurodesenvolvimento pela idade corrigida até os dois anos de idade. Porque se a gente for levar em consideração a idade cronológica para um prematuro, todos eles vão apresentar atraso do desenvolvimento. Então, sempre considerar o desenvolvimento neuropsicomotor de um prematuro pela idade corrigida. C, deve considerar que o atraso decorre da internação prolongada e apenas manter o acompanhamento clínico de rotina dessa criança. Não. Não há atraso para o desenvolvimento, né? O que a gente tem é um fator de risco que é a prematuridade. A gente está esperando que ele faça uma coisa que uma criança de dois meses está fazendo. Mas se você for ver pela idade corrigida, ele não tem dois meses, ele tem zero meses. Letra D, vamos solicitar uma tomografia computadorizada de crânio e encaminhar a serviço de referência em sequelas de prematuridade? Não. Mesmo se considerássemos um atraso, né? A gente não vai iniciar a investigação com uma tomografia de crânio. Primeiro, a gente vai encaminhar para uma avaliação especializada para depois, lá na frente, fazer uma investigação adequada. E, deve-se considerar os marcos apresentados na caderneta da criança que somente são aplicados a crianças nascidas a termo. Não. No segmento do prematuro, a gente vai utilizar os mesmos marcos da caderneta, só que respeitando a idade corrigida dessa criança. Tudo bem? Essa questão foi uma questão um pouquinho mais elaborada em relação a que a gente já viu, mas sempre lembrar que o neurodesenvolvimento de uma criança prematura sempre vai ser considerado pela sua idade corrigida e não pela sua idade cronológica. Tudo bem? Vamos para a próxima questão agora. Então, questão 65 vai abordar a técnica e o posicionamento adequado do aleitamento materno, que é mais uma questão de puericultura, de pediatria geral, bem tranquilo. Tá? Então, as técnicas de amamentação. A gente sabe que uma criança, para que ela ganhe peso, para que a mãe não tenha problemas aí em relação à mama, ela precisa estar posicionada de uma maneira correta e precisa estar pegando a mama de uma forma correta. Para isso, a gente tem critérios de elegibilidade para ver se o posicionamento e a pega estão adequados. Tá? Em relação ao posicionamento, então, como que tem que estar a posição desse bebê para que seja adequada a técnica da amamentação? Então, o rosto do bebê tem que estar voltado para frente, né? De frente para a mama. O pescoço e o tronco tem que estar alinhados. A gente não pode ter angulação de hiperflexão, hiperextensão em relação a pescoço e tronco, porque isso atrapalha a sucção, deglutição e respiração. Que essa tríade tem que estar bem coordenada para que a criança tenha sucesso aí na sucção e ela consiga extrair todo o leite necessário. Tá? O corpo tem que estar próximo ao da mãe, ou seja, a barriga da criança com a barriga da mãe, né? E a criança tem que estar bem apoiada. A mãe precisa estar apoiada para que a criança esteja apoiada. Uma criança largada, ela vai comprometer todos os passos acima, tá? Agora, em relação a pega. A aréola superior, a parte superior da aréola tem que estar mais visível. A boca do recém-nascido tem que estar bem aberta, porque se a boca estiver fechada ou algo em pré-aberta, ele vai começar a morder o mamilo e a sugar apenas o mamilo. Então, isso também não vai dar certo. O lábio inferior tem que estar invertido, porque quando o lábio inferior está invertido, isso atrapalha na abertura da boca, isso atrapalha no acoplamento da boca da criança ao seio. Então, a criança não consegue vedar bem a boca e para que a sucção seja bem efetiva, a criança precisa estar com uma vedação total e completa da boca quando acoplada à mama da mãe. Tá bom? E o queixo da criança tem que tocar a mama, porque o queixo da criança tocando a mama, o nariz consegue ficar algo afastado da mama e permitindo que a criança respire enquanto mame. Tá bom? Quais são os sinais de técnica inadequada? A bochecha vai estar encovada, mostrando que a vedação da criança está incorreta. Quando tem ruído e estalido, a vedação também não está correta. Isso faz com que a criança degluta mais ar e tenha problemas também aí em relação à regurgitação, em relação a não mamar direito, tá? Quando a mama está muito esticada ou deformada, quer dizer que a criança está fazendo uma pressão ali naquela mama na região do mamilo e ela está esticando, aumentando a força de sucção para ver se ela consegue extrair alguma coisa, tá? Quando o mamilo está achatado, mostra também que a criança está mastigando, mordendo ou abocanhando apenas o mamilo e tudo isso nessa técnica inadequada a gente acaba evoluindo para a dor e suras mamárias que é a principal complicação de uma técnica ruim. Em relação às questões, então, as alternativas, A, bochechas encovadas durante a mamada. Incorreta, né? Como a gente viu, as bochechas encovadas elas indicam uma má técnica, né? Ela indica uma falta aí de vedação completa da boca da criança, tá? Então, quando a boquinha, quando a bochechinha da criança está bem globosa, isso indica uma vedação total e uma sucção adequada. Barulhos estalidos durante os primeiros minutos da sucção. Na pega adequada, você tem uma vedação completa sem que ocorram esses estalidos e, por consequência, sem que ocorram essas bochechas encovadas também, tá? Letra C. Boca pouco aberta uma pega exclusiva mamilar com área aleular bem exposta acima e abaixo da boca da criança. Incorreta. Isso é um sinal praticamente completo de uma pega. Muita aréola visível, ou seja, pega muito superficial, ela tá pegando apenas o mamilo e aqui a gente vai encontrar aquela mãe que vai falar que o mamilo tá achatado, tá todo fissurado, ela tem dor durante a amamentação toda e a criança vai ser uma criança irritada porque tá perdendo muito peso porque não consegue mamar suficiente, tá? D. Mão materna apoiando a mama com dedo médio e indicador sobre a areola impedindo essa região de encostar no nariz do bebê. Então a mãe ela tem que segurar a mama no formato de C, tá? Se ela segura no formato de tesoura ela vai fazer o que? Ela vai começar a bloquear todos os ductos mamários ali e a criança vai ter que forçar ainda mais aquela sucção, né? então ela vai mudando os pontos de pressão naquela mama ela vai começar a machucar o mamilo da mãe também porque ela vai escorregando a mãe vai tirando e vai deixando o mamilo muito mais visível muito mais proeminente pra criança sugar do que realmente aquela área areolar que a gente precisa ter para que a vedação seja completa, tá bom? Então essa pega fica superficial fica inadequada e por isso a letra D está incorreta. letra E boca bem aberta com o lábio inferior virado para fora e vertido então um dos itens para avaliar a pega aí de forma adequada é aquela boquinha do peixe então realmente a boca está bem aberta fazendo uma vedação completa com o lábio e vertido completando aí essa vedação que a gente precisa ter na mão tá bom? Então mais uma questão de pericultura geral falando sobre amamentação posição técnica da amamentação que é mais uma questão comum que a gente vê menos nas provas aí de pediatria geral tá bom? Vamos para a próxima questão agora Então questão 66 a gente está no plantão aí de pediatria e acontece uma parada cardiorrespiratória numa criança de 14 meses de idade que foi internada por conta de bronquiolite tá? Então aí o pediatra ou o enfermeiro dois socorristas começam a fazer compressões cardíacas e ventilatórias com bolsa e máscara dando uma relação de 30 compressões para duas ventilações não tiveram sucesso a criança foi entubada e as compressões passaram a ser não coordenadas com as ventilações sendo compressões de 120 a 140 movimentos por minuto com uma ventilação na frequência de uma ventilação a cada 3, 5 segundos tá bom? Então a gente já percebe aí alguns erros de técnica tá? A profundidade das compressões em torno de 2 centímetros que representam um quarto do tórax aí chegou o carrinho de parada foi colocado os eletrodos viu que estava em ritmo de assistolia o médico pediu para esperar manter mais dois minutos aí de reanimação mais um ciclo completo para depois administrar uma dose de adrenalina e a questão ela quer saber ela quer saber o que? Existem várias falhas aí no processo mas ela quer saber o que foi feito de forma adequada então vamos revisar PCR na pediatria e as manobras de reanimação porque também é um tema que vem sendo muito recorrente nas provas de pediatria tá bom? Então pra gente falar que uma técnica de ressuscitação cardiopulmonar é adequada a frequência das compressões torácicas tem que ser de 100 a 120 por minuto como a gente viu lá na questão estava de 120 a 140 quando a gente eleva muito a frequência das compressões a gente reduz o relaxamento miocártico reduz aí a diástole e a gente reduz por consequência a perfusão coronariana que acontece na diástole tá? Então a gente faz com que esse coração fique entre aspas aí taquicártico e reduza tanto o enchimento ventricular completo quanto também o relaxamento desse ventrículo diminuindo a reperfusão coronariana durante a parada que a gente precisa ter essa reperfusão né? A compressão tem que ser de 4 centímetros em lactentes e de 5 centímetros em crianças e adolescentes e no nosso caso tinha somente 2 centímetros de compressão tá? Permitindo o retorno completo para que a gente tenha esse enchimento diastólico porque a gente tem esse esvaziamento depois da compressão e aí uma reperfusão coronariana de forma adequada em relação em relação aos socorristas quando estamos diante de um socorrista a gente vai ter o que? A relação compressão ventilação vai ser feita de forma 30 compressões para duas ventilações e quando a gente tem dois socorristas a gente muda essa relação ficam 15 compressões para duas ventilações e na questão tinha o pediatra e tinha o enfermeiro e eles estavam fazendo 30 para dois tá? E a gente sempre tem que evitar interrupções tá? quanto mais longas as interrupções pior vai ser o desfecho aí dessa parada e depois de entubar depois que a gente percebeu que a criança não estava voltando teve que ser entubada as compressões as ventilações elas passam a ser desincronizadas mantendo de 100 a 120 compressões por minuto e uma ventilação a cada 2 e 3 segundos lá na questão a ventilação estava de 3 a 5 isso era no protocolo de reanimação lá de 2015 o que acabou mudando agora é de uma ventilação a cada 2 3 segundos tá? quando chegou o carrinho de parada eles acabaram monitorizando a criança e a gente vai perceber os ritmos ritmo chocável a prioridade sempre é o choque assim que documentado o ritmo tá? a gente vai ter aí a fibrilação ventricular e a tachicardia ventricular sem pulso nos ritmos não chocáveis a gente não vai chocar mas a adrenalina ela tem que ser feita o mais rápido possível identificou um ritmo não chocável você não vai esperar mais um ciclo pra poder fazer a adrenalina você já indica a adrenalina e em seguida realiza as compressões e as ventilações e manter a aplicação de adrenalina a cada 3 5 minutos em relação as questões então letra A início imediato de reanimação com 30 compressões para cada 2 ventilações em 2 socorristas em 2 socorristas né então a gente percebe que tá errada RCP aí no caso de 2 socorristas a gente tem o que? 2 socorristas 15 pra 2 né 1 socorrista 30 pra 2 como a gente tinha 1 pediatra e 1 enfermeiro na questão aí sim a gente vai fazer 15 pra 2 então essa questão a gente percebe que ela está errada não era isso que a gente esperaria de uma reanimação efetiva tá letra B frequência das compressões torácicas após a intubação então é incorreta né a frequência cardíaca esperada de uma RCP mesmo antes de intubar depois de intubar tem que ser feita de 100 a 120 por minuto e no caso aí né na questão mais uma vez foi realizada de 120 a 140 por minuto letra C a frequência da ventilação após a intubação então é incorreto então depois de intubar né depois que a gente vai fazer a desincronização de compressão e de ventilação a ventilação ela passa a ser de uma ventilação para 2 3 segundos e no caso apresentado foi feita uma ventilação a cada 3 5 segundos tá então está errado D não sincronização entre compressões e ventilações após a intubação tá certo então da única coisa dessa reanimação aí que a banca apresentou pra gente a única coisa certa foi isso foi a desincronização entre compressão e ventilação após a intubação orotraqueal letra E tempo para administração de epinefrina tá errado né o pediatra esperou mais um ciclo de reanimação para depois aplicar adrenalina mesmo identificando um ritmo não chocável tá então no nosso caso mais uma vez a criança está num ritmo não chocável né que é a cistolia ou a ESP você vai indicar imediatamente a adrenalina para depois manter o seu ritmo aí de reanimação tá bom então gente mais uma vez para a pediatria geral PCR reanimação é uma questão bem frequente ainda mais com as últimas atualizações aí de 2020 tá bom vamos pra próxima questão agora questão 67 traz um escolar de 7 anos pra gente que apresentou um engasgo numa festa aí com um pedaço de pirulito mas depois desse engasgo ele está consciente tossindo muito e tem som audível na respiração e os olhos da criança estão arregalados o que que isso significa né a gente teve uma obstrução parcial aí da via aérea tá então quando a gente fala das obstruções de vias aéreas em pediatria a primeira coisa que a gente tem que estabelecer é se a obstrução ela é total ou se a obstrução ela é parcial quando a obstrução for total a criança ela não vai respirar ela não vai tossir e ela vai apresentar se for uma criança maior aquele sinal do sufocamento que ela coloca as duas mãozinhas ali no pescoço tá quando for uma criança maior do que um ano que apresentar uma obstrução total das vias aéreas a gente vai indicar a manobra de Heimlich né então a manobra de Heimlich a pessoa vai ficar atrás da criança maior aí do que um ano ela vai se ajoelhar para ficar no mesmo nível da criança e ela vai fazer com uma mão né vai fazer com um punho aplicar na região epigásprica e com a outra fazer os movimentos em J para que seja expelido aí o corpo estranho né aumentando a pressão intra-abdominal para fazer com que aumente a pressão intratorácica quando for uma criança menor do que um ano como a gente vai identificar que a obstrução foi total né quando a criança ela está hipotônica né arresponsiva sem choro sem respiração e cianótica nesse caso quando a obstrução for total aí a gente vai fazer aquela manobra de Heimlich modificada primeiro as cinco é aqueles cinco aqueles cinco compressões aqueles cinco tapas na região dorsal da criança sempre ela inclinada para baixo para facilitar a saída do objeto vira a criança depois das cinco compressões aplica mais cinco compressões é é na região intermamilar né cinco compressões torácicas e avalia a resposta da criança se a criança conseguir engolir o objeto expelir o objeto a respiração retorna o som retorna a gente sabe que a via aérea foi desobstruída a gente para de fazer as manobras de reanimação tá se a criança ficar inconsciente a gente coloca a criança no chão e já faz o protocolo de ressuscitação cardipulmonar tá e outro ponto importante é se você está vendo o objeto na cavidade oral e esse objeto ele é passível de retirar você pode tentar retirar com cuidado mas sempre evitando aí ficar colocando a mão dentro da boca da criança porque vai ser um momento que a criança vai estar muito agitada tá se o objeto não for visível não fique realizando exploração digital porque às vezes ela está ali presa na valécula e você vai lá e coloca e obstrui por total a via era da criança tá bom agora as obstruções parciais da via era o que elas vão representar então a criança ela vai estar tossindo muito né porque você está ali irritando a via era vai estar estimulando os receptores da via era a criança pode estar falando e você vai ouvir a respiração então quando você tem esses sinais você vai classificar então como a obstrução parcial das vias aéreas e a gente não faz absolutamente nada a gente a gente deixa a criança tossindo né que é o mecanismo de defesa pra ver se ela consegue expelir aquele objeto aquele corpo estranho da via era a gente tenta acalmar a criança porque no desespero pode fazer com que haja uma obstrução completa né e a gente chama por ajuda tá bom agora vamos analisar as alternativas que a banca trouxe pra gente letra A deitar a criança no chão iniciar reanimação cardipulmonar não a criança ela está só com uma obstrução parcial da via era a gente tem que deixar acalmar a criança chorar deixar a criança tossir acalmar a criança e chamar por ajuda tá porque choro fala e ouvir a respiração mostra uma perviedade da via era tá então a gente tem tempo pra poder chamar ajuda pra socorrer a criança tá fazer uma varredura digital às cegas para tentativa de retirar o corpo estranho incorreto né a gente não vai ficar fazendo varredura assim a gente não visualiza o objeto tá e se ele também não tiver de fácil acesso não fique colocando o dedo dentro da boca da criança porque a chance da gente obstruir por completo a via era é muito maior tá letra C tapa nas costas alternadamente com compressões torácicas para desobstruir então é incorreto né é uma técnica utilizada nos menores de um ano de idade sugestivo de uma obstrução total das vias aéreas nossa criança ela é mais velha tá letra D rápidas compressões em região epigástrica incorreta a manobra de Heimlich a clássica né ela só vai ser usada nos casos de obstrução total da via aérea não dos casos de obstrução parcial como é o nosso caso aqui da questão tá e por último letra E estimular que a criança continue tossindo e chamar por ajuda como é o caso de obstrução parcial a gente deixa a criança tossindo né isso indica a perviedade o som tá conseguindo sair a gente acalma a criança né deixa ela o mais calmo possível e a gente chama por ajuda tá então mais uma questão aí de emergência e primeiros socorros na pediatria junto com a parada né que foi a questão anterior que a gente como né para o acesso direto a gente precisa saber né pra gente né atender aí a mundo afora né então nesse caso agora a gente terminou então obstrução de vias aéreas parcial a gente sempre lembra que a gente deixa a criança quietinha o mais calmo possível e chama por ajuda vamos para a próxima questão agora então questão 68 a gente tem uma criança do sexo masculino de 3 anos e 10 meses que apresentou uma infecção das vias aéreas superiores com a duração aí de 4 dias fez pesquisas virais para sars-cov vírus sensencial respiratório influência e todos vieram negativos e depois de um período de 48 horas ele evoluiu com petequias e equimoses nos membros inferiores na região de nádegas as lesões não são pruriginosas e ele e além disso além dessas petequias e equimoses tem associado dor abdominal hematúria dor e limitação em tornozelos e joelhos uma pressão arterial normal hemograma coagulograma dentro da normalidade então a gente tem petequias e equimoses que surgiram depois de uma infecção das vias aéreas associada com artrite e artralgia comprometimento renal e comprometimento abdominal sem alteração de plaquetas sem alteração de pressão arterial a gente só não fez o aslo porque no serviço não tinha então o que significa isso se a gente somar todas essas características estamos diante de um quadro de vasculite por IGA que é a famosa púrpura de renoche online então a vasculite por IGA por definição ela é uma vasculite dos pequenos vasos mediados por depósito de IGA normalmente ela é precedida por IVAs mas também ela pode ser precedida por medicação alimento vacinação como a gente faz o diagnóstico então o diagnóstico ele é proposto com uma púrpura geralmente palpável como critério mandatório obrigatório ou petequias em membros inferiores sem plaquetopenia a gente precisa que não haja plaquetopenia então a púrpura ou as petequias elas são obrigatórias mas um dos outros critérios que vão ser dor abdominal artrite artralgia o envolvimento renal com proteinúria hematúria ou cilindros hemáticos e na histopatologia a gente vai encontrar uma vasculite leucocitoclástica ou uma glomérulo nefrite proliferativa com depósito de imunoglobulina geralmente geralmente é uma vasculítica comete mais a faixa dos escolares o tratamento vai ser analgesia e suporte vamos avaliar a necessidade da introdução do anti-inflamatório não esteroidal se artrite e corticoides nos casos aí se grave então só pra gente voltar a falar do nosso caso temos um escolar que teve uma infecção das vias aéreas prévia que evoluiu depois de dois dias aí com petequias e equimose nos membros inferiores que foi nosso critério obrigatório associado com artralgia dor abdominal hematúria e proteinúria então a gente tem todos os componentes aí diagnósticos para uma vasculite por IGA a letra A glomérulo nefrite pós-estreptocócica a glomérulo nefrite ela vai ser classificada aí pela tríade de hematúria hipertensão e o edema também né vai ter oligúria e consumo de complementos como a gente viu a criança tinha a hematura mas pelo comprometimento vascular aí né glomerular que o depósito de IGA faz mas não tinha hipertensão não tinha oligúria não tinha consumo de complemento então a gente acaba descartando glomérulo nefrite síndrome hemolítico-urêmica então também não é a síndrome hemolítico-urêmica porque geralmente a gente tem uma colite prévia uma desenteria prévia ou até mesmo naquele momento associada com anemia microangiopática uma hemólise a gente vai ter uma hemólise microangiopática associada a plaquetopenia e lesão renal com aumento de ureia e de creatinina então a gente acaba descartando chu letra C vasculite por IGA então a gente tem um escolar com uma infecção das vias aéreas de forma prévia evoluindo com peteques e equimoses artralgia dor abdominal e comprometimento renal letra D lupus eritematoso sistêmico então o lupus é um quadro muito florido um quadro muito rico então vai ser um quadro sistêmico com lesões cutâneas lesão renal anemia plaquetopenia a gente acaba não encontrando essas características na nossa questão e por último a púrpura trombocitopênica imune geralmente também ela é precedida por IVAS aparecem petequias pode aparecer equimoses também mas ela obrigatoriamente tem que ter plaquetopenia e mais nada e na nossa questão o hemograma veio normal o hemograma completo que inclui a análise das plaquetas veio o que? normal então a gente fica com a nossa resposta vasculite por IGA vamos agora para a próxima questão que é a questão 69 a gente tem uma criança de 6 anos de idade que foi picado por um animal e aí no dia anterior e os filhos acabaram relatando que foi uma aranha responsável pela picada e foi uma picada na mão direita tá? os pais aí falam que a queixa foi só uma discreta dor que melhorou com a aplicação de gelo e depois ficou tudo bem só que a criança acabou amanhecendo com uma bolha no local com uma dor em queimação até o relato de arde como fogo e aí a criança começou a ficar no exame físico pálida febril com uma temperatura de 38 graus e aí a questão quer saber qual que foi o acidente aracnídeo mais provável e qual que é a conduta mais correta nessa situação tá? então a gente precisa saber que os acidentes com aranhas eles são divididos em dois principais aqui no Brasil né? a fonêutria que é a armadeira e a loxoceles que é característica aí aranha marrom então da fonêutria a gente tem como a armadeira e o carro-chefe né? e a clínica vai ser uma dor imediata que pode radiar até a raiz do membro porque ele já faz uma inflamação nervosa bem intensa tá? ela vai levar a um edema eritema local com parestesia e sudorese local e você vai encontrar os pontos de inoculação se a gente for analisar a nossa criança ela não apresentou essas características né? a dor não foi imediata ela teve uma leve dor que melhorou com a aplicação de gelo e depois vida que segue só foi apresentar lesões no dia seguinte e a picada da loxoceles que é da aranha marrom a picada geralmente ela é indolor até mesmo ali uma dor leve que acaba passando tá? a forma cutânea de instalação ela é lenta e progressiva e essa forma cutânea ela vai apresentar algumas características a gente vai ter aquela lesão incaracterística que vai ser uma bolha de conteúdo seroso que aparece horas depois até mesmo de um dia dois dias depois que é o nosso caso aqui da questão temos lesões que são sugestivas de um loxocelismo que vai ser a induração local presença de bolhas com conteúdo celulimático equimoses e dor em queimação e uma dor muito intensa tá? depois né? aí depois né? das características da picada das características locais né? quando a gente tá falando da parte cutânea né? a gente tá falando então de uma lesão incaracterística sugestiva e agora a lesão característica do loxocelismo que é a formação do que a gente chama de placa marmória né? a placa marmória ela vai ser caracterizada como sendo lesões hemorrágicas focais mescladas aí com áreas pálidas de isquemia e necrose tá? isso aí é o último estágio que a gente tem das evoluções cutâneas apenas tá? e outra característica que a gente tem da manifestação do loxocelismo além da cutânea é a manifestação cutânea visceral né? nesse caso o carro-chefe vai ser a hemólise então a gente vai ter uma hemólise intravascular secundária ao veneno da aranha levando a uma anemia icterícia hemoglobinúria e coagulação intravascular disseminada e como que a gente vai classificar se é uma forma cutânea visceral uma forma cutânea diferenciação da foneutra loxocelis a gente precisa coletar exames laboratoriais o tratamento da loxocelis vai ser baseado na classificação do quadro né? então o quadro pode ser classificado como leve moderado ou grave o quadro leve do loxocelismos não tem comprometimento do estado geral não tem alteração laboratorial então o tratamento vai ser sintomáticos com aí acompanhamento em 72 horas tá? vamos ter aí o quadro moderado onde a gente tem alterações sistêmicas e a nossa criança tem alteração sistêmica mas não temos alterações laboratoriais e o tratamento no quadro moderado ele é com o que? 5 ampolas do soro antiaracnídeo endovenoso e o quadro grave a gente vai ter alteração do estado geral uma evolução rápida com alterações laboratoriais indicativas de hemólise e aí o tratamento no quadro grave vai ser com 10 ampolas de soro antiaracnídeo então vocês percebem que a gente tem um quadro de loxocelismo então baseado pela clínica é um quadro de loxocelismo só que o nosso tratamento ele depende da classificação e a classificação ela tem que ser feita com exames laboratoriais sem alteração laboratorial vai ficar como moderada recebe 5 ampolas com alteração laboratorial fica como grave e recebe 10 ampolas então analisando as nossas alternativas que letra A loxocélico então isso está certo e vamos realizar o desbridamento imediato pois a lesão pode evoluir para a necrose não gente o desbridamento ele vai ser realizado nos casos de necrose confirmada e não para evitar que evolua com necrose porque uma vez que evoluiu com necrose aquela área morreu e ainda o veneno da aranha ela pode comprometer ainda outras áreas da pele então você vai tirando pedaços de pele da criança enquanto o veneno está agindo letra B fonêutrico a gente sabe que não foi por aranha pela armadeira então trata-se de uma evolução clássica de loxocelismo e a gente também precisa aplicar antibiótico tópico na lesão a gente só vai aplicar se tiver infecção bacteriana secundária letra C loxocélico analgésico e antitérmico e alta para casa não tem como eu saber se foi um quadro leve eu tenho uma alteração sistêmica então pelo fato de ter alteração sistêmica que já é palidez e febre começo pelo menos um quadro moderado e analgésico e antitérmico seria a linha de alta para casa seria ali para um quadro leve então pelo menos um quadro moderado eu tenho aqui na nossa questão letra D fonêutrico soroterapia devido às manifestações sistêmicas como a gente viu não foi um caso de fonêutra não foi um caso de armadeira e letra E loxocélico exames laboratoriais para avaliação de hemólise então está certa para a gente poder classificar esse loxocélismo a gente precisa de exames laboratoriais e a partir do que sair dos exames laboratoriais vamos classificá-lo em moderado ou grave e a gente precisa coletar os exames laboratoriais para também descartar CIVD pela picada de loxocélis tá bom? se for o cabo é do interior de São Paulo então a gente apresenta aí peçonhas principalmente de cobras picadas de aranha então é comum que se cobre essas questões na região tá bom? vamos para a próxima questão agora questão 70 a gente tem um lactente de 8 meses de idade com quadro de tosse a mais ou menos 72 horas tá? e aí ele começou a apresentar nas últimas horas uma respiração mais rápida e cansada então temos uma criança de 8 meses com quadro aparentemente de IVAS que está evoluindo com taquipneia e dispneia tá? na análise aí do exame físico temos fibilos disseminados e roncos esparsos com tiragem intercostal então a gente tem uma IVAS que está evoluindo com sibilância numa criança de 8 meses bronquiolite viral aguda tá? a saturação é de 89% o feio do tapalpável no rebordo não tem mais nada de alterado no exame físico qual que é a conduta mais correta? a banca quer saber qual que vai ser os próximos passos no tratamento dessa criança lembrando que ela está saturando 89% tá? então só pra gente relembrar bronquiolite viral aguda ela vai ser uma infecção viral o principal agente é o vírus sensicial respiratório ela vai representar aí o primeiro quadro de sibilância nos menores do que 2 anos seguido pelo rinovírus as infecções da bronquiolite costumam ser mais graves nos menores de 6 meses com uma gravidade ainda mais aumentada nos menores do que 3 meses tá? o quadro clínico inicialmente ele vai se assemelhar ao maivas é uma infecção das vias aéreas superiores aí nos primeiros 3 dias aí ele pode ficar um período mais estável e aí no final da primeira semana ele acaba evoluindo para a taquipneia e dispneia né? a gente sabe que a bronquiolite viral aguda ela tem um padrão bimodal inicialmente começa como maivas e pode evoluir para uma piora do quadro com essa taquipneia dispneia uma manutenção do quadro ou até mesmo com uma melhora aí comum de infecções virais tá? quando ela evolui com essa taquipneia dispneia a gente já denota uma certa gravidade né? uma evolução do quadro e no exame físico o que vai ser característico vai ser sibilância e estertores tá? a sibilância ela pode estar presente mas em alguns quadros ela não vai estar vai ser apenas estertores tá? então mesmo que você tenha uma criança de 8 meses com um quadro de IVAS que está evoluindo com taquipneia dispneia e nauscuta estertor a hipótese de bronquiolite viral aguda tem que estar na sua primeira aí hipótese tá? na sua primeira linha de raciocínio aí o diagnóstico ele é clínico a radiografia de tórax ela é dispensável assim como na pneumonia adquirida da comunidade que geralmente ela vai estar como? pode ter algum sinal como hiperinsupuação com retificação dos arcos costais pode ter atelectasia pode ter um infiltrado peribrônquico mas isso não precisa necessariamente estar presente para classificarmos e diagnosticarmos bronquiolite viral aguda tá bom? o tratamento ele é apenas sintomático e única e exclusivamente oxigenoterapia para manter uma saturação maior do que 92 a 94% lavagem nasal com soro fisiológico também está bem indicada nesse quadro tá? o que a gente não vai usar porque não temos evidências científicas para o seu uso broncodilatadores tanto broncodilatador de curta ação como de longa ação ainda mais o de longa ação que não dá para usar nos menores do que 5 anos aí então broncodilatadores as crianças pequenininhas ainda mais nos menores do que 2 anos elas não apresentam uma quantidade ali na musculatura lisa de receptores catecolaminérgicos aí que que façam com que funcione esses broncodilatadores tá? adrenalina inalatória também a gente não vai usar não está recomendado salina hipertônica 3% também não está recomendado aumenta muito a mucorreia e a criança pode levar então o quadro de atelectasias então isso na verdade piora o quadro não é para usar e coticosteroides também não está recomendado tá? fisioterapia respiratória é muito controverso ainda sem recomendação tá? então se cair numa questão outra questão que faz uso aí da fisioterapia respiratória pelas novas recomendações ainda não se faz o uso aí adjunto da fisioterapia tá? então respondendo agora as alternativas letra A inaloterapia com beta 2 agonista de curta são? então no guideline atual não se recomenda o uso de beta 2 de curta tá? letra B inaloterapia com beta 2 de ação longa se não é para usar o de curta é muito menos o de longa né? então de longa nem nos menores de 5 anos com diagnóstico aí em investigação de asma a gente vai utilizar o de longa T antibiótico terapia não é para usar antibiótico na bronquiolite a bronquiolite é um quadro viral tá? então antibiótico terapia para pneumonia bacteriana letra D oxigenoterapia então essa é a nossa resposta então para se manter uma saturação maior do que 92% 94% que a nossa taxa alvo aí para bronquiolite vamos utilizar a oxigenoterapia e a nossa criança estava saturando 89% tá? e corticoterapia parental não vamos utilizar porque no nosso guideline atual não se recomenda o uso de corticosteroides tá? nem oral nem parenteral nada tá bom? então gente mais uma vez bronquiolite viral aguda é um tema extremamente importante porque é uma das doenças respiratórias com maior morbo e mortalidade na faixa pediátrica e ela vai cair na maioria das provas que vocês forem prestar então a gente precisa estar na ponta da língua tratamento de bronquiolite viral aguda que nesse caso a única que a gente vai ter como baseados em guidelines mesmo a oxigenoterapia tá? vamos agora para a próxima questão então questão 71 a gente tem então uma criança de 39 semanas de idade estacional que nasceu aí no meio de um líquido amniótico meconial o recém-nascido está chorando está ativo tem uma frequência cardíaca maior do que 110 e a banca questiona para a gente aí qual que vai ser a conduta correta então gente lembrar da reanimação neonatal com líquido meconial então a gente tem no maior de 34 semanas né nosso caso o bebezinho tem 39 então assim que o bebê é extraído do útero primeira coisa que a gente vai avaliar tônus choro e respiração tá se os dois estiverem presentes a gente considera essa criança como boa vitalidade ao nascer o clampeamento pode ser feito de forma oportuna né que vai ser no mínimo aí 60 segundos e a gente deixa no pele a pele com a mãe independente se o líquido foi ou não meconial líquido meconial vai ser a mesma coisa líquido não meconial vai ser a mesma coisa né desde que ele não tenha outras né fisometria hemorrágico nem nada tá mas a criança nasceu bem também nada impede tá e ausentes né então como a gente se a criança não apresentou um tônus adequado que a flexão nos quatro membros e ou não apresentou choro e ou respiração a gente vai considerar essa criança como a criança de má vitalidade né a gente vai pedir para o ginecologista para o obstetra realizar duas estimulações táteis no dorso tá se após essas duas estimulações táteis a criança retomar o tônus retomar choro e respiração tudo bem clampeamento pode ser feito de forma oportuna lembrar que essas duas estimulações táteis são feitas de forma rápida que é para estimular para fazer com que a criança chore encha os pulmões de ar né e comece com o processo de reabsorção desse líquido para fazer com que o ventrículo esquerdo e o ventrículo direito se encham de sangue aí na passagem do sangue do cordão umbilical para dentro do coração da criança placenta cordão tá agora se mesmo depois das duas estimulações táteis nesse dorso a criança não responde fecha aí a má vitalidade né ela não respondeu ao estímulo o campamento é feito de forma imediata e a criança é levada imediatamente para a mesa de reanimação na mesa de reanimação a gente vai fazer os passos iniciais e os passos iniciais agora no novo protocolo de reanimação ele vai sempre aí tentar manter a normotermia da criança tá a gente vai fazer a sequência aspa aquece seca posiciona e aspira se necessário como é uma criança maior do que 34 semanas não se coloca dentro de saco plástico tá então a gente vai aquecer como manter sempre a normotermia sob ali o bercinho aquecido tá normotermia na criança entre 36,5 e 37,5 com a temperatura da sala de 23 a 25 tá bom a gente vai secar a criança para evitar a perda de calor e colocar a touca assim que possível né a touquinha na cabeça porque o polo cefálico é o polo de maior perda de calor da criança a gente vai posicionar a criança para evitar uma hiperextensão colocando um coxinho discreto embaixo dos ombros da criança e aspira se necessário se for necessário aspirar primeiro boca depois narina tá e aí depois que a gente terminou os passos iniciais se a criança tá chorando movimentando gritando ali no bercinho tudo bem né vida que segue a criança pode voltar ele para o colo da mãe agora na análise da frequência cardíaca e na análise do choro respiração a gente vai ter que ver o que se a frequência cardíaca for menor do que 100 e ou não tá com choro ou tá com uma respiração irregular e ou apneia a gente vai monitorizar a criança colocar o saturímetro de pulso nessa criança iniciar a VPP com uma FIDO2 de 21% tá então independente de líquido meconial ou não essa criança se tem uma boa vitalidade ela vai para o colo da mãe depois um clampeamento com o clampeamento oportuno do cordão então na análise das alternativas a aguardar no mínimo um minuto para realizar o clampeamento do cordão então está certa é um recém-nascido termo mesmo no líquido meconial com boa vitalidade independente desse líquido clampeamento oportuno e pele a pele b levar ao berço de reanimação imediatamente para fazer intubação e visualização direta da orofaringe traqueia para aspiração não gente isso já era uma isso era uma conduta muito antiga hoje depois de ver pps com técnicas adequadas mesmo assim se você perceber que tem muito líquido meconial dentro da boca da criança a criança ela tem impregnações meconiais você pode tentar laringos laringos copar a criança passar o tubo colocar o aparelho de aspiração meconial ligar no vácuo aspirar aquele conteúdo entra traqueal e logo em seguida retirar esse tubo e voltar a ventilação com pressão positiva tá isso assim em casos excepcionais quando realmente tem muito líquido meconial e a criança está com uma frequência menor do que 100 em apneia respiração irregular tá e depois de vpp's assim uma dois ciclos de vpp's que ela não retomou e você ainda checou a técnica da sua vpp tá letra C introduzir a criança em saco plástico e colocação de touca para evitar a perda de calor saco plástico só nos menores de 34 semanas letra D realizar a ventilação com pressão positiva até a estabilização da frequência cardíaca acima de 120 não a vpp vai estar vai estar indicada se os passos iniciais não funcionaram né se a frequência cardíaca tá menor do que 100 ou respiração irregular e apneia indiquei a vpp e o meu objetivo é frequência cardíaca maior do que 100 não 120 letra E utilizar a nota de APGAR para determinar o início da reanimação e as próximas manobras necessárias APGAR não determina a manobra de reanimação é a frequência cardíaca e a respiração inicialmente e depois só a frequência cardíaca que vai aí indicar todas as outras manobras de reanimação neonatal tá então neonatologia cai bastante geralmente aí representa 25% das provas né de pediatria geral então a gente precisa estar com pelo menos reanimação neonatal na ponta da língua porque vai cair na maioria das provas ainda mais depois das novas atualizações que a gente teve do programa de reanimação neonatal tá bom mas assim no total foi uma questão bem tranquila e geralmente eles cobram essa parte do líquido meconial que é o que mais causa confusão tá bom vamos agora para a próxima questão então questão 72 a gente tem recém-nascido termo com 15 horas de vida apresentando icterícia na zona 3 a mãe é O positivo e o RN é B positivo e tem um cúmbio direto negativo então mais um tema de neonatologia que vai falar sobre icterícia neonatal tá então icterícia neonatal ela é uma condição aí bem comum na neonatologia e ela pode ser separada em fisiológica e patológica na icterícia fisiológica né a gente vai ter então os nenenzinhos termo e os prematuros como a questão abordou um nenenzinho termo né tá icterícia fisiológica no recém-nascido a termo ela vai surgir aí entre o segundo e o terceiro dia de vida atingindo o seu pico entre o terceiro e o quarto dia de vida tá e aí ele vai se resolver aí até o final da primeira segunda semana de vida tá e é uma icterícia que ela não vai passar aí de 12 miligramas por decilitro ela pode chegar até ali mas ela não costuma ultrapassar e também dificilmente ela costuma atingir esses valores tá bom quando a gente vai considerar então uma icterícia patológica né a icterícia patológica ela vai ser determinada quando houver uma precocidade no seu aparecimento antes de 36 horas de vida tá então depois de 36 48 a gente já considera uma icterícia tardia né na icterícia precoce mas toda a precoce ela vai ser patológica e as principais aí doenças que vão levar a icterícia precoce são as incompatibilidades materno-fetais do tipo ABO do tipo RH tá a icterícia vai ser considerada patológica quando ela for prolongada após 14 dias então nesses casos sempre coletar bilirrubina total e frações para que a gente faça a diferenciação do tipo de bilirrubina que está presente porque é nesse caso que a gente pode pegar uma colestase neonatal tudo bem que vai ser o aumento aí da bilirrubina de treta tá icterícia patológica também a gente vai considerá-la como patológica se ela for maior do que 12mg por decilitro ou tiver uma ascensão muito rápida maior do que meio miligrama por decilitro por hora tá ou quando a criança já nascer aí ectérica ou com o cordão umbilical já amarelado tá e a icterícia neonatal também vamos falar que ela é patológica quando ela for às custas de bilirrubina direta que vai me indicar uma colestase neonatal onde as principais causas vão ser as infecções congênitas e temos que descartar obrigatoriamente a atresia de vias biliares tá icterícia precoce a principal causa como eu falei é hemolítica tá e dessas causas hemolíticas os dois representantes os carros-chefes aí vão ser a incompatibilidade do tipo ABO e a incompatibilidade do tipo RH tá então a incompatibilidade do tipo RH a mãe é negativa e a criança positiva tendo uma sensibilização prévia tá e do tipo ABO a mãe vai ser O sem necessidade de uma sensibilização prévia e a criança vai ser do tipo A ou do tipo B sendo que do tipo A apresenta uma gravidade maior do que do tipo B mas em geral as incompatibilidades ABO elas são mais tranquilas do que as RH a incompatibilidade RH ela é um pouco mais rara de acontecer mas ela é mais grave por conta de ser uma anemia hemolítica o que vamos encontrar então anemia reticulocitose e os cumbis positivos tá porque ela é imuna imediato então no nosso caso aqui a gente tem um RN com 15 horas de vida equitérico zona 3 com uma mãe O e um bebê B então muito provavelmente é uma equiterícia hemolítica por incompatibilidade ABO o cumbis direto ele pode ser negativo pode e o eloato ele pode ser negativo pode também tá e a gente pode ter a presença no esfregaço periférico da análise do sangue a presença de esferócitos sem indicar necessariamente uma esferocitose hereditária tá bom então vamos analisar as nossas alternativas alternativa A o diagnóstico mais provável é de equiterícia fisiológica pelo baixo aporte de leite materno não a equiterícia fisiológica ela vai se iniciar no final do segundo dia e ela não se associa a baixa ingesta tá a equiterícia do aleitamento materno sim a equiterícia do leite materno é um pouquinho mais prolongada e ela pode se resolver mais aí tardiamente antigamente se recomendava fazer a suspensão do aleitamento materno por dois dias até a queda rápida da equiterícia da bilirrubina voltando o aleitamento materno mas hoje não se indica mais e vai fazendo o acompanhamento e a coleta seriada da bilirrubina para ver se está acendendo ou não a bilirrubina indireta tá bom letra B a possibilidade de equiterícia patológica por incompatibilidade está descartada pelo resultado de cumbis não a incompatibilidade de ABO ela pode acontecer mesmo com cumbis e ou eloato aí né não reagentes tá letra C espera-se equiterícia fisiológica espera-se essa equiterícia fisiológica pela destruição maior de hemácias e não se deve iniciar fototerapia ainda nesse momento a equiterícia fisiológica ela vai se iniciar aí no final do segundo dia de vida tá aqui a criança já com 15 horas de vida ela já está equitérica então é uma equiterícia precoce patológica tá letra D trata-se de uma equiterícia patológica por incompatibilidade sanguínea sim então RN que com 15 horas de vida apresentou equiterícia patológica né porque ela é precoce e muito provavelmente por incompatibilidade do sistema ABO já que os carros chefes aí vão ser incompatibilidade ABO ou incompatibilidade RH letra E trata-se de uma equiterícia pelo leite materno devendo-se suspender o leite humano por 24 a 48 horas e substituí-lo por fórum infantil não gente a equiterícia do leite materno uma causa de equiterícia muito prolongada que vai se iniciar na segunda semana evoluindo aí por mês né podendo se resolver no final de 30 dias aí mas a gente não indica mais a suspensão do leite humano tá ele mantém o leite humano e vamos fazendo seriados aí a dosagem das bilirrubinas pra ver se ela não está acendendo se ela está mantendo estável ou até mesmo reduzindo tá bom então gente equiterícia é mais um tema da neonatologia equiterícia é um tema básico que mesmo que não for fazer pediatria mas for atender aí né em pronto-socorro né misto pode aparecer no pronto-socorro uma criança equitérica né então a gente também precisa ter um conhecimento básico aí das principais causas de equiterícia e saber diferenciá-la por exemplo de uma equiterícia colestática de uma equiterícia por hiperbilirubinemia indireta tá bom agora vamos para a próxima questão então questão 73 é um lactente de dois meses e vinte dias de vida que há um mês iniciou com coriza muco sanguinolenta e muita irritabilidade choro fácil nasceu com dois e duzentos né então nasceu pequeno aí pra idade gestacional considerando que é um comprimento de quarenta e oito um PC de trinta e cinco a gente tem que provavelmente essa criança tem mais do que trinta e sete semanas e nasceu com dois e duzentos então ela nasceu com baixo peso ao nascer e pequena pra idade gestacional né ela tem ao exame físico tem dor na mobilização do braço esquerdo tem uma coriza muco sanguinolenta bilateral tá pálida com hepatospleno megalia tá e aí a questão a banca tá perguntando pra gente qual que é o exame a ser solicitado e qual que é o resultado mais provável então como a gente percebeu ela tem uma criança bem estranha aqui termo pig baixo peso coriza muco sanguinolenta e aqui sempre lembre que a coriza muco sanguinolenta ela é sim muito específica da sífilis congênita de manifestação precoce assim como o choro intenso a mobilização da criança né que vai ser a pseudoparalisia de parru tá então a gente tem aqui no nosso quadro sífilis congênita de manifestação precoce que é aquela onde as manifestações sistêmicas vão aparecer com menos do que dois anos de idade diferente da sífilis tardia que vai aparecer quando a criança tiver mais do que dois anos tá e quais são essas manifestações que a gente pode encontrar aí que vai nos direcionar para o diagnóstico de sífilis precoce né a gente vai ter o muco cutâneo onde né a rinite sifilítica que ela é muito comum essa rinite muco sanguinolenta bilateral que depois vai evoluir com uma necrose da cartilagem nasal né com desabamento aí do nariz né que vai ser aquela manifestação tardia o exantema máculo papular difuso o pênfigo palmo plantar que vão ser aquelas bolhas espalhadas aí palmas de mão planta de pé que tem altas cargas aí do treponema e o condiloma tá de músculo esquelético como a gente vai ter uma reação periostial uma osteocondrite uma periostite a gente também vai ter o comprometimento aí de raízes nervosas o comprometimento aí de ossos mais proximais dando a psíodo paralisia de parro que é quando você vai mexer na criança a criança ela tem muita dor tá somente ali na manipulação outros sinais sintomas que a gente pode encontrar aí na sífilis precoce a hepatosplenomegalia uma icterícia que pode ser por hiperbilirubinemia indireta ou por bilirubina direta dando colestase e a criança pode ter síndrome nefrótica tá os exames a serem solicitados são os mesmos lá no diagnóstico de sífilis congênita tá então a gente vai solicitar o hemograma pra poder avaliar uma anemia hemolítica e também plaquetopenia que são manifestações condizentes aí com sífilis precoce tudo bem que são inespecíficas mas fazendo a junção de tudo né a gente tem aí aumentando o valor preditivo do nosso dos nossos exames né a coleta do líquor a gente precisa saber se é só uma manifestação cutâneo sistêmica sem manifestação neurológica ou se tem neurosífilis associada tá então a coleta do líquor ela é mandatória pra gente falar que tem neurosífilis VDRL reagente com pleocitose mais do que 25 células aí no líquor e o aumento da proteína é uma hiperproteína no raquia maior do que 150mg por decilitro tá e também temos que solicitar o raio-x de ossos longos ainda mais que essa criança tem dois meses se apresenta com pseudoparalisia de farro ela provavelmente vai ter um comprometimento periostial e sinais aí de osteocondrite tá então e o tratamento nesse caso identificado a sífilis precoce e penicilina cristalina tá então a gente vai ter no nosso caso provavelmente um recém-nascido termo né pelas outras medidas que a gente tem pequeno pra idade gestacional baixo peso ao nascer porque nasceu com menos do que 2,500 com rinite sifilídica que é a muco sanguinolenta que é bem característico dorócia que vai ser representada pela pseudoparalisia de parro palidez que pode ser pela anemia hemolítica e uma hipatosplenomegalia tá bom que pode ser o comprometimento sistêmico visceral aí da sífilis precoce tudo bem então analisando as nossas alternativas a gente tem letra A tomografia computadorizada de crânio com velamento dos seios da face não gente uma criança que tem rinite sifilídica a gente não vai indicar tomografia de crânio tá e também não vamos indicar a tomografia de crânio nessa criança de dois meses porque nem seios da face ela tem formado direito né então assim velamento de seios da face numa criança de dois meses não tá tomografia computadorizada de crânio com calcificações crânianas corticais a sífilis congênita a sífilis congênita ela não costuma cursar aí com calcificações intracranianas diferente da toxoplasmose com calcificações intraparenquipatosas difusas ou a citomegalovirose com as calcificações periventriculares tá bom zika às vezes pode causar também calcificação tomografia computadorizada de crânio microcefalia e estruturas crânianas parcialmente fechadas sífilis congênita não costuma cursar com essas alterações estruturais do sistema nervoso central quem pode cursar com essas alterações toxoplasmose congênita citomegalovirose congênita e zika vírus congênita tá bom letra D radiografia de ossos longos lesões osteolíticas em epífises e espessamento periostal é isso mesmo como a gente percebe que a criança tem a pseudoparalisia de Parro muito provavelmente a gente vai ter a osteocondrite a reação periosteal então na investigação da sífilis congênita a gente é obrigado a pedir o raio X de ossos longos assim como todos os outros exames para a continuação aí dessa nossa investigação tá e letra E fundoscopia catarata congênita então a sífilis congênita ela não costuma cursar com catarata congênita tá uma das síndromes congênitas que tem aí na sua tríade a catarata congênita é a síndrome da rubéola congênita tá então gente sífilis congênita mais uma questão aí que está linkada a neonatologia e é uma das principais infecções congênitas existentes aí no Brasil tá inclusive algum aumento bem significativo dos casos de sífilis congênita nesses últimos anos tá então sífilis congênita assim como toxoplasmose citomegalovirose mas disparado sífilis congênita é a mais cobrada e precisa saber tudo bem vamos agora para a próxima questão questão 74 está trazendo para a gente um adolescente de 13 anos com febre de 38 e meio a 5 dias com odinofagia dor abdominal linfonodomegalia cervical exudato em amígdalas hepatomegalia e esplenomegalia então a banca está querendo saber qual que é a nossa principal hipótese diagnóstica gente então um adolescente que apresenta todos esses comemorativos mais essa esplenomegalia a gente está diante de uma mononucleose infecciosa causada pelo vírus Epstein-Barr que pertence à família dos herpes tá bom e como que é o quadro clínico né primeiro que o período de incubação do Epstein-Barr ele é muito prolongado varíntonei de 30 a 45 dias tá e a gente vai cursar aí com faringite adenomegalia cervical uma hepatosplenomegalia sendo que essa esplenomegalia não costuma ser de monta mas apresenta uma fragilidade capsular com aumento aí do risco de ruptura esplênica tá a gente vai ter febre geralmente é uma febre aí mais prolongada mais insidiosa podendo ter picos aí aumentados aí de 38 38,5 mas não costuma ultrapassar 39 tá mas isso é variável vai ter um exantema maculopapular pruriginoso e geralmente ele é desencadeado pela ingesta de amoxicilina tá ele faz uma reação cruzada aos componentes virais aí do grupo herpes que vai levar ao exantema maculopapular pruriginoso tá então em torno aí de 90% desse exantema é causado pela interação com a amoxicilina mas pode acontecer um exantema nesses outros 10% que não está relacionado com a ingesta do antibiótico do antibiótico tá e vamos ter linfócitos atípicos em sangue periférico tudo bem então não é pato gnomônico mas a gente apresenta aí uma linfocitose atípica bem maior do que em relação às outras infecções aí virais tá o diagnóstico ele pode ser feito pela pesquisa dos anticorpos heterófilos mas eles não são específicos e o diagnóstico definitivo aí o padrão ou na verdade a detecção do DNA viral do epstein-barr pela reação de cadeia em polimerase tá o tratamento ele vai ser feito com sintomáticos e a nossa principal complicação aí é a mais temida na verdade é a rotura esplênica por conta dessa esplenomegalia tanto que as nossas indicações numa palpação de baço como essa é pedir para que o adolescente a criança infectada permaneça em repouso até a resolução aí desse quadro repouso no sentido assim de não praticar exercícios físicos mais intensos e que possam ter colisão aí corpo a corpo tá exatamente pelo risco da nossa colisão da nossa rotura esplênica então analisando cada alternativa né letra difteria então a difteria ela é uma infecção bacteriana uma doença infecciosa causada pelo componente toxóide difitérico da corinibacterium difteri tá e ela é evitável com a vacinação com a DTP né o achado faríngeo mais característico ele não chega a ser patoginomônico mas ele é o mais específico uma pseudomembrana acinzentada ali na oro farínge de difícil desprendimento então você vai lá com uma espátula e tenta raspar ela dificilmente desprende e quando ela desprende ela leva pedaços da mucosa junto com sangramentos um pouquinho mais expressivos aí tá então portanto ela é incompatível com o nosso paciente e a febre ela costuma ser muito alta é um início muito agudo tá é super agudo aí o nosso início e não tão insidioso aí depois de cinco dias de manifestação herpangina é uma infecção viral causada pelo nosso coxac né que vai cursar com febre baixa lesões papulocerativas em oro faringe não tem associação com hepatosplenomegalia e tem o menor acometimento nos adolescentes geralmente ele é naquela fase pré-escolar e escolar tá letra C amidalite estreptocócica então a amidalite estreptocócica ela é uma infecção bacteriana causada pelo estreptococo piógenes e que uma característica né do estreptococo ela é para uma denomegalia regional pode ter exudato purulento mas uma das principais marcas da amidalite estreptocócica é petequias em pálato tá e não usa com esplenomegalia ela pode até levar aí a escarlatina com aquela manifestação com o exantema aí em lixo tá letra B infecção pelo Epstein-Barr vírus então é o nosso adolescente que tem exudato amidaliano com hepatosplenomegalia linfonodomegalia cervical o que fala a favor da mononucleose infecciosa tudo bem e por último é a febre faringo conjuntival que está incorreta porque a febre faringo conjuntival ela é uma doença causada por um vírus o adenovírus que vai consistir em uma faringite viral aguda com uma conjuntivite benigna tá pode ter adenomegalia uma adenite cervical mas ela não vai cursar com hepatosplenomegalia e uma característica dos adenovírus no sexo masculino vai ser aí a cistite hemorrágica tá bom então foi uma questão mais diferenciada explorando a mononucleose que é bem comum nos adolescentes mas que costuma com frequência bater em pronto-socorro e da parte de emergências pediátricas condutas pediátricas a mononucleose ela precisa ter esse diagnóstico para que a gente possa conduzir e evitar complicações como a rotura esplênica tá bom então próxima questão agora 75 né então a questão 75 ela vai abordar a febre e como a gente vai manejar a febre nos lactentes baseado aí no novo protocolo da sociedade brasileira de pediatria tudo bem então quando a gente vai analisar todas aquelas questões e a gente analisa o manejo da febre né as principais dúvidas que se apresentam são a gente pode intercalar antitérmicos né o novo protocolo da sociedade brasileira de pediatria ele não recomenda tá ele não recomenda porque você tem um risco muito aumentado de fazer o que intoxicação e falhas na administração porque quando você fala pra mãe que tem que intercalar diperona com paracetamol tem uma hora que ela acaba se confundindo porque é de 6 em 6 horas com intervalo aí de 4 a 6 horas entre as medicações se uma não consigo baixar a febre eu tenho que aplicar imediatamente a outra depois de baixar a febre então isso não é mais recomendado vamos evitar a intoxicação e falhas de administração primeiro porque os estudos mostraram que a aplicação intercalada não mostrou benefício em relação a monoterapia e segundo a gente precisa conhecer o mecanismo e a fisiopatologia da febre assim que a gente aplica a diperona assim que a gente aplica o paracetamol é esperado a elevação da temperatura da criança nos primeiros 30 minutos a 1 hora tá então nesse período você vai ficar intercalando não conheça o mecanismo da febre conheça o mecanismo o mecanismo de ação dos seus antitérmicos tá antes de fazer esse intercalar de doses a mesma coisa pro ibuprofeno tá bom métodos físicos não são mais indicados a febre ela é uma desregulação hipotalâmica secundária aí a pirogênicos virais pirogênicos bacterianos então a gente tem uma desregulação hipotalâmica mudando o termostato hipotalâmico pra mais se a gente coloca aí a criança num banho frio coloca aí aplicação de bolsas geladas aplicação de álcool até a gente pode queimar a pele da criança no álcool e também aplicando essas bolsas geladas pode haver queimadura por frio né e além disso a gente acaba fazendo com que a pele da criança se esfrie e mude o termostato fazendo com que a temperatura da criança aumente ainda mais tá doses da dipirona a gente sempre vem com aquilo né de que sempre é uma gota por quilo mas a dose recomendada é de 10 a 12 miligramas quilo dose o que dá menos de uma gota por quilo quando a gente vai fazer a continha de uma gota por quilo isso dá em torno aí até mais de 25 miligramas quilo dose e a gente tá aí diante de uma super dosagem então não se recomenda fazer dose de dipirona de uma gota por quilo porque isso é super dosagem tá vai dar menos aí de uma gota por quilo tá bom a dose do ibuprofeno anti-inflamatória é de 15 a 20 miligramas quilo dose e antitérmica de 5 a 10 miligramas quilo dose tá e o antitérmicos e vacinas não se recomenda fazer a aplicação de antitérmicos antes de vacinas porque você reduz o potencial imunogênico da vacina por conta da utilização aí do antitérmico dipirona e nibcox você vai ter todos os outros mecanismos aí que pode reduzir a reatividade dessa vacina a única vacina que está indicada a fazer o uso do antitérmico antes da sua aplicação é da meningo B que é feita no particular aos 3 e 5 meses e tem um calendário específico aí tá bom mas é a única que tem indicação de fazer o antitérmico antes da aplicação da vacina sem reduzir o seu potencial imunogênico então analisando as alternativas né letra A diante de valores altos da febre pode-se intercalar dois antitérmicos como dipirona e paracetamol não gente então a gente viu que aumenta risco de intoxicação aumenta riscos aí da falha de administração e não tem benefícios em relação à monoterapia tá bom letra B a dose padrão da diperona para lactentes é de uma gota por quilo não uma gota por quilo pelos cálculos da bula vai ser maior aí do que 25mg quilo dose tá e é uma super dosagem a dose padrão é de 10 a 12mg quilo dose e precisa ser calculada tá não é tudo na pediatria que é uma gota por quilo tá letra C os métodos físicos são preferíveis aos antitérmicos não métodos físicos só vão ser preferíveis no caso de hipertermia com temperatura maior ou igual a 40 graus então por exemplo insolação que a criança está com uma temperatura maior ou igual a 40 graus indica-se um banho morno aí pra gelado mas na febre não tá porque o mecanismo de hipertermia e da febre são diferentes é desregulação aí do termostato hipotalâmico por conta de pirógenos tá bom letra D de forma geral não se indica administração prévia de antitérmicos de antes da vacina exatamente exceto aí para a vacina contra o meningococo B então é exatamente isso né então a SBB trouxe pra gente aí que os antitérmicos antes das vacinas podem levar a uma redução imunogênica das vacinas né só que a única vacina que a gente pode no momento aplicar é antes da meningo B tá porque ela é muito reatogênica e ela leva a uma febre muito alta a gente não está prevenindo a febre tá bom a gente está prevenindo aí esse excesso de reação que a meningo B está trazendo tá sem causar comprometimento e prejuízo na sua imunogenicidade letra D ibuprofeno então na dose de 15 a 20 por quilo de peso tem apenas ação antitérmica tem os efeitos dos anti-inflamatórios não dose antitérmica de 5 a 10 e a dose anti-inflamatória de 15 a 20 vamos agora para a próxima questão então questão 76 lactente do sexo masculino 14 meses pesa 10 quilos tem diarreia aguda 3 dias com vômito e sem febre tá bom então de acordo com as atuais recomendações do ministério da saúde vamos assinalar a alternativa aí correta proposta pela banca tá então a gente tem que lembrar que a diarreia aguda mudou o novo protocolo da diarreia aguda está atualizado então a diarreia aguda ela é ela é classificada como né mudança tanto da frequência quanto da consistência das fezes aí né em aumento de evacuações redução da consistência para semipastoso pastoso líquido tá mudando aí o hábito intestinal que tem uma duração de até 14 dias aí tá a gente vai classificar esta diarreia como né sem desidratação e aí o tratamento vai ser para o plano A com desidratação e o tratamento vai ser para o plano B e desidratação grave para o plano C tá nas atualizações agora de 2023 a perda de peso configura um critério de gravidade para a classificação da desidratação tá até 10 quilos da perda de peso habitual da criança vamos classificar como com desidratação ou algum grau de desidratação aí né mesmo a classificação maior do que 10 quilos uma desidratação grave tá nas novas recomendações também zinco né do Ministério da Saúde aí por 10 a 14 dias para todas as crianças e o vonal né o undancetrona também está indicada para a pediatria como que a gente vai agora basear o tratamento de acordo com a nossa classificação então plano A né o plano A é alta ela vai ser observada em casa e você vai orientar os sinais de alarme para essa mãe poder retornar a presença de qualquer um deles tá a gente vai oferecer o soro de reidratação oral mais líquidos e centro orientar os sinais de alarme não esquecer de prescrever o zinco né e também o vonal a onda undancetrona caso tem aí algum episódio de hémese tá para evitar que essa criança desidrate quando a criança é classificada como desidratada de algum grau ou com desidratação vamos partir para o plano B e no plano B a gente vai utilizar o que? o soro de reidratação oral inicialmente por via oral de 50 a 100 ml por quilo de 4 a 6 horas em torno de 4 a 6 horas onda cetrona se vômitos para a gente reduzir aí os episódios de hémese e a criança aceitar melhor tolerar melhor o soro de reidratação depois desse período de aceitabilidade do soro de reidratação oral a gente vai avaliar como que ficou o grau de hidratação dessa criança tudo bem? então se ele passou para a classificação de sem desidratação ela hidratou né você vai mandar ela para casa e vai partir para o plano A tudo bem? agora ficou igual você vai fazer o que? a gavagem a gavagem você vai passar uma sonda nasogástrica nessa criança para que seja aplicada o soro de reidratação oral na mesma dose dentro do mesmo período tudo bem? agora ela piorou mesmo depois da gavagem que é a gastróclise mesmo depois da via oral você vai partir para o plano C e o plano C foi o que teve a maior alteração em relação aos outros anos então a gente vai fazer a expansão volêmica ela vai ser dividida em dois períodos a primeira expansão com soro fisiológico ou ringelactato vai ser 30 ml por quilo na primeira hora em uma hora se a criança for menor do que um ano de idade ou você vai correr isso em 30 minutos se a criança for maior do que um ano de idade tá bom? então primeira expansão 30 ml por quilo em uma hora se criança menor do que um ano em meia hora se criança maior do que um ano passado esse período de uma hora ou de meia hora vem a segunda fase da expansão que vão ser 70 ml por quilo de soro fisiológico ou ringelactato em cinco horas se crianças menores do que um ano completando seis horas de hidratação ou em duas horas e meia se criança maior do que um ano completando três horas de hidratação depois que a gente expandiu essa criança a gente vai partir para manutenção caso a criança esteja hidratada e a manutenção vai ser feita de acordo com o esquema de Holiday Seager tá? e como essa criança está apresentando diarreia e perdas diarreicas a gente precisa fazer um soro de reposição de perdas baseado aí num soro ao meio numa dose de 50 ml por quilo com reposição de potássio porque essa criança também perde muito potássio na diarreia tá? a aplicação de antibiótico terapia também mudou então antibiótico terapia a gente vai aplicar nos casos de desenteria com acometimento sistêmico ou febre muito alta tudo bem? até os 10 anos de idade até mais ou menos ali em torno de 30 kg também a gente vai ter como primeira linha a azitromicina como segunda linha ceftraxone maiores do que 10 anos né? maiores do que 10 kg também vamos introduzir ciprofluxacin então o que mudou foi que até os 10 anos ali então até os 30 kg a gente vai colocar a azitromicina como primeira opção segunda opção ceftraxone tá? vamos analisar então agora as alternativas a não se recomenda a administração de zinco não gente o zinco deve ser prescrito nos casos de diarreia aguda ponto b se a criança tem desidratação grave secundária a diarreia aguda a prescrição inicial de fluidoterapia seria de 300 ml de ringlactato em 30 minutos então temos uma criança maior do que um ano criança de 10 kg né? e a gente vai fazer 30 ml por kg então 30 vezes 10 300 como ela é maior do que um ano vai correr em 30 minutos depois numa segunda etapa 70 ml por kg para correr em 2 horas e meia tá bom? então essa daqui é correta o plano C vai ter soro fisiológico ringlactato 30 ml por kg em 30 minutos letra C contraindica-se a administração de antiemédicos não a onda cetrona pode ser utilizada se vômitos recorrentes reduzindo os episódios de vômito reduzindo aí a piora da desidratação letra C se a criança está desidratada mas não está grave a solução de reidratação oral deve ser hipotônica? não gente a solução tem que ser isotônica ele está perdendo eletrólitos junto com a água então a gente precisa repor os eletrólitos além do mais que a reabsorção de sódio no intestino ela depende de um simporte sódio-glicose tá? então você precisa ter uma solução isotônica aí letra D perda aguda de peso não deve ser considerada? não agora na atualização de 2023 que teve a classificação ela introduz a perda de peso até 10 quilos com desidratação maior do que 10 quilos desidratação grave tá? diarreia aguda é outra grande área porque representa a principal causa de morte e mortalidade nos menores de 5 anos aí e já foi a principal causa de mortalidade nos menores de 5 anos décadas atrás tá? então diarreia aguda e o manejo da diarreia aguda a gente precisa saber tudo bem? e agora com as novas atualizações é bem capaz que caiam em outras instituições tá? vamos agora para a próxima questão questão 77 ela foi uma questão bem direta perguntando quais são os sinais de alerta para imunodeficientes como a gente sabe os erros inatos da imunidade para a gente poder identificar estes erros inatos da imunidade a Sociedade Brasileira de Pediatria e aí em conjunto com as associações de imunologia montaram os 10 sinais de alerta para a investigação dos erros inatos da imunidade quais são eles então? a criança precisa apresentar uma dessas para a gente poder iniciar a investigação duas ou mais pneumonia no último ano quatro ou mais otites no último ano desde que elas sejam novas estomatites de repetição ou moniliase por mais de dois meses então a gente percebe que é estomatite e não faringo amidalite então são coisas diferentes ele vai considerar a estomatite mas não a amidalite tá bom? abscessos de repetição ou ectima o ectima causado por pseudomonas aeruginosa um episódio de infecção sistêmica grave como meningite bacteriana osteoartrite bacteriana casos aí de sepsis choque séptico infecções intestinais de repetição diarreia crônica ou giardíase então infecções intestinais aí de repetição por exemplo para giardíase é critério para a gente começar a investigar errosinatos da imunidade asma grave asma grave que também é de difícil controle doenças do colágeno ou doenças autoimunes que entram também na classificação de erros inatos da imunidade efeito adverso ABCG e ou a infecção por micobactérias as micobacterioses como por exemplo o complexo micobacterium avium rancenias e tuberculose tem mesmo manifestações mais graves da tuberculose penótipo clínico sugestivo de síndrome associada à imunodeficiência por exemplo o Scott Aldrich então a gente vai ter outras aí manifestações Shedjaki, Higashi 10 a última história familiar de imunodeficiência então a gente tem aquela família que tem com sanguinidade uma criança que fica doente o tempo inteiro de infecções bacterianas com necessidade de internação em UTI que está usando antibiótico terapia de largo espectro por muito tempo para uma criança que não melhora sempre evolui com piora ou mortes muito recentes na família tem que levantar o alerta para erros inatos na imunidade tá bom? vamos agora para as alternativas duas pneumonia no último ano sim ela é um critério para a gente poder investigar erros inatos na imunidade duas otites no último ano não são quatro ou mais otites novas no último ano duas amidalites não gente lembra estomatites ou monilíase por mais de dois meses estomatites de repetição letra D três infecções urinárias em crianças menores de cinco anos não as etuos de repetição elas devem levar para as investigações de malformação genitorinária e não de erros inatos da imunidade a gente tem um quadro ali anatômico que pode predispor a essas infecções urinárias letra E um quadro de desenteria em um lactante menor de dois anos não é necessário episódios recorrentes de desenteria de infecções intestinais para que a gente classifique como um possível quadro de erros inatos da imunidade essa questão que o banco de olhos cobrou foi uma questão um pouquinho mais específica então infelizmente a gente precisa ter na cabeça quais são os dez critérios dos erros inatos da imunidade porque eles realmente eles tiram esse trecho passa para a questão e a gente precisa saber qual que é a correta e o problema é que a gente acaba caindo muito nessas pegadinhas de duas pneumonia quatro pneumonia duas otites quatro otites faringoamidalites seis tomatites moniliase então infelizmente essa é uma questão que a gente precisa ter meio que decoradinho os critérios os sinais de alerta para imunodeficiência tá bom? vamos agora para a próxima questão já estamos no final da prova de pediatria tá? a gente tem um pré-escolar que sofreu uma anafilaxia após a ingestão de alimento e a banca vai querer saber o diagnóstico e o manejo da anafilaxia então a anafilaxia ela vai ter critérios ela tem um critério diagnóstico e o critério diagnóstico dela é dividido em dois então a gente tem dois critérios para poder classificar diagnosticar anafilaxia o primeiro dele é o início agudo em minutos a horas geralmente já nos primeiros 15, 30 minutos até 2 horas com comprometimento de pele mucosa associado a pelo menos mais um comprometimento sistêmico seja ele respiratório com sibilância estridor de espineia ou um comprometimento cardiovascular com síncope hipotensão ou um comprometimento do trato gastrointestinal grave como vômitos repetitivos diarreias intensas cólica intestinal o outro critério vai ser o início agudo de hipotensão ou broncoespasmo ou estridor após o contato com alérgino conhecido mesmo você não tendo a manifestação cutânea e como a gente vai fazer o manejo da anafilaxia primeiro de tudo a adrenalina tem que ser intramuscular aplicada de forma imediata na dose de 0,01 miligrama por quilo na concentração de 1 para 1.000 então a gente não dilui essa adrenalina tudo bem a gente também tem que deixar esse paciente em decúbito dorsal com os membros inferiores elevados para evitar que a gente evolua com a síndrome do coração vazio então o coração começa a bombear de forma vazia porque o choque anafilático ele vai ele é um choque distributivo então você tem a perda do intravascular aí e o coração acaba batendo vazio então fazendo a posição de Trendeleburg você previne e evita esse coração de bater aí sem nenhum volume com uma pré-carga mais reduzida por conta da distribuição errónea errada do líquido intravascular temos que dar oxigênio se saturação menor ou igual a 95% monitorizar de forma hemodinâmica o paciente se ele precisar de expansão volêmica porque ele pode fazer congestão volêmica ele pode evoluir para uma hipotensão rápida então a gente precisa ter monitorização cardíaca monitorização hemodinâmica desses pacientes que acabaram evoluindo para choque anafilático tá e o uso de beta 2 agonista inalatório é somente ser necessário se ele estiver apresentando sibilo se ele estiver apresentando dispneia corticoterapia e os antihistamínicos são terapias adjuvantes tá elas não são as primeiras a serem instauradas aí no tratamento da anafilaxia tudo bem a adrenalina é o que tem que ser lembrado e ela tem que ser obrigatoriamente intramuscular tudo bem então vamos analisar agora as alternativas então a gente tem a letra atualmente a hipotensão deve ser um achado obrigatório para o diagnóstico de anafilaxia não a hipotensão ela não é um critério obrigatório lembra que se for pele e mucosa tem que estar associado a mais um então no caso pode ser a hipotensão ou a síncope agora se ela for se tem um alérgeno conhecido ele pode ser hipotensão ele pode ser estridor ele pode ser broncoespasmo mas ele não é obrigatoriamente o que precisa ter ali associado com outros comemorativos tá bom letra B a adrenalina deve ser administrada tão logo esteja disponível por via subcutânea não gente ela tem que ser intramuscular subcutânea a absorção é errônea subcutânea a absorção é totalmente errada e você não tem a efetividade da adrenalina ali na contração vascular na atuação dos receptores adrenéticos para fazer com que haja uma contratura dessa musculatura lisa evitando a perda distributiva desse volume tá bom letra C a dose da adrenalina a ser administrada é de 0,01mg por quilo respeitando-se a dose máxima de 0,5mg isso exatamente tá a adrenalina ela deve ser feita de forma intramuscular prontamente aí na dose de 0,01mg por quilo no máximo de 0,5mg sem diluição na concentração de 1 para 1.000 letra D o antihistamínico por via parenteral deve ser droga de escolha a ser administrada com urticária disseminada e angioedema não gente os antihistamínicos eles são e os corticoides eles são terapias adjuvantes de segunda linha tá primeiro a adrenalina depois vem o restante como broncodilatador antihistamínico corticoide tá bom letra E pacientes com instabilidade circulatória devem ser mantidos deitados com cabeça mais elevada que o tronco e membros inferiores mais baixos do que o corpo não gente ele já está numa instabilidade circulatória perdendo líquido para o terceiro espaço por ser um choque distributivo e aí você vai reduzir ainda mais essa pré-carga do paciente fazendo com que esse coração bata de forma vazia né e piorando ainda mais o débito cardíaco tá então não tem que ser ao contrário paciente deitado com em posição de trem em posição de trem deleburg né para que esse paciente consiga manter a sua pré-carga de forma adequada tá bom mantendo o seu intravascular ali e a sua pré-carga cardíaca tá bom então questão de anafilaxia é uma questão muito recorrente nas emergências pediátricas né ainda mais que agora sofreu atualização aí do último da última de 2021 2022 tá e querendo ou não tanto para a pediatria quanto para os adultos é um quadro que pode aparecer no pronto-socorro aí tá e prontamente tem que ser instaurada a adrenalina tá mas aí fica de sempre toda vez que ver o quadro de anafilaxia lembrar que a adrenalina tem que ser intramuscular na casa da pediatria de 0,01mg por quê tudo bem vamos agora para a próxima questão penúltima questão então é uma questão bem tranquilinha que vai mostrar um aumento que tem que que fica ali no intestino delgado faz ciclo pulmonar e se infesta o humano pela pele tá então as parasitosas intestinais com ciclo pulmonar ela tem um mnemônico né mnemônico santa S de estrangiloides estercorales a estrangiloidíase o A de ansilostoma dodenale levando ansilostomíase o N de necator americanos a necatoríase o T de toxocara canes a toxocariase e o A de ascaris lumbricoides a ascaridíase então esses cinco vermes eles tem ciclo pulmonar pulmonar tá antes de chegar como verme adulto aí no intestino só que a questão também ela tá perguntando qual desses cinco aí tem o ciclo pele né não ciclo fecal oral ele quer saber o ciclo pele desses cinco o ciclo fecal oral fica para a ascaridíase e a toxocariase enquanto que o ciclo pele fica para a ansilostomíase e a necatoríase e também a toxocariase em alguns casos tá então vamos lá a identificação de cada alternativa ascaris lumbricoides ele tem ciclo pulmonar a alternativa até errada tem ciclo pulmonar mas a de transmissão fecal oral você precisa ingerir os ovos do verne para que ele faça todo o seu ciclo no interior do seu hospedeiro tudo bem o característico de ascaris lumbricoides é o tropismo por orifícios tá bom letra D o necator americanos então dentro daquele nosso mnemônico santa o N que é de necator americanos causador da necatoríase que é semelhante a ansilostomias o amarelão ele tem um ciclo pulmonar e ele é de transmissão via pele então assim que a pessoa tem a defecação que os ovos contaminam o solo esses ovos vão eclodir liberar aquelas larvas filarioides e essas larvas filarioides pouco tempo após a eclosão se tornam infectantes e penetram na pele através das proteínases e haloronidases até cair no sistema pulmonar ficar adulto e voltar ali para o intestino para terminar o seu ciclo tá bom C ansilostoma caninum é um verme que vai causar o chamado bicho geográfico que é conhecido como larva migranscutânea não tem ciclo pulmonar no homem mas a transmissão é feita pela pele tá bom letra D é o enteróbios vermiculares a enterobias ela é de transmissão fecal oral e ela não tem ciclo pulmonar tudo bem e o diferencial dela é que causa um prurido anal muito intenso a oxiuríase e a letra E o trícolis trichiura que também está incorreta a trícoliase ela é de transmissão fecal oral não tem ciclo pulmonar e o diferencial dela em relação às outras que pode aparecer em outras questões é que ela está muito associada ao prolapso retal tá bom gente parasitose também é bem comum na pediatria na verdade são os temas clássicos da pediatria porque a gente tem muita recorrência de parasitose e tem áreas com dificuldade do saneamento básico e tal então parasitose tem que ser sempre um diagnóstico diferencial das diarreias agudas e crônicas na pediatria a gente tem que identificar também esse ciclo pulmonar que vão ser no raio X vários focos que vão migrando associado aos quadros diarreios tudo bem vamos agora para a última questão da pediatria então a gente vai ter um pré-escolar do sexo masculino com 6 anos de idade onde tem um relato que o pai da criança mexe na região genital do seu filho né ele relata que já está a mãe fala que está separada desse pai há 2 anos e que mais ou menos há uns 6 meses começou a perceber uma alteração comportamental na criança a criança mexe demais aí o pênis e ele fala que o pai ensinou a fazer isso e aí a questão já deixa até bem explícito qual que é a conduta mais correta dentre as alternativas expostas então quando a gente vai discutir sobre violência sexual crônica né aquela que acontece depois de 72 horas e que nesse caso a gente configura com uma violência sexual crônica né que já está acontecendo sabe sei lá quanto tempo a gente tem que identificar quais são os sinais indiretos de violência sexual e isso a família vai trazer pra gente esses sinais indiretos né e às vezes a gente consegue identificar numa consulta de pronto-socorro então a gente vai ter sinais de erotização precoce dificuldades de atenção concentração um atraso do desenvolvimento geralmente são crianças que vão voltar a ter enurese noturna que vão ter enurese noturna uma vez que já completou aí o seu controle vesical vão ter problemas de aprendizado e começa a ter uma masturbação compulsiva e sem controle social tá uma manipulação excessiva da genitália é uma criança que fica também se esfregando muito em objetos de uma forma compulsória tá e qual que é a conduta acolher esta família acolher esta criança tá explicar pra essa criança que isso está acontecendo por conta dessa violência que está sendo que está sofrendo né tem que fazer o exame físico detalhado pra ver se não tem outros sinais aí de violência como por exemplo penetração anal no caso de meninos penetração vaginal no caso de meninas né os exames complementares precisam ser realizados com uma pesquisa por DSTs infelizmente na violência crônica não tem como a gente fazer as profilaxias para as DSTs mas a gente precisa identificá-las assim que possível para iniciar o tratamento caso haja tá nos menores de 2 anos tem que fazer uma investigação radiológica do esqueleto para descartar também violência física tá então aqueles processos de ossificação consolidação óssea com calos ósseos espalhados pelo pelo corpo pode configurar aí com violência física tá e também tem que fazer outros exames conforme as queixas e os achados trazidos pela mãe e também trazidos pela criança porque às vezes a criança ela pode ser bem desenvolta né e comunicar e falar para o médico tá a hospitalização ela vai depender aí da gravidade ou da inexistência de outros recursos para a proteção dessa criança para a proteção desta família né contra novos episódios aí e notificar então mesmo que seja suspeita de violência sexual tem que ser comunicado ao conselho tutelar e também ao sistema de informação de agravos e notificação que é o SINAM mesmo na suspeita precisa é obrigação acionar o conselho tutelar né e dependendo em outras instâncias aí a vara da infância e o ministério público então agora vamos analisar as questões né então letra A redigir um atestado para a mãe sugerindo a hipótese de maus tratos para ela enviar ao juiz para a revisão de guarda não gente é dever do profissional notificar o conselho tutelar e o SINAM né e dependendo se não houver aí nenhuma resolução ou se não tiver o conselho tutelar disponível na cidade disponível na região acionar a vara da infância ou acionar o ministério público tá bom porque senão se a gente não faz isso e a criança morre isso configura como um crime né então a gente perdeu esse time aí a gente perdeu esse tempo de notificar para que não ocorra mais esses episódios aí de agravo a essa criança tá letra B encaminhar para uma avaliação psicológica para detecção de falso relato e alienação parental essa conduta ela não pode ser encorajada tá isso aí tem que ser desencorajado porque isso revitimiza a criança a gente começa a colocar a criança como culpada dessa situação e falando que ela está mentindo que ela está fazendo um falso relato tudo bem então isso não deve acontecer essa questão na verdade essa alternativa é absurda então assim gente não quem assina a luz aqui não né letra C encaminhamento para delegacia mais próxima com solicitação do exame de corpo de delito é recomendado a realização do boletim de ocorrência e o exame do corpo de delito mas isso daí deve ser realizado pelos pais ou pelo conselho tutelar no caso da ausência desses pais e se eles foram suspeitos da agressão tá bom é recomendado não é que para você fazer o diagnóstico para você poder atender essa criança precisa ter o boletim de ocorrência e o exame corpo de delito não tá é recomendado que se faça o boletim de ocorrência e que se faça o exame de corpo de delito tá para que essa família né uma vez que procurou o pronto-socorro uma vez que procurou o atendimento e foi acionado o conselho tutelar não seja conivente com a situação pelo fato de não ter tido aí o boletim de ocorrência pelo fato de não ter tido o exame corpo de delito tá bom então a gente sempre recomenda a realização mas ela não é obrigatória ela vai ser feita pelos pais né ou no caso que o conselho tutelar já está com a tutela da criança vai ser feita pelas pessoas do conselho tutelar uma vez que esses pais forem os abusadores ou pelo menos tem-se a ideia de que eles são os abusadores na verdade o conselho tutelar já faz esse intermediário entre o boletim de ocorrência e o corpo de delito tá bom letra D comunicação ao conselho tutelar mais próximo de onde a criança mora é exatamente essa nossa resposta tá independente aí de ser suspeito caso confirmado tem que ser anunciado tem que ser convocado aí o conselho tutelar assim como notificado ao Sinan tá bom senão tem conselho tutelar ali na região vaga da infância ministério público tá bom letra E marcar retorno próximo para ampliar a anamnese identificar pormenores da história que ainda não são conhecidos não gente não se pode postergar porque isso pode fazer com que essa criança continue sendo abusada ou até pior né que essa criança morra aí tanto num abuso sexual né se tiver penetração com ruptura de intestino ruptura de vagina com abdômen agudo aí ou até mesmo de violência física tudo bem que a criança vai ser espancada até a morte então pra você averiguar os fatos aí a competência de órgãos policiais públicos judiciais e não do profissional da saúde tudo bem violência física violência sexual tem aumentado muito depois aí do pós-pandemia né principalmente pelo fato de que os principais abusadores estão dentro do convívio familiar aí desta criança inclusive a maioria dentro da própria casa aí onde a criança convive tá então sempre temos que estar atentos aí aos principais sinais aos principais sintomas e as mudanças comportamentais e relacionar isso com uma possível causa de abuso infantil seja ela física psicológica é social até mesmo de violência sexual tudo bem então gente a gente termina aí a questão a prova de pediatria foi uma prova tranquila uma questãozinha ou outra foi um pouquinho mais detalhada aí né mas no geral foi uma prova ok de ser feita abordou muitos temas de pediatria geral um tema bem assim pertinentes aí né de emergências pediátricas foi de neonatologia que a gente tem que assim que a gente está acostumado aí a ver tá até o momento a gente não viu nenhuma questão que precisasse de recurso tudo bem então a gente encerra por aqui a gente deixa agora vocês para o restante aí da correção da prova do banco de olhos de Sorocaba tá bom até a próxima correção tchau tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, pessoal, tudo bem? Olha só, vamos agora com as questões de ginecologia e obstetrícia da prova do Bois. Um comentário rápido sobre essa prova. Na parte de G.O., de um modo geral, foram questões mais tranquilas até, viu? Uma ou outra questão um pouquinho mais decoreba, mas nada que comprometesse muito a compreensão ou a resolução das questões. Então, vamos ficar atentos pra gente ver o que a gente acertou aqui, tá bom? Então, vamos lá. Então, aqui a gente tem uma paciente de 50 anos que não tem nenhuma comorbidade a princípio, exames de mamografia, ultrassonografia transvaginal sem nenhuma alteração, e ela veio lá no ginecologista porque ela estava com atraso menstrual de seis meses. Ela fala que nesses últimos meses ela estava tendo ondas de calor, irritabilidade, uma falha de memória, fadiga e esquecimento, não usava nada como método contraceptivo, o esposo era vasectomizado, e não tinha nenhuma cirurgia anterior. E ele quer saber qual que é o tratamento pra essa paciente. Então, olha só, um paciente lá com seus 50 anos, que tá apresentando diversos sintomas típicos do climatério. Vamos lembrar que o climatério é essa fase da vida da mulher, essa fase de transição da vida reprodutiva para a fase pós-reprodutiva, né? Essa fase após a menopausa. Então, o climatério é essa fase aí que circunda a menopausa. E essa paciente, ela apresenta diversos sintomas de hipoestrogenismo. Ela é uma paciente que tem sintomas vasomotores, ela é uma paciente que tem esquecimento, só faltou dizer pra gente que ela tinha ressecamento vaginal e tudo mais. Mas, basicamente, nós estamos diante de uma paciente que tem sintomas vasomotores. Então, o que a gente precisa entender? Quando é que a gente vai tratar essa paciente? Lembra que o principal, essas principais manifestações clínicas estão associadas a déficit de estrogênio. Então, o melhor tratamento é aquele onde eu reponho esse estrogênio. Mas é claro que eu não posso fazer isso pra todo mundo. Então, olha só, as indicações da terapia de reposição hormonal são, classicamente, essas aqui, ó. Pacientes com sintomas vasomotores. Ressecamento vaginal, esquecimento, labilidade emocional, todos esses outros que estão presentes no climatério não são indicações clássicas de reposição hormonal, mas sim os sintomas vasomotores. Lembrando que eu preciso estar na janela de oportunidade, ou seja, o paciente ou tem que estar com menos de 60 anos, ou então a sua menopausa deve ter ocorrido há no máximo 10 anos. Lembrando que as pacientes que têm útero, elas devem fazer uma reposição hormonal combinada, estrogênio mais progesterona. E aquelas que não têm útero, como o déficit delas é apenas de estrogênio, a manifestação clínica delas é apenas pelo estrogênio, a gente pode repor esse hormônio de forma isolada. E aqui a gente traz também algumas contraindicações que são clássicas, que trazem pra gente, que a gente não pode esquecer, que seria uma história de câncer de mama, câncer de endométrio, ou ainda um sangramento vaginal de origem desconhecida, porferia, um lúpus que tenha um alto risco tromebólico. Todos esses também são algumas das contraindicações dessa terapia hormonal. E aí, para aquelas pacientes que não podem se utilizar dessa medicação, a gente pode utilizar algumas medicações que são de segunda linha, como alguns antidepressivos, né, tipo os inibidores seletivos da recapitação de serotonina, como a paroxetina, que é um dos mais comuns, ou então aqueles duais, né, como a venlafaxina, ou ainda alguns gabapentinoides, ok? Então, voltando para a alternativa, ele fala sobre fitoterápicos, né, então as isoflavonas, que são os clássicos vendidos à torta e à direita pela indústria farmacêutica, eles até podem ser utilizados, mas como uma terapia adjuvante, porque isoladamente eles não são a melhor terapêutica para o tratamento dos sintomas climatéricos. Para aquelas pacientes que não podem utilizar, ou ainda como um adjuvante em alguma outra terapia, a gente até pode considerar, mas de um modo geral, os fitoterápicos não são a melhor escolha, ou primeira escolha para as pacientes. A letra B fala terapia com dispositivo intrauterino de progesterona. Então lembra só, a paciente, ela tem déficit de estrogênio, então ela precisa que, né, os sintomas estão associados a um déficit de estrogênio. Então eu preciso repor o estrogênio. A utilização de DIOS hormonais, Mirena, Cailina, por exemplo, elas são úteis como terapia com progesterona, né? Lembrando que a progesterona tem o objetivo de quê? De estabilizar o endométrio e proteger esse endométrio da ação estimulatória do estrogênio. Então eu estou usando o estrogênio, esse estrogênio estimularia o endométrio. Como eu não quero que essa paciente tenha câncer de endométrio, eu dou uma progesterona para proteger, certo? Então, terapia com o DIOS de progesterona, ela serve como um adjuvante, né? Então o tratamento principal é o estrogênio e a progesterona vem para proteger. Então isoladamente não está correto isso. A letra C fala que eu tenho que fazer uma terapia estrogênica por via oral. Lembrando que isso vai estar errado porque a nossa paciente, ela tem útero. Lembra que ela não tem nenhum antecedente cirúrgico. Então se eu fizer apenas o estrogênio, o útero dela será estimulado constantemente, o que pode aumentar o risco de hiperplasia e neoplasia de endométrio. E é por isso que a letra D está correta. Terapia estroprogestativa. Eu preciso dar estrogênio mais progesterona para essa paciente, que não tem nenhuma contraindicação para TRH e tem a indicação clássica que são os fogachos. E a letra A está errada porque o antidepressivo, que é uma das terapias que podem ser utilizadas, não é a primeira escolha. Como a minha paciente, ela não tem contraindicação, o melhor tratamento é com a reposição hormonal combinada. Beleza? Então 41, letra D de dado. E aí a nossa próxima questão, nós temos o quê? Nós temos uma paciente de 53 anos, com duas gestações, teve um parto e nenhum aborto. Ela disse que ela tem perda urinária aos esforços, quando tosse, quando espirra, quando corre, quando pula. De antecedentes ginecológicos, ela tem uma cistocélia gra 1, que é um prolapso de parede anterior gra 1. Ela nega urgência miccional ou noctúria. A urocultura dessa paciente é negativa, então ótimo, porque sempre que eu estou diante de uma paciente com perda urinária, eu preciso investigar o risco de infecção, porque a infecção urinária é uma causa comum de incontinência. Então urocultura negativa, ótimo. Essa paciente foi submetida a um teste urodinâmico, que revelou uma perda de urina ali com... uma perda ao esforço, né? menor do que 60 centímetros cúbicos de água. E aí ele quer saber qual que é o provável diagnóstico dessa paciente, e traz outras opções, né? Incontinência de esforço, mista, etc. Então, entenda só. Quando estamos diante de uma incontinência urinária, a gente tem que tentar dividir entre três principais. Duas principais, a gente trouxe aqui uma terceira pra... pra trazer um diferencial, né? Então, olha só. Nós temos a incontinência urinária por urgência, que é aquela que a paciente tem sintomas irritativos. Ela tem ardência urinária, às vezes, ela tem aquele desejo urinário súbito, uma frequência alta de ir ao banheiro, ela levanta muitas vezes à noite pra ir urinar. Então, essa paciente, ela tem um desejo urinário súbito, que muitas vezes ela não consegue conter esse desejo, né? Então, ela pode ter uma incontinência por urgência. Nós temos a paciente que tem uma incontinência aos esforços, que é aquela que só tem perda de urina quando tosse, quando espirra, quando faz algum esforço. E essa perda, ela pode ser variável e a depender também da pressão abdominal que foi exercida. Então, às vezes, a paciente, ela tem perda aos pequenos esforços, ou posso ter pacientes que têm perdas aos grandes esforços. Mas é isso. O diagnóstico sindrômico seria isso. Temos ainda a incontinência por transbordamento, que é aquela bexiga que tá com volume tão grande e que não leva a... não manda mensagem pro cérebro de que a paciente tem que urinar. Então, a paciente, ela tem essa bexiga que vai enchendo, 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 de modo que o detrusor não consegue contrair adequadamente e aí ocorre uma perda urinária por transbordamento, né? Quando ocorre, basicamente, uma discinesia ali do esfíncter, também associada com a própria músculo detrusor e tudo mais, ok? Lembrando que a gente também pode ter incontinência mista quando eu tenho associação de duas incontinências urinárias diferentes. A nossa paciente, ela tem perda aos esforços e aí ela fez uma eurodinâmica. Então, a gente trouxe aqui pra vocês o diagnóstico clássico que cobram de vocês nas provas que... Qual seria o motivo dessa incontinência aos esforços? Eu posso ter aquela incontinência por hipermobilidade vesical, que é quando eu tenho uma pressão de perda aos esforços maior do que 90 cm de água, ou então uma incontinência por defeito esfinteriano, que é quando eu tenho uma perda menor do que 60 cm de água, que é o caso da nossa paciente, lembra só. E aí, quando a gente volta pra questão, ele vai perguntar qual que é o diagnóstico, né? Então, olha só, a letra A fala hiperatividade do detrusor, errado. A hiperatividade do detrusor, ela é um diagnóstico urodinâmico e que na urodinâmica vai mostrar o quê? Contrações não inibidas do músculo detrusor. Quer dizer que o paciente, ela tem uma contração vesical que ela não consegue segurar. Isso não foi mostrado na nossa questão. Nossa paciente, ela tem uma incontinência de esforço e não uma incontinência por urgência. A letra B fala incontinência urinária por esforço, então perfeito, sem defeitos, essa alternativa. A C diz uma incontinência urinária mista, errado. Em nenhum momento foi nos dito, enunciado, que essa paciente apresentava sintomas de urgência pra que eu pensasse nessa incontinência mista. A letra D fala em dissinergia perinho-detrusor, errado. Essa dissinergia ocorre quando há uma descoordenação da contração da bexiga com relaxamento do esfíncter, que pode levar, por exemplo, uma incontinência por transbordamento, o que também não é o caso da nossa paciente. Na incontinência por transbordamento é só quando a bexiga já tá super cheia e o esfíncter não dá mais conta de segurar. Aqui não, a paciente levantou, tossiu, pulou, sorriu, ela perde a urina. Então, não tem como ser a letra D de dado. E a letra E fala em infecção urinária baixa, de modo algum, ela tem uma urocultura negativa. Então, pra essa questão, resposta correta, letra B de bola. E aí, eles continuam com a gente, trazendo essa mesma paciente, com essas perdas urinárias aos esforços, e que a gente já sabe que é uma incontinência urinária aos esforços, ali com uma pressão de perda muito baixa, e quer saber qual é o tratamento. Ele vai trazer várias opções, tratamento cirúrgico, tratamento clínico. Então, entenda só. Sempre que estivermos diante de uma incontinência urinária, seja ela qual for, o tratamento inicial ideal vai ser sempre encaminhar essa paciente para o manejo clínico com perda de peso e fisioterapia pélvica. Isso ajuda tanto para incontinência por urgência, como também para incontinência por esforço, tá? Só pra que a gente não perca essa informação. Isso tá sempre presente nas provas. Mas não foi nem isso que ele quis saber aqui de vocês. Ele queria saber qual que era o tratamento específico pra essa paciente, e trouxe as opções de sling, cirurgia de burst, alguns medicamentos. Então, entenda só. Atualmente, a principal indicação cirúrgica, a principal técnica utilizada são os slings uretrais, que são aquelas faixas livres de tensão, né? Tanto a retropúbica quanto a transobturatória. E por que esse método tem sido utilizado? Porque é um método de rápida realização, uma cirurgia que demora ali uns 30, 40 minutos, com uma excelente efetividade, baixas complicações, e, então assim, e que baixa recorrência. Então, uma técnica que tem sido muito, muito utilizada. Ela é muito boa, tanto pros casos de defeito esfinteriano intrínseco, quanto pra hipermobilidade vesical. É diferente da cirurgia de burst, que é uma cirurgia da colpo-suspensão retropúbica, uma cirurgia que era muito utilizada antes do advento dos slings, antes da popularização dos slings, e que ainda tem seu papel, especialmente quando há uma necessidade de associação, de uma correção de um prolapso apical, ali da cúpula vaginal, por exemplo. Mas não é a melhor técnica pras pacientes que têm perdas muito graves, né? Pacientes que têm perdas, pressões de perda muito baixas, né? Como é o caso da nossa paciente. Que pode não apresentar uma efetividade tão alta, pode ter uma recorrência maior. Então, pra nossa paciente, a melhor técnica, a melhor escolha aqui pra ela vai ser a letra B de bola, a cirurgia com sling, tá? Aqui ele nem definiu se é melhor transubturatório, retropúbico, nem interessa mesmo, mas a cirurgia de sling, que vai ser a melhor utilizada. Letra C, D e E, fala sobre algumas medicações, então, o tratamento da incontinência por esforço, ele é eminentemente clínico, mas é de filoterapia, e depois cirúrgico. Medicações, ela pode ser utilizada em um outro caso ali, pra tentar dar uma reforçada no esfíncter, mas é algo muito de segunda, terceira linha, tá? Então, essas outras medicações aqui da letra C, D e E não fazem sentido pra nossa paciente em questão, ok? Ai, vamos lá. Próxima questão, nós temos aqui agora uma paciente de 37 anos, que ela tem um relacionamento homossexual a um ano, isso é importante pro caso. Então, olha só. Ela procura um médico da família que, queixando-se de ausência de menstruação há seis meses, opa, uma mulher 37 anos sem menstruar há seis meses, isso já dá pra gente um diagnóstico de amenorréia secundária. Vamos lá. Ela refere aos ciclos menstruais irregulares há um ano, então ela estava experimentando esses sangramentos irregulares, e aqui ela tem sinais de hiperandrogenismo, ou melhor, ausência de sinais de hiperandrogenismo, não tem mais acne, não tem alopécia, não tem oleosidade na pele, nada disso. Tem o IMC normal, nunca pariu, né? Nega uso de medicações ou drogas. Também não tem desejo reprodutivo, e ela já vem com alguns exames que trouxe pra gente. Um FSH de 40, que é um FSH alto, um LH de 23, que também é um LH alto, uma prolactina de 19, ok, um TSH de 4, também normal. Foi feito o exame de toque vaginal, que tem o útero impérvio, o colo do útero impérvio, com consistência nasal, ou seja, uma consistência fibroelástica, fundo de útero intrapélvico, né, feita a palpação bimanual, nada demais, anexos não palpáveis, e também tinha uma ultrassonografia sem alterações. Eles querem saber qual que é o provável diagnóstico dessa nossa paciente. Então, olha só, gente. Nós estamos diante de uma paciente que apresenta uma amenorréia secundária. Vamos lembrar que a amenorréia secundária é quando eu tenho ausência de menstruação por mais do que, pelo menos, 180 dias, ou três ciclos completos. Essa paciente tem esse cenário. E aí, toda vez que eu tenho uma amenorréia secundária, o primeiro diagnóstico que tem que ser afastado é de gestação, tá? Aqui eles disseram pra gente que é uma paciente com relacionamento homossexual, e claro que na vida real a gente tem que considerar a possibilidade de gravidez, né, mas em prova a gente vai considerar o que está sendo dito. Quem está lá tem um relacionamento homossexual que não teria possibilidade de gestação, né, não disse que é, por exemplo, uma mulher trans ali. Então, a gente tem que considerar que não tem possibilidade de gestação. E aí a gente tem esse fluxograma, que é da febrasgo, que traz pra gente diversas possibilidades, né, se eu tiver, dependendo dos valores ali de FSH, LH, prolactina, eu posso pensar nessas hipóteses, nessas possibilidades diagnósticas, ok? Mas o que a gente quer trazer pra vocês aqui como principal é a insuficiência ovariana prematura. Por quê? A insuficiência ovariana prematura, ela acomete diversas mulheres, e vamos lembrar que o diagnóstico lhe é dado toda vez que eu estiver diante de uma paciente mulher menor do que 40 anos, que apresenta sintomas típicos de hipoestrogenismo, né, então, por exemplo, a irregularidade menstrual é um deles, ou até a menorréia, por isso que antigamente era considerado, chamado de menopausa precoce, hoje em dia a gente não chama mais assim, porque algumas mulheres, elas apresentam irregularidade menstrual, e não simplesmente a menopausa, né? Mas associado a alguns exames que são muito fixos, que a gente precisa entender. Então, olha só, toda vez que eu estiver diante de uma paciente com esse quadro, né, com hiper, com hormônios, né, os hipergonadotróficos, né, o FSH muito alto, eu preciso pensar nessa hipótese diagnóstica. Então, o diagnóstico, ele é confirmado como eu tenho aqui mostrado pra vocês. Ele é confirmado com duas medidas de FSH, acima de 25, em um intervalo de quatro semanas entre eles, e uma mulher menor do que 40 anos. Então, essa nossa paciente, que tem menos de 40 anos, ela tem 37 anos, ela apresenta o FSH super alto. Então, qual que é o provável diagnóstico dela? Ela não tem alteração em nenhum outro exame, ela não, tirando o LH, né, que também tá alto, ela também não tem alteração do transvaginal, pra pensar em alguma causa estrutural, não tem aumento de volume uterino, alteração outra, ovariana, pra pensar em causa, em causa ovariana, né. Então, assim, eu não vou pensar em gestação incipiente, né, como eu falei lá, é uma paciente que tem um relacionamento homossexual, então eu devo considerar isso. Apesar disso, a gente tem que descartar, idealmente, faz um beta pra ela, ok? Letra B, prolactinemia errada, porque a prolactina dela tá normal. Letra C, fala em hipotiroidismo, errado, o TSH dela tá normal. A letra D, de dado, insuficiência ovariana prematura, perfeito, eu tenho que considerar esse diagnóstico, é claro que, neste momento, agora, eu não posso fechar o diagnóstico, eu preciso repetir esse FSH daqui 4 semanas, mas, muito provavelmente, é isso que eu estou lidando. A letra E, fala sobre síndrome dos ovários policísticos, errado, ele nem trouxe os critérios, lembrava dos critérios de Rotterdam, né, então, os ovários micropolicísticos, sinais de hiperandrogenismo, coisa do tipo, eu não posso pensar nesse diagnóstico, nesse momento, então, é por isso que o diagnóstico mais provável, pra essa paciente, é a insuficiência ovariana precoce, né, prematura, letra D, de dado. Nessa próxima questão, que é uma continuação da anterior, nós temos esse mesmo caso clínico, e ele quer saber, da gente, qual que é o provável, né, o diagnóstico aqui, né, relacionado a esse diagnóstico sindrômico, digamos assim. Quer saber se é um caso de hipogonadismo, hipogonadotrófico, ou hipogonadotrófico, eu sei que isso pode confundir um ou outro aqui, então, vamos, vamos revisar essa questão. Então, olha só, hipogonadismo, significa que eu tenho gônadas, que não estão normofuncionantes, elas estão funcionando aquém, para baixo da sua capacidade, por isso que elas são gônadas mais fracas, hipogonadismo quer dizer isso. hipogonadotrófico, esse prefixo hiper, significa que eu tenho gonadotrofinas, LH, FSH, que estão muito aumentadas, porque a hipófise está produzindo ela, está se produzindo de forma muito intensa. Com qual objetivo? Com o intento, com o objetivo de estimular esse ovário. Então, eu tenho hipófise produzindo FSH, LH, muito alta, para tentar estimular esse ovário a responder, do tipo, reage, cara, eu preciso de você aqui. Então, hipogonadismo, hipergonadotrófico, significa isso. Quando eu tenho um hipogonadotrófico, significa que eu tenho gônadas que não estão funcionando adequadamente, estão para aquém da sua capacidade, provavelmente pela falta de estímulo da hipófise. Eu tenho uma hipófise que não está produzindo FSH e LH adequadamente. Mas a nossa paciente, vamos lembrar que ela é uma paciente que tem amenorreia, seis meses sem menstruar, e tem FSH e LH altos. Então, diante dessa paciente, eu estou com um hipogonadismo hipergonadotrófico. Ok? A gente já fechou o diagnóstico aqui, muito provavelmente, de insuficiência ovariana prematura, por esse quadro, idade menor do que 40 anos, e aumento do FSH. E eu quero que vocês entendam que o melhor tratamento para as pacientes com insuficiência ovariana prematura é a reposição hormonal. E aqui é um pouco diferente do climatério, que é que independe da manifestação de sintomas vasomotores. Lá no climatério, eu trato aquelas pacientes que tem fogachos, aquelas ondas de calor que alteram a qualidade de vida. Aqui na insuficiência ovariana prematura, independentemente desses sintomas, eu preciso tratar. Porque eu preciso tratar e prevenir, né, na verdade, a diminuição da massa óssea, diminui risco cardiovascular. Então, para mulheres com menos de 40 anos, está indicada a terapia hormonal. E no caso dela, combinada, porque ela ainda tem útero, então eu preciso dar o estrogênio, mas também proteger esse útero com a progesterona, ok? Então, a sua resposta é a letra B de bola, é um caso de hipogonadismo hipergonadotrófico, tá? Eu não preciso fazer... E o tratamento deve ser com estrogênio e progesterona. A letra C fala aqui de estrogênio isolado, errado, eu tenho que dar progesterona para proteger esse útero. A letra D diz que eu tenho que introduzir levotiroxina errado, eu não tenho hipotiroidismo aqui. A letra E fala de que eu preciso dar uma pílula anticoncepcional, errado, o tratamento não é feito com contraceptivo hormonal combinado, a dose é mais alta do que a presente nesses contraceptivos, tá bom? E a letra A, que eu nem tinha falado, é um hipogonadismo hipogonadotrófico errado, né, é um hipergonadotrófico, já que eu tenho FSH e LH bem aumentados, ok? Vamos aqui para a próxima questão. Essa é aquela hora que você dá uma respirada funda, vê critérios de elegibilidade, eu sei que isso já dá um tremelique em algumas pessoas, não dá para a gente decorar tudo, óbvio, ninguém sabe isso, ou ninguém deveria saber isso decorado, a gente tem lá os guias, mas eles adoram cobrar isso de vocês nas provas e com motivo muito clássico, porque isso é o dia a dia do médico que atende, por exemplo, medicina da família, a gente precisa saber indicar o melhor contraceptivo para as pacientes, né, no dia a dia, então qualquer médico generalista deve ter esse conhecimento, ginecologista ainda mais, com certeza. Então vamos lá, ele quer saber para essa paciente, para as pacientes aqui abaixo, né, das alternativas, qual que seria o método mais indicado. Então, o único slide que eu trouxe de informação para vocês, e aí a gente vai discutir alternativa por alternativa, é isso aqui, sobre as indicações, né, os critérios de elegibilidade, vamos lembrar que são quatro, categorias, né, são quatro categorias, categorias 1 e 2, são aquelas categorias onde eu vou indicar o uso. A 1 é aquela onde eu posso utilizar em qualquer circunstância, a paciente ela não tem nenhum tipo de contraindicação, ela pode utilizar a qualquer momento. A categoria 2 é aquela que de um modo geral eu vou usar, tá, eu posso até ter uma, algo a pensar ali, mas eu não tenho um motivo grande para contraindicar o uso, né, então pode usar com tranquilidade. A categoria 3 é aquela que em geral eu não vou recomendar o uso, a não ser que seja a última alternativa, estou diante de uma situação onde o risco da gravidez, ela é maior do que o risco associado ao método, então nesse cenário, e eu não tenho outras alternativas melhores, então nesse cenário eu uso o método categoria 3, tá, e o categoria 4 é aquele que eu não devo utilizar de jeito nenhum, assim, porque de fato o risco do método já é muito maior. Então vamos lembrar, categorias 1 e 2 usa o método, categorias 3 e 4 não utiliza o método. E aí vamos para as alternativas, tá, a letra A fala que os anticoncepcionais hormonais combinados, orais, né, são contraindicados em pacientes diabéticas. Veja só, quando a gente pensa em comorbidades em geral, sempre que eu estou diante de uma paciente que tem comorbidades em geral, eu tendo a evitar métodos com estrogênio, certo, é assim que a gente acaba estudando, aprendendo, mas assim, o diabetes, quando bem controlado, aquele diabetes que não apresenta vasculopatia, aquele diabetes que não é dependente de insulina, ele é um diabetes que é considerado categoria 2, então ele pode ser sim, essas pacientes podem sim utilizar métodos hormonais combinados, diferente das pacientes hipertensas, as pacientes hipertensas, ainda que bem controladas, a gente não recomenda, né, mas as diabéticas muito bem controladinhas ali, sem nenhuma complicação, lesão de órgão-alvo, eu posso utilizar sim, por isso que a letra A está errada. Mas eu sei que apesar de você ter ficado confuso com a letra A, a letra B ela é muito, muito tranquila, assim, vamos lembrar que o DIU, ele tem pouquíssimas contraindicações. Então olha só, ele fala assim, a letra B, o DIU de levonogestrel pode ser utilizado em pacientes com história de TVP, isso está correto. As contraindicações ao DIU com levonogestrel são pouquíssimas, né, como a distorção da cavidade pélvica, quando eu tenho uma infecção ativa intrauterina, né, coisas que de fato você pensa assim, opa, não vai ser legal colocar o DIU aí. Mas existem algumas outras condições clínicas que também contraindicam, como, por exemplo, câncer de mama atual. Então se eu tiver agora com câncer de mama, eu vou evitar, não vou utilizar esse método, ou ainda pacientes que estão agora com a trombose. Então se ela, nesse momento, foi diagnosticada a trombose, eu não vou colocar o DIU hormonal. Mas se ela teve trombose, já foi tratada e tudo mais, aí sim eu posso utilizar o DIU hormonal, ok? Então a letra B é a correta. A letra C fala que os anticoncepcionais combinados hormonais, os orais, né, são contraindicados em pacientes com dislipidemia isolada. Errado. A dislipidemia de forma isolada não é uma contraindicação a esses métodos. De um modo geral, a gente tem que pensar na combinação de fatores de risco. Então se eu tiver uma dislipidemia associada a um diabete, associada a uma obesidade, aí eu posso começar a considerar uma contraindicação, porque a síndrome metabólica pode ser um fator de risco ali para a doença cardiovascular, para o evento tromboembólico. Então de fato eu posso considerar outro método para essa paciente, mas isoladamente uma dislipidemia não contraindica o método hormonal oral, ok? Combinado. Letra D de dado. Anticoncepcionais orais são contraindicados em pacientes tabagistas com idade menor do que 35 anos. Isso está errado. A gente tem que lembrar naquela famosa carga tabágica barra idade, né? Então se eu estiver diante de uma paciente com mais de 35 anos e que fuma, eu não vou utilizar método hormonal combinado, independente ali da carga tabágica dela. Mas, se eu tiver um paciente mais jovem, eu preciso então de uma carga tabágica maior, tá? Então são eventos inversos. À medida que eu aumento a minha idade, eu vou diminuindo a necessidade, né, a carga tabágica que contraindicaria o uso do método, entendeu? Então, idade acima de 35 anos, fumou, não vou usar, ok? Mas se ela é mais jovem, se ela tem menos de 35 anos, eu vou precisar de uma alta carga tabágica, que aqui pra gente seria pelo menos 15 cigarros por dia. Um pouquinho mais ali de meio maço, ok? Então a letra D tá incorreta. E a letra E fala, pras pacientes obesas, é preferível o uso de método combinado. Errado. A obesidade não é contraindicação pra nenhum método. O que pode mudar é paciente que fez bariátrica, aí é uma outra história. Mas a obesidade, aquela paciente que não tem, que não, que apenas é obesa, no sentido de que não tem nenhuma outra comorbidade associada, não tem contraindicação a nenhum método. As doses, inclusive, que são utilizadas pra população geral, né, também são capazes de levar à anovulação da paciente superobesa e tudo mais, então, na obesidade não é contraindicação a nenhum método hormonal, ok? Isoladamente. Vamos pra questão 47. 47. Aqui ele fala, traz pra gente sobre úlceras genitais. Ele quer saber como é que eu vou tratar as úlceras genitais pensando do ponto de vista epidemiológico, do ponto de vista de saúde pública. A gente sabe quando a gente estuda úlceras genitais que existem diversas, né, as úlceras genitais existem diversos tipos, as características, o diagnóstico, o tratamento específico, mas o Ministério da Saúde em sua diretriz para tratamento, profilaxia dessas infecções, ela traz pra gente uma concepção que é muito importante que é o seguinte, olha só, muitas vezes eu não vou ter laboratório disponível, muitas vezes eu não vou ter um quadro epidemiológico muito claro, eu não vou ter manifestações clínicas muito exuberantes, e eu preciso tratar essa paciente, esses pacientes de modo geral, porque a presença de uma úlcera genital, especialmente se tiver um alto risco de ser uma infecção sexualmente transmissível, aumenta, alimenta a cadeia de transmissão se eu não fizer nada. Esperar um diagnóstico definitivo pode me complicar muito nesse cenário. E é por isso que a gente tem no fluxograma do Ministério da Saúde uma abordagem que ela é muito completa nesse sentido, ele vai trazer pra gente aqui, essa possibilidade aqui dessas úlceras genitais, então assim, se essa paciente ela apresenta que úlceras genitais, a gente tem que fazer amnésia, exame físico, e aí vamos trazer pro nosso caso aqui, tá? Pensando uma IST como uma provável causa, eu tenho que fazer o seguinte, olha só, essa paciente, ela tem uma evidência de lesão vesiculosa, será que eu estou diante de uma vesícula provável? Se sim, eu vou tratar como herpes genital, porque a única úlcera ou lesão genital que causa a vesícula tipicamente é herpes, ok? Mas, beleza, não tem, não parece ser vesícula, e aí ele vai trazer o segundo tópico aqui, essa lesão, ela tem mais ou menos do que um mês? É uma lesão que tem mais de quatro semanas? Se for uma lesão mais crônica, mais arrastada, eu preciso tratar sífilis, eu preciso tratar cancroide, cancro mole, mesma coisa, além disso, eu preciso investigar linfogranuloma venéreo, eu preciso investigar adorovanosa, eu preciso fazer biópsia dessa úlcera, vamos lembrar que diversas úlceras são autolimitadas, então tipicamente a sífilis, a gente estuda como aquela lesão primária, em dolor, que tem um fundo limpo, que some sozinha, mas na prática nem sempre é assim, na prática às vezes ela se mantém ali, tá? Então, úlceras crônicas, eu preciso tratar sífilis e cancroide, mas não só isso, eu preciso investigar essas outras possibilidades, tá? Mas não, digamos que é apenas uma sífilis aqui, ou melhor, perdão, uma lesão ulcerada mais aguda, né, com menos de quatro semanas, nesse caso, eu trato apenas sífilis e cancroide e observo esses casos, essas pacientes, ok? Vocês perceberam que em nenhum momento eu falei sobre dor aqui pra essa paciente? A dor vai estar lá na amnésia do exame físico, mas o meu tratamento, ele não depende de dor. Isso é muito importante pra questão, vocês vão ver aqui. Então, vamos lá. A letra A fala assim, se as lesões forem dolorosas, esquece dor. Gente, dor não faz sentido, não muda a nossa conduta aqui, apenas a dor, ok? Afinal, as manifestações áudicas, elas são muito particulares. Tem paciente que vê uma úlcera feia e acha que dói porque tá vendo uma coisa feia ali. Tem paciente que se não tá vendo não sente nada, então, a dor não entra como critério para tratamento aqui pra gente, ok? Mas vamos lá. A letra A fala que se as lesões forem dolorosas e tiverem mais do que quatro semanas, deve-se tratar somente para sífilis e cancroide. Ao pé da letra, essa alternativa não estaria tão errada porque, de fato, o meu objetivo de tratamento inicial é sífilis e cancroide, mas lembra só, aqui, em prova, a gente também tem que pensar qual que é a mais correta. E essa daqui não é a mais correta, a gente vai já chegar nela, né? Mas assim, por que a gente não marcaria essa como opção? Porque eu não posso apenas tratar sífilis e cancroide, eu tenho que investigar adonovanose, linfo, granuloma venéreo e também eu preciso biopsiar as lesões. A letra B que fala que se for menos do que quatro semanas e dolorosa, eu tenho que tratar somente sífilis, errado, é sífilis e cancroide. A letra C já traz o outro lado, tratar apenas cancroide, errado, eu tenho que tratar sífilis e cancroide. A letra D diz que se essa lesão tiver menos de quatro semanas, eu tenho que fazer o tratamento para herpes e cancroide e não, o tratamento para herpes depende da presença de lesões vesiculosas, que é o que tem na alternativa E. Se houver evidência de lesões vesiculosas ativas, deve ser feito o tratamento para herpes. Então é isso, lesão vesicular ativa igual tratamento de herpes. Essa questão traz para a gente uma demanda muito decoreba, gente, assim, desculpa, não tem muito que a gente possa elucubrar aqui. A gente sabe que diversas medicações estão associadas ao aumento da prolactina, podem causar, levar um quadro de hiperprolactinemia, descarga, mamilar, láctea, e aí ele pergunta para a gente qual das medicações abaixo pode estar associada a esse evento. A E. C. Ciccobiloba, ibuprofeno, I. E. E. Alprazolam. Então o máximo que a gente consegue fazer aqui para vocês é lembrar o seguinte, que tudo aquilo que inibe a dopamina pode levar a um quadro de hiperprolactinemia, porque a dopamina e a prolactina elas ficam lutando uma com a outra. Então é por isso que os antagonistas dopaminérgicos como clorformazina, lorformazina, algumas butivirofenonas podem levar a esse quadro de hiperprolactinemia, assim como depletora de dopamina, então a alfametildopa, por exemplo, também pode levar a esse quadro. Outras medicações, e aí a gente tem a nossa, que estaria incluso no nosso quadro, os benzodiazepínicos, alguns medicamentos psiquiátricos também, utilização de algumas medicações, de alguns hormônios como estrogênio, progestagênio, antidepressivo tricíclico, opioide, podem estar associados a esse quadro, ok? Claro que, lembrando que isso aqui é tudo fora do ciclo gravídico-perperal, porque quando eu estou diante de uma hiperprolactinemia, eu também preciso descartar a possibilidade de gravidez, porque gravidez é a principal causa de hiperprolactinemia secundária. E aí é isso, gente, alternativa correta, letra E, alprazolam, lembrar que os benzodiazepínicos estão associados a esse risco, as outras estão apenas incorretas, não tem muito que a gente possa se loucubrar aqui, ok? Então a resposta correta, letra E, alprazolam. Questão 49 aqui do Bois, ele traz para a gente um paciente com câncer de colo do útero, ele fala assim, olha, o câncer de colo do útero ocupa o sétimo lugar no ranking mundial de câncer, sendo o quarto tipo mais comum na população feminina, quando a gente vai aqui para o Brasil isso vai mudando também, a posição dele vai mudando de acordo com a região, aí ele quer saber qual das alternativas abaixo é um fator de risco para o câncer de colo do útero, então é uma questão assim, ó, delicinha, só faltou, assim, não tem nem muito que a gente possa elucubrar aqui, é uma questão bem tranquila do tipo, não me erre por favor, né? Então olha só, vamos lembrar aqui o grande supra-assunto, maior dos maiores fatores de risco para o desenvolvimento do câncer de colo do útero é a infecção pelo papiloma vírus humano, pelo HPV. E dentre os mais de 200 subtipos de HPV no Brasil os que são mais prevalentes e que estão associados a esse câncer são os HPVs dos subtipos 16 e 18. Então, HPV, HPV, HPV a paciente ela tem HPV até que se prova o contrário assim, você tem que se esforçar muito para não achar HPV nela, tá? Mas, a gente sabe que existem outros fatores que estão associados também ao desenvolvimento desse câncer, muitas vezes são cofatores, né? Aqueles que agem de forma até sinérgica ao próprio HPV no desenvolvimento dessa neoplasia. Então, tudo aquilo que aumenta o risco de adquirir HPV também aumenta o risco para o câncer de colo do útero. Então, se essa paciente ela tem uma coitarca muito precoce, ou seja, pacientes que começaram a sua vida sexual muito precocemente estão sob maior risco de adquirir o HPV porque quanto mais parceiros sexuais você tiver, também mais chance de você adquirir. Lembrar que pelo menos 70, 80, alguns trabalhos até 90% da população mundial vai adquirir HPV em algum momento da vida, tá? Então, quanto mais múltiplos parceiros, quanto mais parceiros você tiver, se a mulher tiver, se a pessoa com útero tiver, mais chance, maior será a chance, o risco, na verdade, dela adquirir esse, desenvolver essa doença, né? Essa neoplasia. O tabagismo, ele funciona como agente sinérgico ali, o HPV, então favorece o desenvolvimento do câncer, diminui o aclareamento viral natural do organismo, infecção por outras ISTs, então a presença de outras ISTs, por exemplo, HIV também, sífilis, aumenta o risco de aquisição do HPV, aumenta o risco também dessa paciente vir a desenvolver essa neoplasia. O baixo nível socioeconômico, a gente sabe que é um fator muito associado a menores índices de utilização de preservativo, menor acesso à saúde, então essa paciente ela também procura menos rastreamento, menos tratamento precoce, então ela pode desenvolver o câncer. E a imunodepressão, porque a gente sabe que todas as pacientes infectadas, cerca de 90% delas conseguem levar a um clareamento viral espontâneo, só 10% se mantém com o mesmo. Então a imunodepressão é um fator associado à persistência do HPV e que pode levar também a um desenvolvimento do câncer no futuro, ok? Então, a letra E é a correta, o HPV e o tabagismo. HPV e tabagismo, então isso é a resposta correta, tá? É o principal fator de risco, é a infecção pelo HPV e o tabagismo ele age como essa função sinérgica aqui, ok? As outras alternativas, A, B, C e D, elas estão muito associadas ao câncer de mama, né? Então, tirando o tamoxifeno, perdão, mas a menarca precoce, menopausa tardia e a mutação BRCA1 e BCRA2, elas estão associadas ao câncer de mama, né? Não tem nada a ver com o HPV. E o uso de tamoxifeno não tem associação com o câncer de colo do útero, ela pode levar a um câncer de endométrio, porque ele tem um estímulo endometrial, mas não do colo do útero. A Amanda, ela perguntou aqui, comentou que na questão 41 de GO, a mulher, ela estava com sintomas. Então, assim, Amanda, ela estava com sintomas, né? E fala assim, atraso menstrual há 6 meses, para dar diagnóstico de menopausa não são 12 meses? Verdade, Amanda, para diagnóstico de menopausa são 12 meses, mas lembra que essa mulher, ela tem menos de 37, menos de 40 anos, então eu não dou diagnóstico, não existe mais esse diagnóstico menopausa precoce, isso é um termo antigo. Hoje em dia, a gente considera insuficiência ovariana prematura para aquelas pacientes que têm irregularidade menstrual ou até uma amenorréia secundária ali antes dos 40 anos, tá? Então, menopausa é um diagnóstico que só pode ser utilizado depois dos 40 anos. Antes disso, a gente não tem menopausa, a gente tem amenorréia secundária, tá? E no caso dela, provavelmente, era por insuficiência ovariana prematura, ok? Então, voltando aqui para a questão, a nossa paciente, né, pensar nos fatores de risco de HPV, de câncer de colo do útero, é isso, letra E, HPV e tabagismo. A questão 50 diz assim, a definição clássica de puberdade anormal, seja precoce ou tardia, baseia-se no início dos sinais clínicos em uma idade que varia de 2,5 a 3 desvios padrões da média da população. Ou seja, para a gente, no dia a dia, não quer dizer muita coisa, né? A gente precisa de uma coisa mais objetiva, mas ok. E ele quer saber, então, quais são, né, pelo menos uma dessas características objetivas, que é o que a gente quer no nosso dia a dia, para saber se estou diante de uma paciente com puberdade precoce ou tardia. No caso aqui, ele quer saber como é que de fato eu dou o diagnóstico de puberdade tardia, já que eu não sei de cabeça o que que são esses 2,5, 3 desvios padrões, desvios padrões, ok? Então, assim, gente, essa daqui não tem muito mistério, eu trouxe a definição clássica aqui para vocês do que seria essa puberdade tardia, tá? O que seria? A ausência completa do botão mamário, então, da telarca, aos 13 anos de idade, ou quando a menarca não ocorre após 4 anos do início da telarca. Então, toda vez que eu tiver uma menina de 13 anos que não tem nada de botão mamário, eu estou diante, ou então, uma menina que teve o botão mamário, mas ali, 4 anos depois, ainda não menstruou, eu também preciso pensar em um quadro de atraso puberal, puberdade tardia. Então, é isso, 13 anos sem telarca, ou 4 anos após a telarca sem menstruação. E aqui a letra A diz assim, menarca ocorrendo antes da telarca. Errado, a gente acabou de ver qual que era a definição clássica, ok? A definição clássica aqui da nossa, do nosso caso, ok? E a ordem não faz muito critério, não está com critério aqui, tá? Então, o critério puberdade tardia depende do tempo e não da ordem da ocorrência desses fatores aqui, ok? Lembrando que a menarca ela sempre vem depois da telarca, né? Quase sempre vem depois da telarca. Letra B, ausência de telarca aos 13 anos de idade. É isso, né? Ou ausência de telarca aos 13 anos de idade, como a gente acabou de falar, ou quando a menarca não ocorre 4 anos após a telarca. Lembrar que a ordem é a TPM, né? Telarca, pubarca e depois menarca. Letra C, ausência de menarca aos 14 anos? Errado. Ausência de menstruação após os 13 anos, a gente pode pensar a menorréia primária, dependendo ali da presença ou não de caracteres sexuais, né? Então, a menorréia primária depende da cidade, mas não é a ausência da menarca aos 14 anos, mas sim, a ausência da telarca ali aos 13, ou então 4 anos, né? Ausência de menarca 4 anos após a telarca. Letra D diz, a ausência de menarca em até um ano? Errado, né? São 4 anos após a telarca. E a letra E fala, ausência de menarca até 3 anos? Errado. Eu não faço associação com a pubarca, mas sim, menstruação com mamas. É isso que eu preciso associar. Então, resposta correta, letra B de bola. Vamos lá. Aqui eu estou com uma paciente primigesta, vamos para a obstetrícia, 32 semanas, ela chegou na UPA com uma queixa de cefaleia e náuseas. Na avaliação da pressão, ela está com uma pressão alta, 160 por 110 milímetros de mercúrio, BCF é normal, e ela sem nenhuma queixa obstétrica adicional. Chegou ali apenas com essa cefaleia, esse mal-estar e esse pico pressórico. O exame laboratorial do pré-natal apresentava uma relação proteinúria-creatinúria ali de 0,3, então uma paciente que tem essa relação junto com a pressão alta já está o diagnóstico de pré-eclâmpsia, né? Vamos lembrar isso. E ele quer saber o que eu vou fazer com essa paciente que tem um pico pressórico sintomático, basicamente. Eu estou com uma paciente gestante que tem um pico pressórico e com sintomas. E aí, gente, é o seguinte, eu estou diante de uma provável emergência hipertensiva na obstetrícia, tá? E que, vamos lembrar que toda vez que eu estou diante de uma paciente com uma possível provável pré-eclâmpsia, que é esse o caso, né? Uma paciente que tem uma proteinúria significativa, né? Tem aquela relação maior do que 0,3, tem sintoma, tem pico pressórico, é uma pré-eclâmpsia grave. Nesse caso, é uma pré-eclâmpsia grave. Por quê? Ela apresenta sintomas ali de iminência de eclâmpsia. Então, eu tenho um pico pressórico com sintomas. Então, olha assim, o primeiro tópico que eu trago para vocês é quando é que eu vou sulfatar essa paciente, porque a minha preocupação inicial é essa. Com pico pressórico é grave que eu preciso sulfatar ou será que eu posso manejar de forma tranquila? Então, vamos lembrar que a nossa paciente, ela é uma gestante de 32 semanas, está com pico pressórico sintomático. Então, na iminência de eclâmpsia, é isso. É quando eu tenho um pico pressórico associado aos sintomas de cefaleia, alterações visuais e alterações gastrointestinais, que pode ser epigastrologia, às vezes é uma pirose, às vezes são apenas náuseas e vômitos intensos. Então, é provável que eu estou aqui diante de uma iminência de eclâmpsia, tá? A eclâmpsia é quando essa paciente que estava com iminência, ela tem convulsão tônico-clônica generalizada ou então síndrome HELP, que também é uma indicação clássica de entrarmos com sulfato de magnésio, né? Que é uma síndrome que se manifesta ali por alterações laboratoriais. Mas, para além disso, além de saber que eu tenho que sulfatar, porque eu entendo que, eu imagino que vocês leram essa questão e falam assim, opa, essa grávida aqui não está muito bem não, tem que sulfatar ela, pré-eclâmpsia, pico pressórico e tal, vamos sulfatar. Mas ele foi além, ele quer saber onde é que você vai sulfatar essa paciente. Então, é o seguinte, pessoal, ela foi atendida na UPA. Grávida, idealmente, ela tem que ser atendida por um obstetra. Na UPA, eu não sei se tem obstetra, provavelmente naquela foi, não tenha, né? Idealmente, ela tem que estar numa maternidade de referência, ok? Então, assim, quando eu estou diante de uma paciente com um quadro grave que eu preciso sulfatar, eu tenho que lembrar, opa, eu preciso iniciar o sulfato de magnésio o mais rápido possível, porque tempo aqui é ouro para ela. Porque se ela está diante de uma iminência de eclâmica, ela pode convulsionar a qualquer momento na cara de vocês e aí o caos está instalado. Então, é isso que eu trouxe aqui. Dose de ataque deve ser feita onde ela foi atendida. Foi atendida na UBS, na UBS tem que ter sulfato de magnésio. Foi atendida na ambulância, foi atendida na UPA, foi... o lugar de primeiro atendimento dela, de primeiro atendimento médico, deve ser o local onde ela tem que ser sulfatada. Ah, ela foi atendida na maternidade, maravilhoso, né? Então, melhor dos mundos que ela tenha sido atendida numa maternidade de referência, mas se não foi, a dose de ataque tem que ser feita nesse local do primeiro atendimento, ok? A gente sabe que tem vários esquemas de sulfato de magnésio, a gente decora esses esquemas para a prova, ele não cobrou isso da gente, mas vamos lembrar que o esquema Pritchard, que é o esquema de utilização intramuscular, ele é o método de escolha para pacientes que precisam ser transportadas. Vamos lembrar que no esquema Pritchard a gente faz uma dose de ataque com uma parte endovenosa e uma outra parte intramuscular e a segunda dose que essa paciente vai receber é só dali 4 horas, ou seja, eu tenho tempo hábil, eu tenho tempo de tranquilidade, digamos assim, para transportar essa paciente. Então, faço a dose de ataque ali na UPA, onde ela foi atendida e aí transfiro essa paciente para a maternidade de referência, porque a maternidade de referência dela, dependendo de onde ela estiver, pode ser que seja meia hora, uma hora de distância ou menos, mas pode ser que sejam horas de distância. Colocar essa paciente na ambulância com uma bomba de infusão, recebendo esquemas de SIBAI ou esquema ESUSPA não é uma boa ideia, tá? Então, para transporte eu vou utilizar o esquema Pritchard, mas lembrando, a dose de ataque é onde ela foi atendida inicialmente, ok? E aí ele traz para a gente, né? Letra A, fala assim, ah, vamos medicar essa paciente com nifedipina e encaminhar para o pronto-socorro obstétrico, de modo algum. Eu estou diante de uma emergência hipertensiva, eu tenho uma paciente de terceiro trimestre com pico pressórico sintomático, ela pode convulsionar a qualquer momento, eu preciso tratá-la imediatamente com sulfado de magnésio. Letra B fala, encaminhar de imediato o pronto-socorro obstétrico e se ela convulsionar no caminho? Não fez nada? Pelo amor de Deus, tem que fazer alguma coisa. A letra C fala em iniciar a hidralazina intravenosa na UPA e encaminhar para a sulfatação no pronto-socorro obstétrico. Errado, eu preciso começar o sulfado de magnésio. A gente sabe que o sulfado de magnésio ele também tem uma ação hipotensora, então no momento que eu inicio a medicação não raro, a paciente tem diminuição dos níveis pressóricos e por vezes nem precisa de hidralazina endovenosa, tá? Então a medicação inicial aqui, precoce, prontamente, eu tenho que fazer a letra D, iniciar o sulfado de magnésio prontamente na UPA e encaminhar o pronto-socorro obstétrico após a estabilização. A letra E fala encaminhar o pronto-socorro para a interrupção da gestação de urgência. Errado, parto nunca vai ser a primeira resposta de vocês na pré-eclâmpsia, nem na iminência de eclâmpsia, nem na eclâmpsia, nem uma síndrome hipertensiva. Nunca vai ser a primeira escolha, tá? Eu só vou fazer o parto diante da estabilização da paciente. O paciente está bem, está estável, aí eu posso considerar a possibilidade de interromper essa gravidez. Não é o cenário aqui, ok? Então, resposta correta, letra D de dado. Questão 52. Eu tenho uma paciente aqui de 29 anos, secundigesta, com parto normal, que ela veio na sua primeira consulta de pré-natal aqui com nove semanas, bem no comecinho, maravilhoso, ideal. Ela disse que não tem comorbidade nenhuma, mas ali, no momento da aferição da pressão arterial, com o manguito adequado, foi visto que essa paciente tem uma pressão de 144 por 92. Ela ainda trouxe os exames laboratoriais que foram feitos na semana anterior, lá com oito semanas, que mostrava uma glicemia de jejum de 92 miligramas por decilitro. E ele quer saber o que eu vou fazer com essa paciente a respeito da pressão arterial. Se eu já vou encaminhar ela para o pronto-socorro para entrar com medicação, vou mandar ela só controlar, o que eu vou fazer com ela? Então, olha só. As síndromes hipertensivas na gravidez são diversas, né? Eu trouxe aqui quatro delas, na verdade, cinco delas, que são as mais aceitas atualmente, mas dependendo da referência essa quantidade pode variar, mas para a nossa questão aqui já está maravilhosa, tá? Então, o que é uma síndrome hipertensiva na gestação? Toda vez que eu estiver diante de uma grávida com uma PA pelo menos 140 por 90 e, se ela tiver menos do que 20 semanas de gestação, eu só tenho duas possibilidades. ou é uma hipertensão crônica, né? Aquela paciente que já tinha hipertensão antes de engravidar, talvez só não sabia, ou uma paciente que tem uma hipertensão do jaleco branco. Pacientes acima de 20 semanas de forma isoladamente, né? E pressão alta e está acima de 20 semanas, eu tenho que considerar a possibilidade de uma hipertensão gestacional. Mas, se eu tenho para além das 20 semanas uma proteinúria associada ou uma outra lesão de órgão alto, ou às vezes até uma alteração fetal como restrição no crescimento fetal, alteração de uterina e tudo mais, eu estou diante de uma pré-eclâmpsia. E se essa paciente tiver uma, essa paciente com pré-eclâmpsia tiver uma convulsão tônico-clônica generalizada, aí eu fecho o diagnóstico de eclâmpsia, tá? Só para a gente não esquecer. E se eu tinha uma, se eu era uma paciente com hipertensão arterial crônica que apresentou ao longo da gravidez a proteinúria, lesão de órgão alto, ou seja, ela apresentou uma pré-eclâmpsia, eu vou dizer que é uma paciente com pré-eclâmpsia sobreposta, uma hipertensão arterial crônica com pré-eclâmpsia superajuntada, como dizem alguns, umas outras, outras referências por aí, tá? Então, eu posso ter dois estados, duas doenças hipertensivas na mesma paciente. E aí, voltando então para a nossa cliente, para a nossa paciente, era uma paciente de nove semanas que não, que disse que não tinha nenhuma outra manifestação e que estava com a pressão lá de mais do que 140 por 90, tá? A letra A fala que eu tenho que encaminhar essa paciente para o pronto-socorro, mas ela está bem, ela está completamente estável, ela não tem nenhuma outra manifestação clínica, então eu não tenho por que encaminhar ela para o pronto-socorro nesse momento, eles não têm nada a fazer por ela lá agora. A letra B fala que eu vou orientar a aflição da pressão em casa e no retorno avaliar a medicação. Então é isso, gente. Antes de 20 semanas, eu só tenho duas possibilidades aqui. Ou eu estou diante de uma hipertensão crônica, que ela já tinha e só não sabia, ou então a hipertensão do jaleco branco. Então, o ideal, no cenário ideal é aquela coisa que eu preciso reavaliar essa pressão depois de 4 horas, ver se vai se manter alto, tudo mais, tudo aquilo que a Sociedade Brasileira de Hipertensão, o próprio Ministério da Saúde, na assistência pré-natal de alto risco, recomendam. Mas no cenário real a gente não tem muito esse tempo, numa UBS, às vezes a gente não dá para a gente ficar deixando a paciente 4 horas sentada para reavaliar a pressão e tudo mais. Exatamente o que a letra B coloca, é isso. Poxa, a pressão dela está alta. Mas na primeira consulta do pré-natal, talvez ela esteja ali tensa, nervosa, será que não é hipertensão do jaleco branco? Então, não está errado isso aqui, está muito correto. Eu falo para ela da possibilidade diagnóstica, eu sugiro, oriento que ela faça a ferição em casa, ou se ela puder ir até o posto de saúde ou qualquer outro lugar para ir a ferir nessa pressão, anotar e eu vou reavaliar. Nesse momento eu não tenho muita indicação de medicação agora, eu vou reavaliar depois de um tempinho, ainda tenho tempo hábil para isso, para saber se eu vou precisar ou não de um tratamento farmacológico. A letra C fala em medicar com metildopa e solicitar exames para preeclâmpsia. Eu não tenho como ter preeclâmpsia antes de 20 semanas, então a letra C está errada. A letra B fala que eu vou entrar com IECA, então IECA está contraindicada na gestação em todo momento, então não faço captoprio, anelaprio, nada disso. A letra E fala medicar com hidralazina e anlodipino. Primeiro que a hidralazina não é a medicação de primeira linha no tratamento de hipertensão na gestação. E segundo, que eu acabei de dar esse diagnóstico, na verdade nem diagnostiquei ainda, eu estou considerando essa possibilidade. Então eu não preciso entrar com duas medicações, eu vou associar a uma segunda medicação se eu tiver uma refratariedade, uma piora clínica ao decorrer do tempo. Então não faz sentido eu entrar logo de cara com duas medicações, tá? Lembrando que as medicações de primeira linha são metildopa, anlodipino ou nifedipino, ok? Então a resposta correta é a letra B de bola. Questão 53. Mesma paciente, né? 29 anos ali, que chegou pra gente com 9 semanas, uma pressão alta, e que no exame que ela fez na semana anterior, ela apresentava uma glicemia de 92, uma glicemia de jejum, e ele quer saber a respeito dessa glicemia com o que que eu estou lidando. Então vamos lá, gente, isso é clássico de prova, isso aqui a gente não pode vacilar, que é uma questão dada pra vocês. E eu sei que quem já acompanha alguns postos de saúde, às vezes em algumas até maternidades, a gente vê algumas condutas fora disso aqui, mas se tem uma coisa que é muito bem estabelecida na obstetrícia brasileira mesmo, todos os protocolos, os grandes protocolos, eles convergem quanto isso aqui, é o fluxograma diagnóstico da diabetes gestacional. Então olha só, idealmente, na primeira consulta de pré-natal, eu vou solicitar dentre os diversos exames a glicemia de jejum. Se eu estiver diante de uma glicemia menor do que 92, menor que 92, isso é um diagnóstico, isso é uma glicemia normal, tranquila, não é diabetes, ainda, não tem diabetes neste momento. porém, se essa paciente tem uma glicemia entre 92 e 125, eu estou diante de um diabetes mérito gestacional. Um valor alterado já é o suficiente para que eu dê esse diagnóstico na gestação, tá? Diabetes gestacional, eu só preciso de um valor alterado, é diferente da clínica médica, diferente de outros cenários onde eu preciso repetir, eu pedir um segundo exame, com uma metodologia diferente. não, aqui basta um valor alterado, entre 92 e 125 é DMG. Porém, se eu estiver diante ali de 126 ou mais, né, eu vou estar diante de um over diabetes ou diabetes méritos prévio que foi diagnosticado na gestação, ok? Se eu estiver, então, diante daquela paciente que tinha a glicemia normal, lá no comecinho, né, aquela paciente que estava com a glicemia menor do que 92, lembra que eu falei o ainda? Porque ela ainda pode desenvolver a diabetes ao longo da gravidez, ela não está livre não. tá? Então, lá entre 24 e 28 semanas, eu vou fazer o teste oral de tolerância à glicose. Eu vou fazer esse teste, né, entre 24 e 28 semanas, dando uma solução de glicose ali de 75 gramas e vou colher essa glicemia em jejum, depois, uma hora após essa ingestão dessa glicose e duas horas após. No jejum, a mesma coisa, né, menor que 92, 92, é 125 ou maior ou igual a 125, perdão, que é maior que, tá? Uma hora após, aqui, eu não vou ter, eu vou ter apenas duas possibilidades, então, uma hora após, se for menor do que 180, é uma glicemia normal, se for maior que, maior ou igual a 180, aqui, DMG, ok? E aqui, duas horas após, se eu tiver menor do que 153, normal, entre 153, 199, DMG, maior ou igual a 200, também, é o overteabilis, tá bom? Então, voltando para a nossa paciente que tem uma, 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 que tem uma glicemia de jejum de 92, ela já pode, já deve ser, já deve ser considerada como uma paciente com diabetes gestacional, porque basta um valor alterado para que eu desse diagnóstico e ela já deve ser encaminhada ao tratamento, mudança do estilo de vida, aferição da glicemia e tudo mais, ok? Ali fala que ela é uma diabetes pré-gestacional errada, eu precisaria de valor mais alto, né, maior ou igual a 125, para que eu pense nessa possibilidade, a letra C fala em que eu tenho que repetir a glicemia de jejum no terceiro trimestre em nenhum cenário, em nenhum protocolo, essa conduta, ela é válida, tá? Se eu tenho, não existe suspeita de diabetes gestacional, tá? Ou tem ou não tem, então, ou a glicemia está alterada ou não está alterada, tá? A gente sabe que na prática muita gente fica, fazendo duas, três vezes o exame porque acha que a paciente tem diabetes, porque o bebê está crescendo muito, ou porque tem polidrâmine, ou porque ela está ganhando muito peso, não existe isso, em obstetrícia, diabetes gestacional, é um diagnóstico laboratorial, ok? A letra D fala que tem que fazer o teste de tolerância à glicose entre 24 e 28 semanas, errado, essa paciente no primeiro trimestre já tem o diagnóstico e já deve ser tratada, e a letra E fala que tem que solicitar a hemoglobina glicada para complementação diagnóstica, se está errado, nem obstetrícia, na obstetrícia, eu apenas me baseio na glicemia jejum ou ainda nas aferições de glicemia após o teste de tolerância oral à glicose, tá? A hemoglobina glicada não tem papel diagnóstico no DMG. Algumas instituições até utilizam ela para acompanhamento de tratamento e tudo mais, mas aqui para diagnóstico ela não tem papel, certo? Então, resposta correta, a letra A. Questão 54, em relação às alterações do organismo materno durante a gestação, eles vão querer saber o que que acontece. Então, olha só, aqui eu trouxe as duas que foram mais cobradas nas alternativas e aí a gente vai também comentar cada uma delas. Então, em relação às alterações, às modificações cardiovasculares, talvez a que tenha maior destaque é aquela que a gente observa, né, de um aumento do débito cardíaco. Agora, essa paciente, ela tem que bombear sangue para ela e para o feto que está em desenvolvimento, né? E vamos lembrar que na fórmula do débito cardíaco é a frequência cardíaca vezes o volume sistólico agitado, né? Então, para que haja um aumento do débito cardíaco, eu preciso que haja, no mínimo, um aumento de um desses outros cofatores da equação, né? O aumento da frequência cardíaca ou o aumento do volume sistólico. Na prática, acontecem as duas coisas, mas sobretudo da frequência cardíaca. A gente observa que essa paciente, ela tem um aumento ali de 20, às vezes até 30% do valor da frequência cardíaca dela basal, tá bom? Associadamente, a gente tem uma queda da resistência vascular periférica, então essa paciente, ela fica vasodilatada. Vamos lembrar que a placenta, ela funciona como se fosse um chante ali circulatório da mãe para o bebê, favorecendo esse sangue e para o feto mesmo, né? Para o útero, para a placenta, para o feto. Então, isso se manifesta, Isso é reproduzido a partir da percepção de uma diminuição da pressão arterial. Então, essas pacientes hipertensas, elas são tipicamente hipotensas. Às vezes, elas ficam, por isso que a gente vê, muita grávida, com tontura, tudo mais, edema de membros inferiores pela queda da resistência vascular periférica. Em relação às alterações gastrointestinais, a gente tem o quê? O crescimento uterino. Vamos lembrar que o útero, ele cresce e no fim da gravidez, lá a terma, ela chega aqui na boca do estômago, né? Vai lá em cima. Então, assim, tudo se distorce ali. Você tem uma compressão do estômago, o deslocamento cefálico desse estômago, você tem um deslocamento do apêndice, que pode se manifestar em qualquer outra, pode se apresentar em outras regiões, em outras topografias. Além desse deslocamento cefálico do estômago, por conta do crescimento do útero, também existe um aumento da secreção do suco gástrico e a progesterona, que está em alta aqui na gravidez, ela é um hormônio miorrelaxante. Então, essas pacientes são tipicamente muito constipadas. É muito comum que a gente veja grávidas que têm constipação. Elas têm um risco aumentado para colelitíase, porque eu tenho uma diminuição mesmo desse peristaltismo, dessa excreção desses líquidos biliares. Elas têm um aumento também até do colesterol, então elas são mais formaduras de cálculo mesmo. E aí, por conta desse deslocamento do apêndice, a gente vai ver que essa paciente, se ela tiver um apendicite, por exemplo, ela pode manifestar em qualquer lugar do abdômen. Então, olha só, das alternativas. A letra A fala assim, nas alterações fisiológicas, olha só, expansão volêmica e adaptação hemodinâmica. Hemodinâmica, circulatória adjacente, com diminuição da pressão arterial, beleza, mas diminuição da frequência cardíaca, errado. O que nós temos é um aumento da frequência cardíaca como uma necessidade de aumentar o débito cardíaco. A letra B fala em expansão volêmica e adaptação hemodinâmica circulatória adjacente com elevação da pressão arterial, opa, errado. Eu tenho queda da pressão arterial, por quê? Eu tenho queda da resistência vascular periférica. A frequência cardíaca sobe, como a gente acabou de falar. A letra C fala em o crescimento uterino não afeta outros órgãos? Pelo amor de Deus. A grávida faz gestão da hora, é toda constipada, tem refluxo, tem mais cálculo. É óbvio que ela tem, que esse crescimento do útero, ele afeta as outras estruturas. Está tudo distorcido. Não tem como. A letra D fala, o alto nível de progesterona materna durante a gravidez aumenta o tônus do esfíncter esofágico inferior. Errado. A progesterona é um hormônio que relaxa. E esse relaxamento, inclusive, do esfíncter esofágico inferior, aumenta o refluxo gastroesofágico na gravidez. E a letra E fala que o apêndice pode deslocar-se superiormente, fazendo-se com que os sintomas de sua inflamação, ou seja, uma apendicite, possam ser percebidos fora do seu locus habitual. Então, é verdade. A grávida, ela pode ter apêndice, uma apendicite que se manifesta com dor em qualquer região da topografia abdominal. Ok? Então, a resposta é correta. Letra E. Questão 55. A abordagem da dor abdominal aguda na gravidez não difere daquela proposta para pacientes não gestantes, exceto pela inclusão de diagnósticos diferenciais que são próprios da condição, mas está acrescida de muitos distratores. Então, basicamente, a grávida, opa, eu vou tratar lá igual as outras pessoas, não gestantes, mas eu posso ter um diagnóstico diferencial, eu posso ter uma dúvida aqui, uma outra ali, porque eu tenho distratores, tem um útero grande que está distorcendo a cavidade abdominal e tudo mais. Olha só. A avaliação diagnóstica pode estar dificultada devido às alterações fisiológicas e anatômicas da gestação e a mudança dinâmica do aparecimento dos sinais, sintomas das doenças. E aí, ele quer saber, então, sobre a colestite aguda na gravidez, qual é a correta. Então, assim, essa é uma questão um pouco usual em provas de residência, eu sei que a gente fala pouco sobre isso, porque, de fato, obstetra não sabe lidar muito bem com colestite, a verdade é essa. até para a gente é difícil fazer esse diagnóstico, porque, apesar de essa paciente ter, das grávidas, apresentarem um risco maior de colestite, não é o dia a dia do obstetra lidar com isso. A gente, às vezes, ela chega com uma do abdominal, a gente demora um pouquinho para pensar, porque, de fato, tem muito distrato associadas, tem muitas causas obstétricas do abdominal. Então, por conta disso, não é uma questão clássica, típica em prova, mas está aqui, eu quero que vocês fixem as coisas mais básicas aqui. O diagnóstico, ele é igual, a própria questão de atrocície para a gente, não vai mudar. A abordagem não vai mudar muito. O diagnóstico é esse, assim como uma paciente não gestante, as manifestações clínicas são muito típicas, muito parecidas. Então, dor no hipocondro direito, anorexia, náuseas, vômitos, eu posso ter, a dependência das complicações, eu posso ter uma colangite, uma colalitíase que complica com uma colangite, eu posso ter outros comemorativos. Mas a base ali da colacistite é isso. Em relação ao exame de imagem, o melhor para a gente aqui, no sentido de menos risco, colocando risco-benefício da gravidez, é a ultrassinografia de abdômen total. Eu consigo, com esse exame, diagnosticar a colalitíase, eu consigo avaliar essa paciente que apresenta uma colacistite com esse exame. Ele tem uma sensibilidade ali que passa dos 90%. Porque, vamos pensar, apesar desse aumento do útero e dessa distorção da anatomia comum, o fígado e a vesícula vão estar muito parecidos no mesmo lugar, né? É diferente de uma apendicite e de outras coisas. Então, eu tenho uma sensibilidade alta com a ultrassinografia. Eu até posso fazer tomografia, tá? Não seria o melhor, não é contraindicado, não é uma contraindicação absoluta na gravidez, em cenários onde o benefício dela é maior, eu posso me utilizar dela sim. Mas o exame de escolha que inicial, com certeza, é a ultrassinografia de abdômen total. Quando é que eu vou tratar essa paciente? Quando é que eu vou operar, né, essa paciente até? Primeiro que eu vou tratar assim como eu trato as não gestantes, eu vou tratar de forma clínica. Então, dependendo dessa intensidade dos sintomas, passa uma assunção anasogástrica, prescrição de sintomáticos, utilização de hidratação endovenosa, considerar o uso de antibiótico-terapia, então eu preciso manejar clinicamente essa paciente. A cirurgia ideal, né, a colestectomia, ela deve ser feita idealmente até o final do segundo trimestre. Primeiro, segundo trimestre a gente pode operar, no melhor dos mundos, ali no segundo trimestre é o melhor momento para operar, onde eu tenho menos risco de abortamento e menos risco de prematuridade também, né, então, onde eu tenho menos riscos associados, mas vamos lembrar, se a paciente está lá, começo da gestação com colestectite, maculelitíase muito sintomática, eu não vou priorizar a gravidez nesse momento, eu vou priorizar o bem-estar e saúde da mãe nesse caso, tá, então mesmo até no terceiro trimestre, lá 38, 39 semanas, eu posso operar essa paciente também. Não é o cenário ideal porque a anatomia já vai ser muito difícil mesmo, aumenta o risco de parto prematuro, mas eu não posso considerar o estado gravídico como uma contraindicação à cirurgia, tá, a gravidez não contraindica a colestectomia de jeito nenhum, tá, só aquela paciente que tem uma colestectomia crônica, que está bem, que está sintomática, eu posso deixar essa cirurgia para ser um cenário ideal, né, eu posso considerar fazer lá no puerpério, né, fora desse momento, desse risco, mas, se essa paciente estiver gestante, tiver sintomas, eu vou tratar na gravidez mesmo, tá bom? Então, vamos lá, a letra A fala que o tratamento cirúrgico da coloreletia deve sempre ser postergado para o período pós-natal, claro que não, se essa paciente estiver com uma crise absurda durante a gestação, a prioridade médica sempre será a mãe, independentemente dos desfechos fetais, tá, então, eu trato a mãe, é isso que eu tenho que considerar, é claro que, sempre que possível, eu vou pesar risco e benefício das minhas condutas, mas se eu tiver que escolher, do ponto de vista médico, a vida da mãe, ela deve ser priorizada. A letra B fala em ecografia transvaginal para dar o diagnóstico, claro que não, pelo transvaginal a gente nem consegue chegar lá no fígado, nem ver, então, de forma alguma, o exame de escolha seria a ultrassonografia de abdômen total. A letra C fala que os exames de função hepática podem ser utilizados para avaliar complicações, sendo importantes para avaliação prognóstica do quadro. Perfeito, né? Então, eu faço uma avaliação completa dessa paciente, se ela tiver uma indicação cirúrgica, eu vou pedir um hemograma, eu vou pedir função renal, eu vou pedir marcadores de inflamação hepática, porque ela pode complicar ali com uma, essa coletíase, esse cálculo pode migrar para o colédoco, pode levar uma colédoco-letíase, isso pode levar uma hepatite, uma hepatite, uma hepatite, e aí eu preciso, preciso avaliar essa paciente como um todo. Então, perfeita a letra C. A letra D diz que a gestação diminui a ocorrência de coletíase errado, devido ao aumento da progesterona. Eu tenho um aumento do risco de coletíase, porque fica tudo mais relaxado, além disso, eu tenho um aumento do colesterol que aumenta o risco de cálculos de colesterol. A letra E fala que sinal de dor somente da descompressão brusca indica ausência de hipertonite. Sei que se você leu rápido aqui pode ter se confundido, mas é exatamente o contrário, né? Se eu tenho dor à descompressão brusca, isso é um sinal de hipertonite. Mas, claro, que eu tenho outro abdômen tábua, que é uma dor a qualquer custo ali, também é um sinal de hipertonite, né? Então, se eu tenho dor à descompressão brusca, é um sinal de hipertonite e acabou, tá bom? Então, a letra L trouxe aqui uma confusão de palavras com sim, não, etc., para confundir vocês. Mas a letra C estava muito linda aqui, né? Que eu preciso avaliar a paciente como um todo, né? Para avaliar o prognóstico do quadro. Então, resposta correta, letra C. Questão 56. Eu tô com uma paciente de 32 anos, terça e gesta com duas cesáreas. Olha só, duas cesáreas. É uma paciente de 30 semanas, sem comorbidades. Ela deu entrada no pronto-socorro com uma queixa de dor no hipogástrio, de início, no hipogástrio, lá embaixo, de início súbito, a 30 minutos. Não sangrou nada. Ao exame físico, ela tá descorada, né? Duas cruzes, tá hipotensa, pressão ali de 90 para 60, frequência de 100, frequência limítrofe. Essa paciente, ela tem peritonite, né? Então, ela tem dor de compreensão brusca, ela tem uma dinâmica alterina ausente, o feto tá ali no limite também, né? Frequência de 110. Ao toque vaginal, um colo impervio, grosso posterior, e quer saber qual que é o diagnóstico mais provável da nossa paciente. Aí traz diagnósticos diferenciais, né? De hemorragia da segunda metade da gestação. Então, vamos lá. A gente trouxe aqui um quadro pra vocês, um quadro resumo dos principais diagnósticos diferenciais de hemorragia da segunda metade. E o que é que eu quero trazer de destaque aqui? Olha só. Principais aqui pra gente. Descolamento prematuro de placenta e rotura uterina. Nesses dois quadros, nesses dois cenários, eu vou ter uma paciente que tem uma manifestação súbita. Então, essa paciente, aquela paciente que às vezes ela tem síndrome hipertensiva, às vezes é uma paciente que fez uso de alguma medicação e que então tem um quadro que ocorre de forma súbita. O sangramento, nos casos de DPP, descolamento prematuro de placenta, ele costuma ser escuro, costuma ser único e não é costumeiro que seja em alto volume. Nos casos de rotura uterina, também é um sangramento único. Muitas vezes é um sangramento vermelho vivo, tá bom? Então, em relação à dor, na DPP é muito típica a dor dessas pacientes. É muito típico que essas pacientes, elas estejam ali com desconforto, uma dor, algo abdominal e essa barriga fique muito dura, muito, um tônus muito intenso e que muito dolorosa. É diferente da rotura uterina. Na rotura uterina, muitas vezes, eu estou diante de uma paciente com contrações uterinas, muitas vezes até com uma alta frequência, descoordenadas, e que aí subitamente essas pacientes... Opa, perdão, deixa eu voltar. Subitamente, essas pacientes, elas param com a dor ou param com essas contrações. As contrações, elas fiquem... Assumam, simplesmente. Então, em prova, às vezes, eles trazem assim, paciente que estava em trabalho de parto e estava com muita contração e aí subitamente ela teve uma dor e aí passou a dor, passou as contrações, passaram as contrações. Então, a gente tem que pensar em rotura uterina e uma coisa que é muito importante nesse caso, gente, é uma paciente que já teve o quê? Duas cesáreas. Duas cesáreas anteriores. Então, ela tem cicatriz uterina prévia que aumenta o risco de rotura. A gente tem que pensar nisso também. O sofrimento fetal, ele pode estar presente, geralmente ele está, vai piorando muito rapidamente, porque no DPP a placenta está descolando, pelo amor de Deus, o bebê vai morrer. Então, é grave, é rápido. Na rotura uterina, a mesma coisa, vou tendo sangramento para dentro da cavidade abdominal, eu tenho uma paciente que vai tendo, dependendo de onde essa rotura acontecer, perda de sangue fetal, então, esse sofrimento fetal, ele pode ocorrer. O diagnóstico do DPP é o diagnóstico clínico, assim como da rotura uterina, tá bom? Mas da rotura uterina, o diagnóstico definitivo é intraoperatório, a gente abre a barriga e aí vê que houve uma rotura, tá bom? Então, vamos voltar, nossa paciente é aquela que chegou para a gente com uma hemorragia muito, melhor, um quadro provável sangramento muito intenso, chegou chocada para a gente, um limite ali da frequência cardíaca, tanto materna quanto fetal, e ele traz assim, mas ela estava sem dor, praticamente, ou melhor, tinha dor, mas não era nada muito exuberante, não fala de hipertorina uterina, uma coisa meio estranha, então ela entrava e fala assim, olha, DPP, então não, o DPP geralmente estaria associado, na questão ele traria mais comemorativos, uma paciente que já tinha um nível de hipertensão anterior, um diagnóstico de pré-eclâmbulo, uma hipertorina uterina, um sofrimento mais intenso, ele precisa de uma, nas provas, é isso que eu quero que vocês entendam, eles trazem às vezes umas questões muito exuberantes, muito marcadas, para a gente pensar em DPP. Placenta prévia é de jeito nenhum, placenta prévia é aquele clássico, sangramento de segundo trimestre, vermelho vivo, índolor, recorrente, progressivamente pior, não é o nosso caso aqui. Letra C, pródromo de trabalho de parto, então nada a ver, no pródromo de TP, eu vou ter contrações irregulares, estão presentes, a nossa paciente aqui, nem dinâmica uterina apresenta, trabalho de parto em fase ativa, também não, ela não tem dinâmica uterina, então não posso pensar na possibilidade, de um trabalho de fase ativa, pelo menos nesse momento, e a letra E fala de rotura uterina, então é isso, gente, provavelmente o que aconteceu com essa paciente, ela estava tendo contrações, ela já tinha um ultero ali muito fininho, duas cicatrizes prévias, na esterotomia dela, que por conta dessas contrações, ele não trouxe, mas é o que provavelmente aconteceu, rompeu, e esse sangramento foi para a cavidade abdominal, que levou a uma peritonite, uma paciente que tem dor de decompressão brusca, ela está sangrando para dentro da cavidade abdominal, o paciente que está em potência, ela está no limite ali do choque, ela já está um pouco chocada, já está em potência, mas está no limite ali também do sofrimento fetal, a frequência cardíaca fetal está ali em 110, então muito provavelmente eu estou diante de uma rotura uterina, não é uma questão com as manifestações clínicas mais clássicas, mas eu quero que vocês tentem por um minuto, pensar, olhar como realmente um espectador para esse cenário, você olha uma paciente que chegou chocada, que tem dor abdominal súbita, barrigão, não é para pensar em uma ectópica que está sangrando, não, 30 semanas, barrigão ali, que está com uma peritonite ali intensa, hipotensa, tendendo ao sofrimento fetal, não tem hipertorina uterina, opa, alguma coisa está acontecendo, ela está tendo um quadro muito intenso, tem que abrir essa barriga aí urgente, para ver o que está rolando, e dentre as hipóteses, com certeza a rotura uterina tem que ser considerada, ok? Resposta correta, letra E. Essa próxima questão aqui, eu tenho uma paciente, né, de 34 semanas, terça e gesta, com duas cesáreas anteriores, isso é muito importante para essa questão, e que está com 34 semanas, o que também é muito importante. Olha só, ela deu entrada, porque ela estava com uma queixa de perda de líquido a uma hora, no exame ela está normotensa, frequência cardíaca fetal normal, sem contrações uterinas, um colo de 2 centímetros, grosso, posterior, é um colo desfavorável, né, do ponto de vista da escala de Bishop, ao exame especular, tem uma saída de líquido claro, sem grumos, pelo orifício externo do colo uterino. O que é isso, gente? Rotura prematura de membranas ovulares, vamos lembrar que a RPMO, ou RUPREMA, ou RPM, depende de onde você estiver assistindo, ela tem como diagnóstico, como padrão ouro, para o diagnóstico, o exame físico, o exame especular. Então, se eu coloco o espéculo, e vejo que está saindo líquido claro, pelo orifício do colo, o que que é? Só pode ser líquido amniótico mesmo, né? Então, eu estou diante de uma paciente, que tem uma história típica, e um diagnóstico compatível, um exame físico compatível, com rotura prematura de membranas ovulares, a gente poderia até acrescentar, né? O final da sigla, pré-termo, né? Porque é menos de 37 semanas, e ele pergunta qual é a conduta a ser tomada neste momento. E aí, gente, o seguinte, toda vez que eu estiver diante de uma paciente com esse quadro, de rotura prematura de membranas, eu tenho algumas medidas que são gerais, e sempre que possível, eu vou tomar uma conduta expectante para o caso, tá? Dessas medidas gerais, eu vou indicar repouso, hidratação endovenosa, via oral, né? Porque se ela está perdendo líquido, eu preciso estimular essa hidratação para que o feto não fique ali com o líquido muito reduzido, controle de sinais vitais, porque a RPMO aumenta muito o risco de core amnionite, eu preciso avaliar clinicamente, né? Observar o tônus uterino, frequência cardíaca fetal, porque o útero irritável, taquicardia, são manifestações clínicas de core amnionite também, avaliar como é que está esse líquido, que ela está perdendo, né? O dor, cor e tudo mais, porque pode se tornar purulento, lembrando, nosso grande medo na conduta despectante é que se torne uma core amnionite e a gente não veja. E é por isso que a gente faz essa avaliação clínica, mas também laboratorial, né? Controle de hemograma, PCR ali a cada dois, três dias. Controla a vitalidade fetal, porque, obviamente, se eu tenho uma redução desse líquido amniótico, eu posso ter compressão de polo, de polo, perdão, de cordão umbilical, eu posso levar esse feto a um sofrimento fetal também, preciso observar isso, e considerar também corticoterapia, né? Então, se eu não tiver nenhum outro processo infeccioso vigente, ou suspeito, eu posso prescrever corticoterapia para amadurecimento pulmonar fetal em todas as gestantes que têm uma idade gestacional menor do que 34 semanas. Ah, Gelsa, se essa paciente entrou ali em trabalho de parto, os tocolíticos estão contraindicados, tá? Eu posso até prescrever antibióticos, né? Aquele esquema AAA, ampicilina, azitromicina e amoxilina para tentar aumentar o período de latência para dar tempo de fazer o corticoide, né? Mas o tocolítico está contraindicado. E aí, a segunda pergunta, né, que a gente traz aqui é quando é que eu posso, então, interromper essa conduta expectante? Quando é que eu posso tomar uma conduta ativa para essa paciente, no sentido de considerar o parto para ela? Toda vez que eu estiver diante de um sinal de infecção, e é por isso que a gente falou lá no começo, repouso, hidratação, controle de sinais vitais e tudo mais, se essa paciente eventualmente evolui para um trabalho de parto, eu não vou inibir, lembra que os tocolíticos estão contraindicados, e isso aqui não chega a ser uma polêmica, mas é uma divergência na literatura, que é a idade gestacional. O Ministério da Saúde preconiza 34 semanas de gestação, e é isso que a gente vai considerar aqui. Então, toda vez que eu estiver diante de uma paciente com RPMO e 34 semanas de gestação, o parto está indicado, porque os riscos de infecção já são maiores do que os benefícios ali de postergar essa gestação, tá? Isso muda para algumas instituições, algumas instituições preconizam o parto com 36 semanas, algumas outras até com 37 semanas, nos casos de rotura prematura das membranas ovulares, tá bom? Mas, de um modo geral, que o Ministério da Saúde preconiza, o que a gente vai adotar aqui, aqui, o limite são 34 semanas, tá? Então, beleza, 34 semanas que é inclusive a idade gestacional da nossa paciente. Qual que é a via de parto? A via de parto é obstétrica, né? Então, sempre que possível eu vou preferir pela via vaginal, a cesárea vai estar indicada. Quando ela for a via mais rápida, né, por exemplo, tem um sofrimento fetal e a paciente está fora de trabalho de parto, putz, cesárea é mais rápida, então eu vou fazer a cesárea. Ou então, os casos de interatividade, por quê? Toda vez que eu estiver diante de uma paciente que tem muitas cicatrizes uterinas anteriores, aumenta-se o risco de outura uterina. Então, eu não posso, de um modo geral, indicar o parto vaginal, né, eu não posso induzir um parto vaginal nesse cenário. A OMS até permite, até, não é que ela permite, mas ela sugestiona, né, ela fala assim, olha, se você conversar muito bem com o seu paciente, explicar os riscos e benefícios de dar condução, da assistência a um parto vaginal em pacientes que já tiveram muitas cesáreas, né, duas cesáreas anteriores, você pode até observar, tentar observar um parto vaginal. Mas de um modo geral, gente, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, isso é exceção. Na prática, e é o que a gente vê na maioria das instituições aqui, uma cesárea anterior, a gente até pode tentar um parto vaginal, mas duas cesáreas ou mais, né, quando eu estou diante de uma interatividade, a gente não tenta parto vaginal, a gente indica a cesárea, tá bom? Então é isso, eu estou lá para lembrar que eu tomo com uma paciente de interativa, né, duas cesáreas anteriores e 34 semanas. Então, letra A fala de parto cesariano, é isso, eu estou indicando o parto cesáreo porque eu estou diante de uma paciente com interatividade. Não é uma indicação absoluta, como a gente acabou de falar, porém, a maioria das instituições preconiza que esse parto seja feito por essa via nesse momento, ok? Solicitar exames laboratoriais e corticoide para maturação por nafetal, errado. Essa maturação é feita até 34 semanas, o paciente já chegou nessa idade gestacional, não tem mais benefício institucionalizado, né, não está mais indicado isso. A letra C fala o seguinte, indução do trabalho de parto com ostocine V, errado, eu posso indicar esse preparo de cola, indução do trabalho de parto com ostocine se eu tivesse uma cesárea prévia, tá? Mas duas cesáreas a gente não faz. O misoprostol, de modo nenhum, mesmo com uma cesárea anterior, eu não indicaria o misoprostol, porque ele não tem antídoto, eu não sei como vai ser a resposta da paciente, aumenta muito o risco de rotura uterina, então o misoprostol está contraindicado como indução medicamentosa nos casos de pacientes que já tiveram cicatriz uterina anterior, ok? Então, de modo algum, letra E fala em sulfado de magnésio, errado, sulfado de magnésio para neuroproteção fetal é feito só até 32 semanas, ela já tem 34, corticoide, até 34 ela já tem, então, não faz, não está correta a letra E, ok? Então, a melhor alternativa aqui seria a letra A, parto cesariano. Questão 58, olha só, eu estou com uma paciente de 24 anos, no Lípera, que ela dá entrada ao pronto-socorro com uma dor abdominal de início súbito, então, estava ali tranquilo e pá, dor intensa. Ela refere ao sangramento vaginal em pequena quantidade a uma semana, ela está estável, no exame físico ela tem dor à descompressão brusca, dor à descompressão brusca, negativa, então, ok, não tem dor, não tem abdômen agudo, dor à palpação, mas tem uma dor leve ali na palpação profunda do hipogastro. Então, ela está estável, mas não tem descompressão brusca, é isso. Foi feito o toque vaginal bimanual, colo amolecido, está impérvio, o fundo uterino ainda é intrapélvico. A ultrassonografia foi identificada uma massa em região anexial esquerda medindo 3 centímetros da heterogênea e um útero ali de 80 centímetros. Então, ele já deu o diagnóstico para a gente, pessoal. Eu sou uma paciente que tem um quadro de aumento de dor abdominal, é uma paciente que já tem ali um quadro de dor, de sangramento, está uma questão de odotetrícia, vamos também ser coerentes com o nosso entendimento e tudo mais. Ele quer saber qual é o diagnóstico mais provável, ele pergunta, é abortamento, é gestação ectópica, a gente já disse para você que ela está grávida, tá bom? Não disse a idade gestacional, como é o útero pequeno, eu sei que está na primeira metade da gravidez, provavelmente no primeiro trimestre até. E, gente, é o seguinte, a gente até trouxe, eu até trouxe aqui para vocês um fluxograma, diagnóstico e tudo mais, para a gente não, para a gente falar de uma forma didática, mas assim, vamos ser bem honestos, eu estou com uma paciente que, primeiro, é grávida, pelas alternativas, segundo, uma dor abdominal extremamente, uma dor abdominal, sangramento, que fez uma ultrassonografia, olha só, uma massa anexial ali à esquerda, o que é isso, gente? Não tem outra alternativa, eu estou diante de uma gestação ectópica, eu não tenho como pensar em outra alternativa, né, então tem uma transmestrual, sangramento, dor pélvica, eu preciso, né, isso aqui é bonitinho para vocês, faz uma ultrassonografia, perdão, transvaginal, para identificação, ter essa gestação ali, não tem bebê dentro da cavidade abdominal, eu vou avaliar os anexos, né, passa aqui, uma massa anexial, tá aqui, massa anexial, tudo mais, gestação ectópica, isso aqui é um fluxograma para a gente não, né, não errar, mas assim, essa questão estava muito na cara de vocês, olha isso aqui, paciente no lípara, que chegou com esse quadro do abdominal, abdominal, né, aqui, não tem descompressão brusca, o que é bom, tem uma dozinha ali no hipogastro, fez ultrassom e tem uma massa anexial, então gente, vamos combinar que a gente não precisa estar dificultando tanto a nossa vida, né, é uma paciente aqui com gestação ectópica, tá bom? É isso, gestação ectópica íntegra, e eu penso em íntegra primeiro porque eu não tenho líquido livre na pelve, não foi dito isso para a gente, e segundo, dizendo que ela não tem descompressão brusca, então tem que pensar nessa possibilidade. Aborto em curso, aborto retido, nada disso faz sentido. Eu poderia até ficar na dúvida, né, se a gente, opa, não tivesse pensado tanto, seria a questão da gestação ectópica rota, mas é uma paciente que está estável, dinamicamente, não tem sinais de gestação peritonial, então isso tudo fala a favor de gestação ectópica íntegra. Mas aí ele continua, ele quer saber qual que é a conduta para essa paciente. Então, gente, é o seguinte, eu tenho essa paciente aqui, né, então vamos lá, vamos para o fluxograma, agora é importante a gente, a gente, prestar atenção nele. Então, aquela coisa, né, paciente com sangramento com atraso menstrual, está com sangramento e dor pélvica, tem um beta positivo, então ela tinha um beta, lembra, de 2.500, ela fez uma ultrassonografia transvaginal, que mostrou para a gente que era uma gravidez ectópica, né, tudo isso. É uma gravidez ectópica íntegra, por quê? Está estável, porque ela não tem sangramento livre em pélvica, a massa tubária dela era de 3,5, então a massa tubária é menor do que 5 centímetros, vamos descendo. E aí a gente faz o segmento do beta, né, era um beta que era 2.500 e depois foi para 3.000. Então, olha só, se eu tenho um beta que está caindo, um beta em queda, eu penso em conduta expectante, porque pensa, opa, é uma gravidez ectópica que evolui com aborto tubário, né, porque, ó, teve um aborto tubário, o beta vai caindo, 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 caindo. Não é o nosso caso, era 2,5 e foi para 3.000. Porém, se eu estou diante de uma paciente que tem a ascensão dos títulos, ou seja, a subida desses títulos, e uma massa tubária menor do que 3,5, e um beta inicial menor do que 5.000, tudo a favor da nossa paciente. Era um beta menor do que 5.000, uma massa de 3,5, e um beta que subiu, né, 2,5 foi para 3.000. Tudo isso para me dizer que eu vou para o metotrexato sistêmico. Essa que é a conduta para a nossa paciente, tá bom? Então, resposta correta, letra B de bola, eu vou fazer metotrexato. A letra A, laparotomia, estaria indicada se eu estivesse diante de uma paciente estável, perdão, laparotomia exploratória de urgência, estaria indicada se eu estivesse diante de uma paciente instável, não estável, tá? que estivesse ali com sangramento muito intenso, profuso e tudo mais, então essa seria a conduta. A letra B, é o metotrexato, a gente já falou sobre isso. A letra C fala, conduta expectante com controle de beta, errado, a conduta expectante, ela está preconizada para os pacientes que têm queda dos títulos de beta HCG, pensa, lembra da probabilidade de um aborto tubário, né, então, é isso, se estiver caindo beta, aí sim eu penso na conduta expectante. A letra D fala em coretagem uterina, pelo amor de Deus, não tem nada dentro do útero dessa mulher, não faz sentido. E a letra E fala em amigo, que é a mesma coisa, não tem nada dentro do útero, eu preciso tratar essa gestação ectópica, ok? E, acabando a obstetrícia, nós temos aqui nossa última questão, estamos diante de uma paciente de 26 anos, secundigesta, com parto normal anterior, está com 12 semanas. Isso lá pela ultrassonografia superprecoce, e ela vem para a gente com alguns exames laboratoriais. Então, olha só, ela tem uma glicemia de jejum normal, é uma paciente que tem uma tipagem B positiva, e o que a gente já sabia que ia cair para vocês, né, esse ano, toxoplasmose, IgG e GM reagentes. Foi feito um teste de avidez, olha só, que veio com uma alta avidez para IgG, e ele quer saber o que a gente vai fazer com essas pacientes. Por que a gente já sabia que ia cair toxoplasmose? Porque mudaram alguns detalhes ali do fluxograma de abordagem da toxoplasmose na gravidez, eu quero só reforçar aqui com vocês, que é o seguinte, olha só, toda vez que eu estiver diante de uma paciente IgG e GM negativos para toxo, acabou, é uma paciente suscetível, eu só vou ficar acompanhando essa sorologia ali, cada mês, de dois meses e tudo mais, só para acompanhar isso, ok? Se eu estiver diante de uma paciente que é IgG positivo e GM negativo, é uma paciente imune, acabou, nunca precisa mais dosar essa toxoplasmose, que ela está protegida. Começa a complicar a partir de agora, e é isso que eu quero que vocês prestem atenção aqui nessa última questão da GO. IgG negativo e GM negativo, opa, será que eu estou diante de uma infecção aguda ou um falso positivo? Nesse cenário, sempre que eu estiver diante de um GM positivo, olha só, eu começo o tratamento com a espiramicina, que tem o objetivo de prevenir a transparência de uma transmissão vertical, ok? E eu vou solicitar uma nova sorologia dali duas semanas para ver se essa paciente vai soroconverter, ou seja, se ela vai apresentar um IgG positivo dali duas semanas, ou se não, tá? Para descartar, para diferenciar esses dois quadros aqui. Se não aconteceu a soroconversão, ou seja, se ela se manteve dessa forma, IgG negativo e GM positivo, né? Ou IgG negativo e GM negativo também, era só um falso positivo, gente, segue a vida normal, não era, suspende a espiramicina e segue a vida. Agora, se aconteceu a soroconversão, e eu confirmo que essa paciente está infectada, olha só, isso vai mudar de acordo com a idade gestacional. Menos de 16 semanas eu faço a espiramicina, ou se for mais do que 16 semanas eu começo o esquema tríplice, tá? O terceiro, o último, o outro caso aqui é o seguinte, IgG positivo e GM positivo, mesma coisa, né? Será que eu estou diante de uma infecção aguda, né? Porque eu cheguei agora nesse quadro aqui, ou será que uma infecção antiga? Puts, não sei, difícil. E é bem o caso da nossa paciente, né? Então é o seguinte, olha só, se eu estou diante de uma paciente com menos de 16 semanas, eu inicio a espiramicina para ela agora, porque eu preciso prevenir, né, diminuir esse risco de transmissão vertical. E agora, aqui eu tenho esse apoio de fazer o teste de avidez para o GG. Vamos lembrar que o GG, ele se começa positiva, quando eu tenho a alta avidez, significa que daqueles marcadores, daquelas imunoglobulinas, a maior parte delas, né, uma alta avidez para o GG, significa que grande parte delas é antiga. Antiga quer dizer antes, aconteceu mais do que 16 semanas. Então, toda vez que eu estou diante de uma paciente com o GG e o GG positivo, ali no comecinho da gravidez, eu peço o teste de avidez. Porque se vier uma alta avidez, isso significa que a paciente, ela foi infectada pelo menos 16 semanas atrás, ou seja, antes da gravidez. Agora, se essa paciente está ali mais de 16 semanas, eu não consigo definir esse diagnóstico apenas pelo teste de avidez, porque, digamos, ah, 20 semanas e a alta avidez para o GG, putz, aconteceu a mais de 16 semanas, mas pode ter sido no comecinho da gravidez, né, então perde um pouco o parâmetro. Nesse caso, eu começo o tratamento e encaminho ela para um pré-natal de alto risco e lá eles podem investigar, fazer uma minossintese, avaliar de fato se houve uma transmissão vertical ou não, ok? Então, o que é que eu quero que vocês fixem para essa questão, que não é uma questão difícil, a gente só comentei aqui essas novas, essas pequenas mudanças, é que toxoplasmosa suspeita no começo do pré-natal, né, menos de 16 semanas, ou seja, toda vez que eu estiver diante ali o GG e GM positivo, né, antes de 16 semanas, eu faço um teste de avidez, porque se ele vier com alta avidez, uma infecção pré-gressa, ok? E aí a gente termina a nossa prova de obstetrícia e ginecologia com essas alternativas, olha só, letra A fala em iniciar terapia com esperamicina, errado, ela já chegou com o teste de avidez que era alto, então, não preciso, letra B, diagnóstico de toxoplasmose pode ser confirmado? De modo alguma, o teste de alta avidez significa para a gente que é uma infecção antiga, a letra C diz, o tratamento com esquema tríplice, espiramicina, sulfadiazina e ácido folínico deve ser iniciado? De modo algum, né, se eu já tenho a confirmação de que é uma infecção antiga, eu não preciso desse esquema, se ela estivesse ali com esse GM, GG positivo, depois de 16 semanas, beleza, eu poderia considerar, ok? Letra D de dado, a infecção ocorreu há mais de 16 semanas, não necessitando de tratamento, é isso, teste com alta avidez indica infecção antiga, o paciente não precisa de tratamento, ela está imune a toxoplasmose nessa gravidez, ok? Letra E fala, deve-se investigar a infecção fetal com PCR de líquido amniótico por meio da amniocentese, errada, a infecção antiga, não tem que investigar esse feto, se fosse uma infecção que tivesse ocorrido ali depois de 16 semanas, beleza, encaminhava para o alto risco, com serviço de medicina fetal, lá seria realizada a amniocentese, e a gente poderia definir esse diagnóstico melhor, ok? Nesse cenário não, melhor dos mundos, fiquei na dúvida, opa, sofri, mas vi um teste de avidez alta, e aí afastei essa possibilidade e segue o pré-natal tranquilamente dessa nossa paciente, ok? Dessa forma a gente acaba as questões de ginecologia e obstetrícia, como eu falei, era uma questão, uma prova que não trouxe grandes complicadores, uma outra questão ali que pode trazer um pouquinho de dúvida, mas de um modo geral muito tranquilo, beleza? Continue com a gente, ainda tem mais algumas questõezinhas aí com vocês pela frente, beleza? Abraço, pessoal! E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Anderson Sena Barnabé, trabalhamos aqui com preventiva, todos os conteúdos abordados, e a gente vai fazer aí um bate-papo das questões que caíram na prova do BOSE. Então, interessante prova, houve uma diversidade de assuntos sobre preventiva, e eles deram uma pesadinha em epidemiologia, eles deram uma pesadinha em estudos observacionais, e também deram uma pesadinha naquela parte de estatística que aborda, obviamente, as medidas de associação. Então, para quem esteve atento aí, quem se preparou com os nossos conteúdos associando esses temas, acredito aí que se deu bem. Então, nós temos um elenco de conteúdos diversificado nessa prova, foi uma prova interessante, foi uma prova que não abordou de forma, assim, muito capiciosa aqueles determinados dados, principalmente elencos de legislações, não teve lá muita cobrança relacionada a esses fatores, porém, é uma prova de boa interpretação. atenta-se, obviamente, às descrições relacionadas aí ao elenco de conteúdos que envolvem a medicina preventiva, que envolvem a estrutura do sistema único de saúde, e também, como nós acabamos de falar aí, os estudos observacionais. Então, dentro desse contexto, vamos começar a fazer nosso bate-bola rapidinho sobre esses elementos. A primeira questão é a questão 81, ela fala de uma criança de três anos, trazida a uma unidade básica de saúde pela avó, por conta de uma história de obstrução, secreção nasal há mais ou menos seis dias. Essa criança iniciou uma febre, acordou prostrada, com tosse produtiva e, tecnicamente, desenvolvimento neuropsicomotor normal para a idade, vacinação em dia, previamente rígida, sem comorbidades. Então, um exemplo clássico do que você pode, né, lidar ali com uma eventualidade numa unidade básica de saúde. Foi feito aí uma horoscopia, hiperemia de faringe com drenagem de secreção, com visualização de crostas, do vestíbulo nasal, a otoscopia, membrana timpânica com hiperemia radial, brilho preservado e a conduta mais indicada para esse caso. Então, a gente analisa, né, uma série de fatores, a criança simplesmente mostra ali uma secreçãozinha, acordou prostrada, febril e o que que seria? Será que é necessário uma internação para melhor a investigação? Será que é necessário uma lavagem nasal com soro fisiológico e na fase azolina nasal? Será que usa-se só descongestionante, antitérmico, oral e lavagem nasal? Antistamínico, oral e lavagem nasal com soro fisiológico? Ou antibiótico, terapia oral e lavagem nasal com soro fisiológico? Bom, dentro dessa questão, vamos já fazer a discussão, o caso trata-se de uma rinocinusite aguda, né, então, a maioria desses casos tem uma origenzinha viral, tá, e elas apresentam um curso limitado ali de 10 a 13 dias de evolução, entretanto, se houvesse pioras súbitas como febre alta, rinocéia, prulenta, deve-se, obviamente, suspeitar de uma evolução, de um compartilhamento de etiologia e é também bacteriana. O tratamento é de suporte nos casos virais com antitérmicos e em casos de febre, lavagem nasal com soro fisiológico, deve-se evitar o descongestionante oral, agonistas alfa-adrenérgicos, né, mesmo que os nasais, a gente já sabe aí de toda a complicação em relação aos adrenérgicos, e antibióticos, caso não haja suspeita de infecção bacteriana em atividade, então, alguns sintomas ali que poderiam ter dado aquela relação direta da evolução da infecção por bactérias. Então, tecnicamente, se houvesse também uma suspeita bacteriana mais iminente, iniciar-se antibiótico terapia oral coberta para pneumococos, hemófilos e muxarela. Em caso de complicações, deve-se optar pela internação hospitalar. E aí, dentro dessa contextualização da nossa questão, vamos discutir as alternativas certinhas e as incorretas. Vamos começar a falar pela correta, que acaba sendo aquela que não nos dá mais dúvidas. As rinocinusites virais podem ser seguidas de rinocinusites bacterianas. Então, alternativa E, antibiótico terapia oral e lavagem nasal com soro fisiológico. Aí você vai falar, poxa, Anderson, mas não havia elementos ali que me mostrasse uma condição bacteriana. Na verdade, houve, tecnicamente, a aplicação, pode ser seguida, das rinocinusites bacterianas e o que daria uma piora abrupta ao caso, como está bem descrito ali. Aí você ia ter febre alta, rinorreia purulenta, ou com padrão maior, mais duradouro. Consequentemente, o tratamento consiste, nesse caso, para cobrir eventuais micro-organismos que nós falamos, pneucomococo, haemófilos e moxarela, associada à lavagem nasal. As incorretas, né? Internação para melhor investigação, eu acho que, nesse caso, não possui sinais eminentes, né? Tampouco temos dados, ainda que pudesse justificar uma internação. Então, a alternativa A estaria totalmente fora aí do contexto. B, lavagem nasal com soro fisiológico e nafazolina. Incorreta, lavagem nasal com soro fisiológico deve ser encorajada, porém, o uso da nafazolina e outros agonistas alfadrenérgicos não devem ser implicados nessa situação. Então, a gente já falou aí da problemática dos agonistas. C, descongestionante oral, antitérmico oral e lavagem nasal. Também está incorreta, por quê? Apesar do antitérmico e da lavagem terem a sua aplicação nesse caso, os descongestionantes não devem ser prescritos como elemento que serve como um distrator na questão. E D, antitamínico oral, lavagem nasal com soro fisiológico. Não há indicação de antitamínico no tratamento de rinocinusites bacterianas. Então, uma questão assim simples que mostra um quadro cotidiano dentro de uma unidade básica de saúde e quais seriam as atividades que poderiam ser aplicadas aí, tanto do ponto de vista do tratamento quanto também da conduta e aí finalizando a alternativa correta a letra E, antibiótico, terapia oral e lavagem nasal com soro fisiológico, visto que apesar de ser uma rinocinusite com aspecto viral, pode ser seguida até em curso de uma evolução também com o quadro bacteriano. Daí as implicações dentro desse processo. Então, é mais ou menos dentro dessas condições que a gente viu as questões que envolveram preventiva. E aí, já jogando para a nossa próxima questão, vamos lá. Nós temos um caso. Mulher, 45 anos, comparece em consulta ambulatorial com queixa de dor no corpo há sete meses, acompanhada de fadiga, indisposição, desânimo. Ganhou cerca de cinco quilos, nega febre, nega náuseas, nega vômitos, diarreia. Tem apresentado muita sonolência adiúna e má qualidade do sono à noite que não é reparador. Não bebe, não fuma, não usa drogas, é sedentária, vem reduzindo as atividades que realizava em casa, como as atividades convencionais, as atividades domésticas que todos nós estamos aí sujeitos, lavar, passar, limpar a casa, devido, obviamente, a esse quadro de dor. Além disso, perdeu o emprego, o que atribuiu a sua desatenção pelas noites mal dormidas. Então, ela está sofrendo um quadro crônico que já está impactando também na sua vida social. Apresenta choro fácil, instabilidade emocional nos últimos meses, sem queixas cardiovasculares ou respiratórias. Seu exame físico, regular, estado geral, devido à dor, descorada, sem outros achados anormais. A intensidade da dor na escala visual analógica é de 8. A hipótese de fibromiologia foi levantada em decorrência de todo esse descritivo. Fomos descartados outras patologias associadas que pudessem explicar o quadro em relação ao tratamento da fibromiologia para esse paciente nesse momento o que é indicado. Então, uma questão direta, apesar dela mostrar, né, um quadro com vários detalhes, é, atentarmos ao comando da pergunta. Descrito um quadro de fibromiologia, qual é o tratamento que se tem? Vamos às alternativas. A, solicitar apenas repouso e relaxamento com o objetivo de poupar a musculatura cometida no momento não se indicam medidas farmacológicas. B, iniciar intervenções não farmacológicas, incluindo aí grupos educacionais, relaxamento, hipnoterapia, acupuntura, não sendo indicadas medidas farmacológicas também. C, iniciar medidas não farmacológicas de adaptação ergonômica às atividades funcionais no domicílio, relaxamento e técnicas de repouso, não sendo aí aplicadas as intervenções medicamentosas. porém, a alternativa C tem um detalhezinho, já aborda aí a melhoria das atividades físicas. D, orientar medidas não farmacológicas, medidas que envolvam atividade física aeróbica e psicoterapia, além de medidas tecnicamente e que incluem o uso de antidepressivos, tricíclicos, inibidores de recaptação de serotonina e iniciar medidas farmacológicas incluindo antidepressivos tricíclicos e antiinflamatórios não hormonais e medidas não farmacológicas como acupuntura, higiene do sono, manipulação, quiroprática e psicoterapia. E aí, galera, o que vocês acham que seria a melhor conduta dentro desses processos? Primeiro, então, vamos falar um pouquinho do que são essas medidas farmacológicas e não farmacológicas. Não farmacológicas, educação, exercícios, terapia cognitivo comportamental. As farmacológicas, temos medicamentos como a duloxetina, vinfalaxina, pregabalina, tricíclicos e tramadol. Olha que interessante, a gente tem aí um quadro de medicamentos que tecnicamente precisam de uma certa atenção quanto aos modelos de prescrição. Então, vamos às discussões, alternativa, correta, letra D, questão passível de anulação. Olha que bacana essa aí. Por que, professor Anderson? Dentre as medidas não farmacológicas, a psicoterapia e a atividade física são as principais recomendações. Porém, olha que interessante, a afirmativa fala dos inibidores da recaptação de serotonina, mas não somente os inibidores de recaptação da serotonina, são os inibidores duais, que pegam tanto noradrenalina quanto serotonina. Serotonina isolada é preciso utilizar em decorrência do quadro doses um pouquinho mais altas. Por isso, preferencialmente usar os duais tricíclicos e gabapentinoides. Então, tecnicamente, essa questão pode ser anulada em decorrência do elenco de medicamentos que foi colocado ali de forma incorreta. Vamos discutir os outros itens também para que a gente possa, tecnicamente, congruir a ideia da possibilidade da anulação. Alternativa A incorreta, já existe indicação de tratamento farmacológico, alternativa B também incorreta, já são indicados medidas farmacológicas, além disso, dentre as medidas não farmacológicas, não há indicação de hipnoterapia com cultura, por exemplo. Alternativa C, atividade física importante no tratamento e deverá ser indicada juntamente com as intervenções farmacológicas, então não foi abordado as atividades físicas. E alternativa E, dentre as medidas não farmacológicas, não há indicação de quiropraxia, higiene do sono e acupuntura, por exemplo. Então, dentro desses elementos, aí provavelmente não tem uma questão que adequadamente esteja mais correta em aplicação ao texto da pergunta, então frisamos aí que a questão 82 do elenco de preventiva da prova BOS 2024 é uma questão passiva de anulação em decorrência dos elementos das medicações que não foram adequadamente abordadas, preferencialmente ali seria usar os duais tricíclicos e gabapentinoides, não foram abordados isso na questão, então lembrando aí da questão 82 que a gente pode tentar recorrer. Isso é uma questão muito fácil visto que o elenco da descrição no texto uma série de detalhes sobre o quadro e a pergunta era só sobre fibromialgia, geralmente essas questões acabam colocando tantas variáveis, tantas variáveis que uma acaba contradizendo a outra, então questão passiva aí de anulação abordada dentro desse contexto questão 82, então aí não foi lá uma questão muito bem feita aí. vamos para a próxima questão, a questão número 83. No território de uma determinada unidade básica de saúde vivem muitas famílias de imigrantes bolivianos, a gente tem visto isso aí, então é interessante que essas perguntas que abordam os processos envolvendo imigrantes, elas têm sido cobradas e como que a gente trabalha isso dentro das perspectivas do sistema único de saúde da atenção primária. O serviço voltando ao texto organizou assim uma campanha de prevenção da dengue com cartazes e avisos na própria UBS além de distribuição de folhetos explicativos traduzidos para o espanhol lembrando que a gente está falando de uma população que tem essa língua matriz com a finalidade de que? De garantir entendimento por essa população afinal de contas eles estão também suscetíveis ao nosso perfil epidemiológico. A atenção primária tem como seus atributos principais acesso, longitudinalidade, coordenação do cuidado, integralidade como forma de responder as necessidades de saúde da população mas contempla também outros atributos derivados. Uma pergunta interessantíssima que ela fala obviamente dos atributos da atenção primária de uma forma interessante porque mostra que eles melhoraram a comunicação com a população visto que havia um elenco de pessoas que não tinham a língua portuguesa como língua matriz e aí dentro desses atributos derivados quais é que foram presentes nessa ação descrita? Então a gente tem orientação setorial competência cultural orientação territorial competência familiar e competência educacional essa aí é uma pergunta bacana é uma pergunta que aborda os atributos e aí a gente vai lembrar quem são eles atributos essenciais acesso de primeiro contato coordenação de cuidado longitudinalidade e integralidade e o que é derivado desses atributos dentro daquilo que a APS nos fala orientação familiar orientação comunitária e competência cultural dentro desse contexto o que nós temos como correta a alternativa B significa considerar as crenças considerar as práticas culturais na saúde da pessoa então você precisa abordar de uma forma comunicativa dentro de todas as convicções dentro de todas as aplicações sociais culturais e religiosas que você possa ter dentro do perfil do usuário ali geograficamente aplicado a sua UBS e aí dando aí a correta vamos falar das incorretas orientação setorial como nós vemos não é um atributo da atenção primária alternativa ser incorreta o ordenamento territorial que não se trata de um atributo mas uma forma de organização então acaba sendo um elemento distinto daquilo que foi cobrado alternativa D incorreta a competência familiar é diferente do atributo de orientação familiar essa era uma pegadinha esse era um detalhezinho que você precisa ficar atento que é o que essa orientação familiar Anderson é um meio de alcançar a integralidade considerando a pessoa dentro de seu ambiente familiar considerado também um contexto como isso não foi tecnicamente descrito no texto a gente elenca a alternativa D de forma incorreta assim como a ética competência educacional não é um atributo mas sim um conceito que orienta o indivíduo a enfrentar a aprender o conjunto de tarefas e situações educativas ao ter colocado os panfletos de combate à dengue na língua matriz a gente tecnicamente poderia até confundir a questão certa que é a B em decorrência também da questão E porém eles melhoraram as formas de comunicação por isso que a alternativa estaria incorreta dentro desses processamentos ou seja a alternativa B e você vai falar assim poxa Anderson mas vamos dar uma volta em relação às alternativas para a gente só sedimentar orientação setorial incorreta alternativa B competência cultural porque a competência cultural ela faz tecnicamente parte dos atributos derivados aí da nossa atenção primária então tecnicamente uma questão bacana uma questão que ela cobra de uma forma bem prática se você saberia quais são as competências vinculadas estando elas ligadas a esse processo então a prova de preventiva as questões de preventiva elas tiveram essa abordagem dentro dessa contextualização elas foram construídas com uma série de situações práticas e dentre essas a que nós acabamos de falar 83 teve um contexto bem interessante a 84 ela também pega aí um elenco de assuntos interessantes que a gente também discute bastante nas nossas aulas que também está muito bem descrito dentro do nosso material pedagógico e você como médio lover deve já ter estudado isso e se você precisou dessa prova eu aposto que você também acertou vamos lá o método clínico centrado na pessoa isso aí tem sido falado bastante nos contextos de preventiva e o que é esse método clínico centrado na pessoa ele tem como objetivo estabelecer uma relação médico paciente médico pessoa de qualidade facilitando aquela abordagem facilitando apoiando a criação conjunta de um plano de cuidado específico para o paciente então acaba sendo até uma forma moderna uma forma mais humanizada de que você possa aplicar isso principalmente nos processos de saúde pública na atenção primária por quê? porque isso permite a inclusão de estratégias de promoção da saúde de prevenção de doenças que é aquilo que o sistema único de saúde tanto aborda além de propor intervenções práticas adaptadas às necessidades individuais então a gente também elenca aquele velho bate-papo sobre equidade e igualdade considerando nesse processo todo o contexto todas as circunstâncias de vida em relação a esse vínculo entre médico e paciente e aí o comando da pergunta que é ali o trecho mais importante em relação ao método clínico centrado na pessoa no contexto dos serviços de APS da atenção primária o que será que temos de afirmação correta? Letra A médico e paciente devem conversar abertamente sobre os problemas de saúde refletir sobre suas repercussões o processo do cuidado deve por fim ser determinado pelo médico pois eles detêm todo o saber bom então aí a gente já viu que existem né palavras-chave que já tira o elemento da resposta vamos aos outros itens B perguntas diretas e preferíveis as abertas visando uma consulta direcionada considerando que cada pessoa é única considerando a importância de buscar empatia por isso deve-se evitar né tocar em assuntos sensíveis e difíceis para o paciente letra C o médico deve iniciar a consulta com perguntas abertas demonstrando interesse utilizando o autoconhecimento e assim vai entendendo seus limites vai dominando tecnicamente as emoções e o contato visual acaba sendo assim uma coisa essencial sobretudo nos primeiros instantes da consulta letra D o médico por cuidar de membros de uma família se torna parte do complexo de relacionamentos familiares sofre constante influência das emoções vivenciadas e para proteger sua saúde mental o profissional deve evitar né vamos imaginando assim contato mais contundente com troca de afetos e letra E o médico deve detalhar personalizar a conversa com o paciente não deixando pontos subentendidos esmiuçar mesmo que por vezes possa parecer até um pouco invasivo saber usar o tempo considerando que consultas longas são mais recomendadas aí você vai falar nossa Anderson as alternativas A, B, C, D e E são muito parecidas como é que eu vou tecnicamente inferir uma resposta correta dentro desses elementos primeiro vamos falar um pouquinho o que é esse método né ele é um método que prima né por uma individualização consulta harmonização a busca de empatia como objetivo essencial iniciar a pergunta a consulta com perguntas abertas demonstrando interesse o contato visual sempre sendo elemento exclusivo principalmente ali no começo daquele bate-papo né no começo da consulta detalhar e sumarizar não deixando pontos subentendidos né esmiuçar sem ser inconveniente saber usar o tempo adequadamente pois consultas longas são produtivas olha a pegadinha daquele item que a gente acabou de discutir e desenvolver ferramentas internas utilizar o autoconhecimento saber seus limites de fala saber seus limites de imposição identificar dificuldades e obviamente dominar emoções então se você pegar esses elencos que estão ali grifadinhos a gente vê que a resposta correta é a alternativa C né que ela agrega tudo isso que nós acabamos de falar vamos discutir as incorretas o processo do cuidado deve ser determinado pelo médico em conjunto com o paciente alternativa A errada alternativa B também está errada as perguntas devem ser abertas respeitar o tempo do paciente para que ele possa adentrar em determinados assuntos a alternativa correta a letra C é a mais condizente com o que preconiza a MCCP item D item D também errada o profissional não precisa evitar a troca de afetos apenas balancear esse processo de referência e contrarreferência utilizando do seu próprio autoconhecimento e dominando suas emoções e a alternativa também está errada o médico não deve ser invasivo e deve evitar as consultas longas e improdutivas então frisando a letra C como correta a gente pode até dar uma voltadinha nela para a gente fundamentá-la né vamos lá o médico deve iniciar a consulta com as perguntas abertas deve demonstrar interesse deve utilizar autoconhecimento deve entender seus limites deve dominar as emoções e o contato visual inicial principalmente no começo da consulta ele é primordial então dentro disso a gente vê que as orientações da do processo estão dentro desses elementos fazendo com que a nossa alternativa C seja indiscutivelmente a medida correta uma pergunta interessante também visto que abordamos o método clínico centrado na pessoa hoje como uma das propostas mais interessantes e vem sendo cobrado bastante aí nas provas está aí o exemplo da BOSS 2024 então próxima questão abordada questão 85 olha que coisa bacana falamos agora há pouco de uma situação cotidiana numa unidade básica de saúde repetimos esses assuntos agora também tracoma é uma conjuntivite crônica causada pela bactéria clamídia tracomatis sendo a principal causa de cegueira evitável no mundo dado epidemiológico interessante aí você não lembra exatamente do que era o tracoma mas aí você lembra do dado epidemiológico caracteriza-se por exercebações progressivas e remissões os sintomas iniciais são hiperemia da conjuntiva idemapalpebral fotobofobia lacrimejamento mais tarde ocorre neovascularização da córnea cicatrização de conjuntiva córnea e pálpebras o diagnóstico costuma ser clínico e o tratamento é feito com antibióticos tópicos e sistêmicos para o tratamento sistêmico exceto para crianças com menos de 6 meses de idades e gestantes durante o primeiro trimestre recomenda-se o que? Pergunta direta dá um quadro com fatores descritivos e fatores epidemiológicos mas é o bate-bola rapidinho igual o atacante do seu time pegou a bola chutou para o gol o que é que se dá para casos de tracoma com exceção de crianças menores de 6 meses e gestantes azitromicina 20mg quilo máximo de 1 grama via oral em dose única eritromicina 20mg quilo máximo de 1 grama via oral em dose única azitromicina 500mg via oral 2 vezes ao dia por 14 dias eritromicina 500mg via oral 3 vezes ao dia por 10 dias e doxiciclina 500mg via oral 2 vezes ao dia por 14 dias vamos lá falar um pouquinho do tracoma a transmissão do tracoma apenas por presença decorrente de lesões ativas ocorre por contato direto de pessoa a pessoa por meio de secreções oculares ou nasofaringes ou indireta por meio de objetos contaminados e tem também transmissão mecânica por vetores mecânicos principalmente moscas possíveis sintomas fotofobia e prurido sensação de corpo estranho dentro do olho vermelhidão lacrimejamento dor nos olhos dificuldade de abrir os olhos e diminuição da visão e o tratamento ministério da saúde indica azitromicina 20mg por quilo em dose única via oral sendo que dose máxima 1g então dentro desse contexto a alternativa a correta é a que corresponde ao tratamento preconizado pelo ministério da saúde interessante esse tipo de questão porque ele também utiliza como parâmetro os documentos que nós temos de acordo com o nosso perfil epidemiológico e o que é preconizado pelo nosso ministério da saúde alternativas incorretas o antibiótico de escolher azitromicina alternativa B errada alternativa C também está incorreta azitromicina deve ser feita na dose de 20mg por quilo em dose única alternativa D o antibiótico de escolher provavelmente falando da azitromicina e E também incorreto e aí só pra gente voltar no elenco de questões vamos lá nós temos azitromicina 20mg por quilo aí depois alternativa B errada porque eles implicaram o antibiótico que não é o correto a eritromicina a alternativa C apesar do antibiótico ser o correto a dosagem né está fora dos parâmetros e a alternativa aí também incorreta em decorrência do antibiótico não ser o abordado lembrando que foi o interesse é que era descrito de um quadro bem simples o tipo de conjuntivite era abordado sintomas que não deixou aquilo de forma dúbia e eram colocados ali dentro do elenco antibióticos que também não deixassem as questões pelo menos questionáveis em decorrência do tipo de antibiótico e de suas dosagens e utilizou-se como parâmetro o tratamento que o Ministério da Saúde preconiza azitromicina 20mg quilo em dose única alternativa A então voltando mais uma vez eu falarei da qualidade da questão uma questão produzida de forma interessante mostrando situações né que possam ser muito bem cobradas uma situação que envolva tecnicamente teu cotidiano dentro de uma unidade básica de saúde então eles colocaram o elenco da prova uma prova voltada para a oftalmologia sanitária bom questão 86 outro caso mulher 48 anos de idade natural e procedente de montes claros trabalha como lavadeira passadeira de roupas em consulta na unidade básica de saúde da família relatam quadro de dormência e alfinetadas na palma da mão esquerda que surgiram há cerca de cinco meses nega traumas nega quedas a paciente é canhota os estomas pioraram quando ela começou teve que desenvolver as suas atividades convencionais manual algumas vezes ela deixa cair objetos e não é raro acordar de madrugada com sensação de formigamento na mão afetada o exame físico apresenta perda da sensibilidade tátil dolorosa do primeiro ao terceiro dedo da mão esquerda sem atrofia muscular e com preservação da força os reflexos tendinos dos membros superiores encontram-se simétricos com sinal de Fallen e sinal de Tine presentes à esquerda sem outras alterações ao exame físico e aí meus amigos e minhas amigas qual é a hipótese diagnóstica mais provável temos radiculopatia cervical temos polineuropatia periférica neuropatia do nervo lunar síndrome do túnel do carpo ou síndrome do desfiladeiro toráxico dentro desses contextos a síndrome do túnel do carpo é uma compreensão nervosa do nervo mediano ao passar pelo túnel do carpo causando dor e parestesia na região deste local faz palmar do polegar indicador dedo médio metade radial do deno anelar afeta mais as mulheres de 30 a 50 anos as atividades laborais que exigem flexão e extensão do punho podem favorecer o desenvolvimento do quadro o diagnóstico é altamente sugerido pelo teste de tínio percussão direita do nervo mediano e também pode ser apoiar na simulação de compreensão com teste de falem e na compreensão direta do nervo em casos duvidosos pode-se apoiar o diagnóstico com eletroneuromiografia o tratamento em geral é feito com medidas comportamentais ergonômicas e o tratamento de condições subjacentes em alguns casos até mesmo cirúrgico então descrito o quadro uma dica que a gente sempre dá é o perfil epidemiológico né então obviamente que os sintomas nem sempre estão ali tão bem evidenciados para que a questão também não seja de um elenco muito muito fácil mas o que eu acho interessante foi os dados epidemiológicos que se passaram então o sexo feminino a faixa etária as atividades laborais geralmente colocam ali dentro do contexto então mesmo que você não lembre exatamente de todos os sinais e sintomas é interessante a gente pegar os elencos de situações epidemiológicas que de certa forma aí congruem né eles vão sendo elementos que você consegue acertar então vamos bater um papinho sobre o item certo síndrome do túnel do carpo paciente com história disposição ocupacional com sintomatologia clássica exame físico com testes positivos positivos né tínio e falem radiculopatia cervical incorreta em casos de radiculopatia cervical teríamos sintomas que abrangeria toda a raiz nervosa cervical cervical não somente uma mono uma mono eurite poli neuropatia periférica também a paciente apresenta somente uma mononeuropatia do nervo mediano e não uma polineuropatia neuropatia do nervo lunar também correta neuropatia do nervo lunar síndrome do cubital possui sintomatologia oposta do nervo mediano alternativa decorreta como a gente acabou de discutir síndrome do túnel do carpo lembrando do histórico epidemiológico do perfil epidemiológico e dos testes positivos e por fim alternativa a síndrome do desfiladeiro toráxico também está errada a síndrome do desfiladeiro toráxico geralmente possui sintomatologia mais exuberante parestesias que inicia no pescoço no ombro podendo descer para os braços e mãos então também uma questão direta uma questão interessante mostra situações cotidianas dentro do quadro da saúde pública da atenção primária e a resposta também baseada no perfil epidemiológico que ele colocou ali um caso clássico de síndrome de túnel do carpo bater um papo aqui sobre a próxima questão estamos já chegando já na metade das questões de preventiva questão 87 embora as discussões sobre telemedicina e telesaúde ocorra no Brasil há mais de 20 anos a pandemia impulsionou essas práticas que vieram para ficar a resolução CFM 2314 de 2022 definiu a telemedicina como um exercício da medicina mediado por tecnologias digitais de informação de comunicação para fins de assistência educação pesquisa prevenção de doenças gestão e promoção da saúde e considerando a abordagem da telemedicina considerando o teor dessa resolução especificamente em seu artigo 13 no caso de emissão à distância de relatórios atestados ou prescrição médica o que deve constar obrigatoriamente em protuários achei essa questão interessantíssima porque ela está cobrando uma revolução tecnológica na forma de atendimento médico a telemedicina e dentro desse contexto existem regras para que a gente possa trabalhar em cima disso e quais seriam essas regras a identificação do médico incluindo seu nome completo formação número de CRM endereço residencial e especialidade b que a consulta emitida por modalidade de telemedicina dispensa a necessidade de atendimento presencial do paciente assistido à distância c a assinatura com certificação digital do médico no padrão da infraestrutura de chaves públicas brasileiras e outro padrão legalmente aceito d identificação e os dados do paciente endereço local informado do atendimento o registro e a data a hora da consulta além da assinatura do paciente por meio digital e item e que o médico não se responsabiliza pela segurança das informações do paciente ou seja toda a questão tem sempre um distrator muito muito errado então falando um pouquinho da telemedicina então no caso da emissão à distância do relatório atestados ou prescrição médica deve constar obrigatoriamente em protuário a identificação do médico incluindo o nome o CRM o endereço profissional a identificação em dados do paciente também endereços e local informado no atendimento registro de data e hora que houve esse atendimento assinatura com certificação digital do médico no padrão ICP Brasil e ou outro parâmetro legalmente aceito e e que foi emitido em modalidade de telemedicina então são os elementos aí que agregam os contextos então vamos a correta né é necessária assinatura com certificação digital do médico no padrão ICP Brasil ou outro padrão legalmente aceito vamos aos itens errados então por que que tá incorreta a letra Anderson pra identificação do médico incluir nome CRM endereço profissional não estava abordando isso no item letra B também tá errada se necessário o médico deverá encaminhar para atendimento presencial caso ele veja a necessidade ali no bate-papo item D também está errado por que para identificação em dados do paciente endereço local informado do atendimento item E incorreto porque não é uma afirmativa que se contempla então essa questão aqui ela abordou vamos só voltar aqui aos itens uma condição em que você precisava lembrar quais eram dentro do contexto legislativo voltando a falar resolução 2314 do Conselho Federal de Medicina para tecnicamente o atendimento por essas novas tecnologias então a gente precisa lembrar que existe a necessidade de uma identificação coesa das numerações profissionais e também tecnicamente de assinaturas dentro de padrões específicos aí no caso aí as chaves públicas brasileiras ICP ou outro padrão legalmente aceito os outros itens como nós vimos eles acabavam tendo lacunas em decorrência dessas aplicações então aí inquestionavelmente a alternativa ser correta dentro desses processos e aí próxima questão questão 88 né Sorocaba registra mais de 3 mil casos de dengue em 5 meses quase 300% a mais do que no ano anterior segundo a prefeitura cidade confirmou 3.941 casos e duas mortes pela doença em 2022 foram 992 casos confirmados no mesmo período questãozinha assim que eu adoro questãozinha que quem já viu os nossos comentários a gente aborda bastante né quadros que relacionavam tanto as taxas de incidência quanto eventuais eventos de desfecho né no caso óbitos e também o que se fazer em relação a determinadas doenças que elencam aí o quadro de doenças de notificação compulsória quem já viu aí os nossos comentários sabe que a gente sempre comenta né com bastante assertividade isso bom assinale a alternativa correta a respeito de notificar dengue só que dengue aí a gente tem dois problemas nós temos os casos de dengue e os desfechos de complicação da dengue como risco de óbito então vamos lá a é de notificação imediata na suspeita de óbito de dengue b é de notificação imediata para casos suspeitos de dengue c é de notificação semanal para óbitos confirmados de dengue d é de notificação semanal na suspeita de casos ou óbitos de dengue e letra e é de notificação imediata na confirmação de caso grave de dengue e aí meus amigos a gente precisa lembrar que existe agora regras atualizadas sobre notificações de casos portaria 217 de março de 2023 acredito que todas as provas atualizadas foram feitas baseadas nessa nova portaria a mais atualizada até o momento e o que que essas atualizações falam dois tipos de situação de notificação quando a gente bate um papinho sobre dengue imediata em até 24 horas após o atendimento ou semanal realizada em até 7 dias imediata em decorrência de óbitos por causa de dengue os casos de dengue podem ser notificados de forma semanal então aí voltando as alternativas letra A correta como vimos a suspeita ou a ocorrência de casos de óbito por dengue é de notificação imediata olha só que perguntinha que você tem que lembrar todo aquele elenco de doenças não mas como eu falo precisamos nos atentar ao que notificar como notificar principalmente em relação aos quadros epidemiológicos atuais então a gente teve sim um aumento considerado do número de casos de dengue e aí a dengue agora passa por esse processo de notificação se ela for imediata ou se ela for semanal em decorrência de casos de óbitos ou simplesmente casos convencionais então letra A correta a suspeita ou a ocorrência de óbitos por dengue é de notificação imediata letra B incorreta a suspeita ou ocorrência de casos são de notificação semanal letra C também correta óbitos por dengue são de notificação imediata letra D incorreta a suspeita de caso é semanal já de óbito é imediata letra E incorreta apesar de grave o caso ainda é de notificação semanal ou seja nós precisamos lembrar obviamente não temos como decorar todo aquele quadro mas sim seguir um perfil epidemiológico que nós temos combatido do ponto de vista epidêmico de norte a sul do Brasil então a gente tem problemas de dengue temos problemas de sífilis problemas associados a tuberculose ainda problemas vinculados ao HIV e consequentemente dengue que é um exemplo que tem caído nas provas ultimamente então vamos estudar um pouquinho vamos continuar estudando a lista de doenças de notificação compulsória e eu abordo que há necessidade de vocês atualizarem os elencos de doenças pela portaria 217 que é a portaria que foi que vigora desde março de 2023 sendo ela aí a mais aplicada e consequentemente ela não traz tantas alterações do que as portarias que vieram um pouquinho antes porém ela mostra algumas situações de notificação imediata semanal ou mensal e para qual ou quais órgãos se informa vigilância epidemiológica do município vigilância epidemiológica do estado ou sistemas de vigilância epidemiológica federal no caso de determinadas doenças aí e também os perfis que colocam as doenças nesses quadros doenças de magnitude elevada doenças de letalidade elevada doenças de alta transmissibilidade entre outros fatores então perguntas aí relacionadas a preventiva do boss agregando aí como nós falamos boa parte e uma diversidade de assuntos discutidos em preventiva muito, muito, muito interessante e aí a questão 89 essa questão também ela é passiva de um bate-papo um pouquinho mais capcioso olha só cabe recurso e já vou explicar para você aonde que a gente vai tentar identificar o erro vamos primeiro discutir aí o texto no início de 2018 a vigilância epidemiológica do estado de São Paulo identificou o aumento do número de casos de conjuntivites quando também houve rumores na imprensa de uma epidemia de conjuntivite viral na região noroeste do Brasil o evento epidêmico foi confirmado pelo diagrama de controle das conjuntivites daquele ano conforme demonstrados na figura a seguir meninos meninas do meu coração nós temos aqui uma pergunta que envolve diagrama de controle e você que estuda aqui com a gente na Medcoffee sabe o quanto a gente bate nessa tecla e olha só quem caiu um diagrama de controle conforme a ferramenta diagrama de controle elaborada para fins de monitoramento da conjuntivite esta condição deve ser considerada epidêmica quando a curva mensal ultrapassar quem vamos lá primeiro vamos falar o que é um diagrama de controle ele é um gráfico que avalia o estado endêmico ou epidêmico de uma doença comparado com médias aritméticas calculadas mês a mês ou semana a semana com base em dados epidemiológicos de anos anteriores então calculo as médias de ocorrência e vou comparar com o que está acontecendo na atualidade em relação a esse parâmetro só que esse parâmetro é me dado por duas informações essa média aritmética que a gente vem calculando com base nos dados que nós tivermos e também um limiar endêmico um teto que eu estabeleço e aí como que se estabelece esse teto geralmente esse teto esse limiar endêmico ele é informado de acordo com o intervalo de confiança que a vigilância epidemiológica utiliza para consolidá-lo geralmente dois desvios padrão para que você tenha 95% de confiabilidade na sua informação então média acrescida de dois desvios padrão ou 1,96 para ser assim bem mais exatinho você tem um limiar tudo o que acontecer acima desse limiar atualmente é considerado epidemia então vamos aos itens A o limite inferior do nível endêmico B o limite superior do nível endêmico C a média acrescida de três desvios padrão D o maior pico mensal do limite endêmico inferior ou E a média histórica dos casos mensais nos anos anteriores vamos às discussões primeiro falar que diagrama de controle é um gráfico que avalia a frequência endêmico epidêmica de uma doença com base nas suas taxas de incidências atuais ele é basicamente constituído da ocorrência mensal e parametrizado pela média e de determinados valores acrescidos de desvio padrão e aí aí está o pulo do gato acrescidos de aí você vai falar pô Anderson você falou que precisava somar dois desvios padrão e isso se estiver informado que você está usando 95% ou um intervalo de confiança de 95% porque se você acrescentar mais do que dois desvios padrão você aumentará teoricamente seu intervalo de confiança só que geralmente em gráficos dessa modelagem utilizamos dois desvios acima da média para definição do limiar endêmico logo temos aí duas questões plausíveis de estarem certas vamos discutir o que foi dado no gabarito o limite superior do nível endêmico é definido por valores do desvio padrão acrescido a média normal de ocorrência então ultrapassei o limiar endêmico estou tendo uma epidemia está certa a letra B mas a letra C também pode estar certa desde que haja informação de qual intervalo de confiança que se estabeleceu porque se eu quiser estabelecer um intervalo de confiança de 99% eu também uso três desvios padrão então ali no item vamos voltar vou recapitular aqui então aqui no item C a média acrescida de três desvios padrão também pode estar correta porque existem sim diagramas de controle calculados e orientados a formação do limiar superior com três desvios padrão então tecnicamente letra B limite superior do nível endêmico que está correta e letra C acrescida de três vezes padrão também podem estar certas então aqui dentro dessa concepção temos duas alternativas que poderiam estar certas aí você vai falar poxa Anderson mas ele não falou que o intervalo de confiança é de 95% então teoricamente o limite superior do nível endêmico ótimo mas até então uma média crescida de três desvios padrão também ultrapassaria o limite superior do nível endêmico então a alternativa C ela pode ser justificada também como correta nessas duas circunstâncias primeiras circunstâncias pode estar certa porque ele não informou que o limite era de 99% então posso sim construir um limiar endêmico de três desvios padrão e pode estar correta porque mesmo que eu tenha como base o limite superior do nível endêmico pode ser que três desvios padrão já tenha ultrapassado acrescido da média obviamente os dois desvios padrão do limite superior do nível endêmico então aí nós temos como nós comentamos aqui alternativas beribola correta está correta foi divulgada no gabarito mas alternativa C também pode estar correta tá alternativa incorreto limite inferior não define o estado epidêmico pelo contrário ele mostra que a doença está em decrescência né alternativa D incorreto limite inferior não estabelece como nós falamos agora o estado epidêmico e alternativa E incorreta a média histórica não se relaciona às faixas superiores a média histórica ela é o meu parâmetro para que eu possa depois calcular o desvio padrão calculado esses dois elementos eu vou plotando no meu gráfico o que está acontecendo atualmente então questão 89 aí uma questão passiva sim de um recursinho e estamos na metade das nossas questões de preventiva vamos lá portaria GMMS 217 de 1º de março de 2023 alterou o anexo 1 do anexo 5 da portaria de consolidação número 4 de 28 de setembro de 2017 para substituir agravo acidentes de trabalho grave e fatal em crianças e adolescentes por acidente de trabalho mais uma pergunta que envolve o que nós acabamos de falar lista de notificação compulsória e tecnicamente houve uma das alterações sobre a descrição de acidentes ocupacionais e aí o que houve de mudanças então a lista nacional de doenças de notificação compulsória agrava os eventos da saúde pública nos serviços de saúde pública e privados em todo o território nacional além do acidente de trabalho outros acidentes que devem ser notificados em conformidade a essa portaria olha que interessante né que a gente quando faz questões quando a gente discute questões de notificação compulsória a gente sempre está falando aí das doenças infecciosas mas existem agravos também que devem ser notificados então a gente tem acidente de trabalho fatal e acidente de trânsito acidente de trabalho grave e acidente com aeronaves acidente de trabalho com exposição a material biológico e acidente doméstico acidente em crianças e acidente com material suspeito de disseminação internacional acidente por animal possuente e acidente por animal potencialmente transmissor de raiva questãozinha também bem interessante né volto a falar dela portaria 217 faz uma alteração na maneira com que acidentes como um todo de reprodução notificados antes dessa mudança havia uma categoria chamada acidente de trabalho grave e fatal em crianças e adolescentes e porque que ela teve essa mudança o objetivo foi simplificar o sistema de notificação tornando-o também mais abrangente né e as especificações de acidentes são acidentes de trabalho exposição ao material biológico acidente de trabalho acidente por animal possuente e acidente por animal potencialmente transmissor de raiva alternativa correta letra E além dos acidentes de trabalho acidentes por animais peçonhentos e acidentes que possam causar a reintrodução da raiva principalmente área urbana deve ser notificado aí Anderson mas haviam outros acidentes nos outros itens estão incorretos vamos discutir letra E incorreta a portaria menciona apenas substituição de acidente de trabalho grave e fatal em crianças e adolescentes por acidente de trabalho e não a menção sobre acidente de trânsito B também está incorreta a portaria não faz referência acidente com aeronave civis C está incorreta a portaria não fala da substituição de acidente de trabalho grave e fatal e não menciona acidentes domésticos alternativa D incorreta a portaria não especifica acidentes em crianças e acidente com material suspeito de disseminação internacional então aí foca mais uma vez na necessidade de vocês atualizarem reforçarem seus estudos quanto a nova portaria 217 que provavelmente ela será obrada visto que ela tem uma atualização que foi feita no primeiro semestre foi em março e agora a gente sabe que as provas foram elaboradas após essa atualização próxima questão questão 9 1 vamos lá a homem 33 anos de idade procedente de mariporã procura um pronto atendimento na cidade de São Paulo acompanhado de sua esposa referindo que há 3 dias vem apresentando febre cefaleia mal estar além de estar ficando amarelado há cerca de 2 horas sentiu dor de estômago de forte intensidade vomitou sangue vivo ao exame físico em estado geral consciente lúcido eupneico desidratado ectérico ele apresentou sintomas ali relacionados a sua pressão arterial seus batimentos cardíacos eles referem que moram em um sítio com uma filha de 4 anos de idade também saudável a irmã do paciente de 28 anos foi submetida a um transplante renal há 2 meses o pai de 59 anos é hipertenso o paciente trabalha com pedreiro em empreendimento imobiliário próximo à região de Mata Fechada em Mariporã e seu pai o acompanha no trabalho esporadicamente ao ser questionado relatou a presença de macacos mortos na região e aí quando a gente fala dessas características principalmente ali dos quadros em que ele ficou amarelado a área de mata e aí a gente fala de presença de animais silvestres principalmente alguns macacos simianos mortos a gente lembra de apenas uma coisa uma das onosas de maior preocupação que nós temos a boa e velha febre amarela né o médico assistente fez hipótese diagnóstica de febre amarela em decorrência do quadro clínico que ele tem e também tecnicamente do perfil epidemiológico do óbito dos animais que provavelmente a vigilância epidemiológica em específico a vigilância e saúde ambiental e o controle dos onosos já deveria estar alertando a atenção primária então ele procedeu a internação do paciente considerando que a esposa o pai e a irmã do paciente desconheciam a sua situação vacinal e a filha de 4 anos tomou uma dose da vacina aos 9 meses qual é a indicação correta em relação a esse quadro lembrando que a irmã dele acabou de fazer teve uma aplicação de um transplante o pai hipertenso e aí qual é a indicação que nós temos em relação a vacinação A nenhum familiar do caso deve ser vacinado B a vacina uma dose deve ser dada apenas a esposa do paciente C todos os familiares devem ser vacinados com uma dose a filha esposa e o pai devem tomar uma dose da vacina mas não a irmã que possui contraindicação e a vacinação está indicada para esposa uma dose e o pai do paciente é contraindicada para a irmã e para a filha em decorrência obviamente dela ter feito um transplante e a filha ter 4 anos bom dentro desses itens aí uma questão que cobra conhecimento específico sobre condições de vacinação de febre amarela questão difícil é uma questão que cobra detalhes a respeito de um quadro e apesar da febre amarela ser uma zoonose de importância epidemiológica a gente tem visto ciclos mostrando quadros epidêmicos um pouco mais distantes ela apresenta assim como epidemias cíclicas e aí qual é o esquema vacinal crianças entre nove meses de vida e menores de cinco anos de idade administrar uma única dose aos nove meses e um reforço aos quatro anos pessoas a partir de cinco anos a 59 anos de idade não vacinadas administrar uma dose única volume da dose via de administração exclusivamente por via subcutânea pessoas a partir de cinco anos de idade que receberam uma dose de vacina antes de completarem cinco anos pessoas a partir de cinco anos que receberam uma vacina antes de completar cinco anos devem receber uma segunda dose independente da idade em que procurarem o serviço de vacinação respeitando o intervalo mínimo de 30 dias entre as doses contra indicações crianças menores de seis meses de idade pacientes de tratamento com imunobiológicos pacientes submetidos a transplantes pacientes com imunodeficiências primárias graves pacientes com história pregressa de doenças do timo pacientes portadores de doença falsforme uso de hidroxiureia e contagem de neutrófilos menor que 1500 células por milímetro cúbico e pacientes recebendo corticoides em doses imunossupressoras então aí por que que eu alinquei essa com uma das mais complexas porque você precisava detalhar o quadro observar o quadro também dos comunicantes e vincular os comunicantes tanto ao esquema quanto às contra indicações com isso temos como resposta correta a letra D ela leva em consideração a condição específica da irmã do paciente que foi submetida a um transplante renal há dois meses e recomenda a vacinação para a filha a esposa e o pai que estão em riscos devido a uma possível exposição visto que eles moram aí numa área talvez de transição epidemiológica vamos discutir o que está errado a incorreta dada a suspeita de febre amarela no paciente a exposição potencial da família e as áreas de risco a vacinação é recomendada letra B incorreta a alternativa B recomenda a vacinação apenas da esposa e não nós temos que vacinar o pai e a filha também ou seja precisamos dar proteção aos demais membros C incorreta a irmã passou por um transplante há dois meses contraindicada para vacinação letra I incorreta a contraindicação da irmã está correta por ter passado por transplante renal todavia não há contraindicação para criança que estaria sim dentro da idade da faixa etária recomendada e como nós temos um caso e nós já estamos tendo uma episotia visto que alguns animais já morreram provavelmente em decorrência da doença é recomendado aí o quadro de vacinação da área endêmica ou da área de transição pergunta interessante mostra né um quadro assim ocorrente nós temos vários casos de febre amarela silvestre ainda principalmente na região sudeste do Brasil porém difícil em decorrência de conhecer ali a aplicação da contraindicação e do esquema vacinal para as diversas faixas etárias que nós temos dentro desse contexto próxima questão questão 92 de acordo com a portaria 2528 de 19 de outubro de 2006 que aprova a política nacional de saúde da pessoa idosa considera seu idoso frágil em situação de fragilidade aquele que vive em instituições de longa permanência e encontra-se acamado estado hospitalizado recentemente por qualquer razão encontra-se com pelo menos um tipo de incapacidade funcional básica vive em situações de violência doméstica ou apresenta doenças sabidamente causadoras de incapacidade funcional a saber dentro desse contexto o que seria essa esse elenco de doenças causadora de incapacidade acidente vascular encefálico síndromes intermenciais e outras doenças neurodegenerativas etilismo neoplasias terminal e amputação de membros etilismo insuficiência renal crônica ataques químicos transitórios antecedentes de angioplastia infarto agudo do miocárdio doença pulmonar obstrutiva crônica acidente vascular encefálico doença de chagas crônica e doença autoimune câncer em estágio avançado cirrose cegueira depressão osteoporose e outras doenças reumáticas e por fim diabetes mellitus insuficiência cardíaca grave hipertensão doença de Parkinson e doença de Alzheimer e aí era outra questão também difícil visto que você precisa lembrar em específico da portaria e quais são as doenças causadoras de incapacidade funcional então o elenco dessas doenças está aí agregado acidente vascular encefálico síndromes demenciais e outras doenças neurodegenerativas etilismo neoplasia terminal e amputação de membros dentro desse contexto temos como alternativa correta a exatamente são consideradas essas as doenças de incapacidade funcional acidente vascular encefálico síndromes demenciais e outras doenças neurodegenerativas etilismo neoplasia terminal e amputação dos membros dadas como incorreta não é incluída insuficiência renal crônica ataques químicos transitórios assim como a C não são consideradas incapacitantes doença pulmonar obstrutiva crônica e doença de Chagas alternativa D cirrose hepática cegueira depressão osteoporose e também não são incluídas e alternativa E diabetes mellitus insuficiência cardíaca grave hipertensão também não estão embutidas dentro desse processo então o elenco de doenças que estaria tecnicamente agregada aí nós temos o que aborda a alternativa A uma questão também por mim considerada difícil não em decorrência do quadro mas sim de detalhamentos que você precisaria saber e também dentro dos distratores as outras doenças que estavam discutidas nos outros itens poderiam causar uma certa confusão e dando continuidade questão 93 segundo relatório da OMS os esforços contra o uso do tabaco tem surtido efeito mas importante vitória contra a guerra contra o tabagismo e o número de tabagistas vem caindo em todo o mundo passando de 22,8% da população global em 2017 para 17% em 2021 se a gente for analisar uma queda interessante mesmo assim o tabagismo ainda infelizmente é um dos principais problemas é uma das principais causas evitáveis de morte provocando cerca de 6,8,7 milhões de óbitos atualmente baseados em evidências pensadas para países em todos os níveis de renda com todas as suas evoluções socioeconômicas as medidas M-Power são ações com bons índices de custo e efetividade adotado por esses países para combater o consumo do tabaco e seus efeitos nocivos entre a população e aí o comando é quais são as medidas vamos lá A estimular troca de cigarro comum por cigarros eletrônicos e instituir núcleos de controle do tabagismo em todos os estados e municípios brasileiros B monitorar o uso do tabaco e implementar políticas de prevenção proteger as pessoas contra o tabagismo e oferecer apoio à cessação do tabagismo alertando a população sobre os riscos consumo aplicar proibições à publicidade à promoção entre outros C reduzir a quantidade de tabacarias por habitante proibir a venda de narguiles até 2030 aumentar em 30% os impostos sobre o tabaco promover as ações de educação e saúde D instituir portarias com obrigatoriedade de combate ao tabagismo pelos municípios e estados proteger crianças contra o fumo passivo oferecer apoio para a cessação do tabagismo alertar a população sobre os riscos de consumo e estimular a troca do cigarro comum por cigarros eletrônicos ampliar as teleconsultas com pneumologistas para a cessação do tabagismo ampliar canais de atendimento à saúde do tabagista e implementar ações de educação e promoção da saúde vocês viram que agora eu até tive que dar uma reduzida na leitura dos itens senão a gente ia ficar aqui até sei lá que horas de tão grande que são as questões bom mais uma questão que você precisava entender quais são as políticas públicas de prevenção de controle dos elementos tabágicos e aí e quais eram os critérios do M-Power monitorar o uso do tabaco e as suas políticas preventivas proteger a população contra a fumaça do tabaco oferecer ajuda para a cessação do fumo advertir sobre os perigos do tabaco fazer cumprir as proibições sobre publicidade promoção e patrocínio e aumentar os impostos sobre o uso do tabaco então a gente tem aí esses elementos que fazem parte dessa política dentro disso a alternativa correta letra B a única aqui é condizente as metas estabelecidas pelo M-Power então se a gente for avaliar os itens vamos voltar rapidinho neles só para que a gente possa discutir então o item B correto monitoramento do uso do tabaco implementação de políticas de prevenção proteção contra o tabagismo precoce oferecer apoio a cessação do tabagismo a população que está em risco de consumo aplicar proibições quanto a publicidade promoção e ao patrocínio ligado ao tabaco e aumentar os impostos sobre o tabaco dentro dessas aplicações se a gente for discutir o único item correto B há erros nos itens A, C, D e A estimular a troca de cigarro comum por cigarros eletrônicos por exemplo já seria um elemento que é um distrator reduzir a quantidade de tabacarias por habitante proibir vendas de narguilhas também não está dentro daquelas políticas mencionadas instituir portarias com obrigatoriedade de combate ao tabagismo pelo município e estados e proteger crianças contra o fumo passivo oferecer apoio para a cessação do tabagismo alertar população sobre riscos de consumo aumentar custos de publicidade aí seria cessação de publicidade não aumento de custos de publicidade entendam por isso que a letra D também está incorreta e estimular a troca do cigarro comum por cigarros eletrônicos também não é uma política dentro do M power monitorar proteger oferecer advertir fazer cumprir proibições e aumentar os impostos sobre dentro desse contexto a única correta seria A alternativa B A C está incorreta porque não há menção direta sobre proibição de narguilhas A D está incorreta porque não há menção da instituição de portarias onde devemos proibir a publicidade e sim a sua coibição da publicidade A E não está correta assim como A porque não aborda aí a troca por cigarros eletrônicos que também são prejudiciais mais interessante pergunta que fala sobre movimentos associados à cessação do tabagismo Então pergunta elaborada um pouco difícil um pouco pesada em decorrência do tamanho das alternativas mas uma pergunta assim também interessante Vamos à questão 94 Agência Nacional de Saúde Suplementar é o órgão regulador do setor de saúde suplementar no Brasil é uma autarquia constituída sobre regimes especiais vinculados ao Ministério da Saúde com autonomia administrativa financeira funcional atualmente atua no país cerca de 700 operadoras médico-hospitalar e 245 operadoras exclusivamente odontológicas que ofertam serviços a cerca de 25,2% da população Pergunta interessantíssima que é uma parte que a gente também trabalha muito aqui na Medcoff que é as vinculações as aplicações da Agência Nacional de Saúde quanto à saúde suplementar no Brasil vamos aos itens a resolução de diretoria colegiada da ANS 531 de maio de 2022 classifica operadoras segmentadas em quais modalidades então essa pergunta era direta o que a gente sabe sobre tipos de operadoras de saúde no Brasil então temos as operadoras médica-hospitalar odontológica segmentos mistos conveniadas plenas ou medicina filantrópica B administradora de benefícios prestadoras assistência médica assistência odontológica autogestão C cooperativa médica cooperativa odontológica medicina de grupos ou odontologia de grupos ou filantropias D coletiva empresarial coletiva não identificada coletiva por adesão seguradora ou cooperativa de saúde e letra E administradora de benefícios cooperativas de saúde seguradoras odontologia de grupos ou segmentos terciários vamos lá a resolução normativa 531 da NS que dispõe sobre a segmentação e a classificação define como operadora os planos de assistência à saúde às empresas e entidades que operam de forma de administração comercialização ou disponibilização de planos no mercado de saúde suplementar planos de assistência à saúde presta atenção médica hospitalar odontológica médica hospitalar ou somente odontológica são classificadas então como cooperativas médicas cooperativas odontológicas medicina de grupo odontologia de grupo ou filantropia dentro desse contexto alternativa se a correta as cooperativas médicas cooperativas odontológicas medicina de grupos odontologia de grupo ou filantropias todas as opções são listadas como modalidade e você fala poxa Anderson mas por que que a A a B a D e a E está incorreta porque ali segmentos incorretos como por exemplo segmento misto e conveniadas plenas não são tidas modalidades atuais administradora de benefícios prestadoras assistência médica assistência odontológica autogestão também não é uma modalidade D incorreta coletiva empresarial coletiva não identificada coletiva por adesão seguradora ou cooperativas de saúde também não são modalidades e por fim administradora de benefícios cooperativas de saúde seguradoras odontológicas ou de grupos também não é somente a odontologia de grupo no item está correto pergunta interessante porque ela mostra aí uma atualização das portarias vinculadas à INS e geralmente perguntas que cobram assuntos vinculados à agência nacional de saúde perguntam qual é a posição da INS quanto a regra e ordenamento legislativo a respeito da da saúde suplementar no Brasil ou cobram exatamente isso que tipo de modelo de prestação de serviço estaria listado nas modalidades dentro da assistência à saúde privada brasileira pergunta interessante também pergunta que utiliza dados bem tecnicamente atuais e aí questão 95 da BOS uma outra pergunta que eu achei interessantíssima do ponto de vista epidemiológico na figura a seguir é possível verificar queda do número de mortes por AIDS sobretudo a partir do ano de 95 bem como o aumento da prevalência da doença entre 85 e 2004 nos Estados Unidos pergunta interessantíssima aquelas aulas pioneiras da epidemiologia incidência e prevalência quem acompanha a gente aqui na Medcoff sabe que a gente martela muito esse assunto porque uma hora eles caem e aí se vocês olharem o gráfico nós temos lá os dados de óbito nós temos a incidência nós temos a prevalência a gente vê duas quedas e uma uma regressão linear uma que está aumentando e aí é correto afirmar que a prevalência do HIV e AIDS pode ter aumentado em decorrência de que então se você lembrar o que é prevalência e se você lembrar um pouquinho do histórico epidemiológico do HIV AIDS você acerta isso aí na maior facilidade é aquele gol que você já driblou o goleiro e é só tocar e correr pro abraço a redução da letalidade e aumento do número de curas nós não tivemos uma redução da letalidade do HIV em decorrência do quanto que o HIV mata em decorrência da população portadora isso tem a ver com o aumento do número de curas também não então o item A está incorreto aumento da incidência e aumento do número de óbitos o aumento da incidência teve oscilações e aí tecnicamente não aumentamos o número de óbitos exatamente pela acessibilidade aos tratamentos atuais C aumento da migração de doentes e aumento da letalidade também não aumento da imigração de doentes e incremento da mortalidade e aí ele está também cobrando se você sabe exatamente as diferenças desses dois coeficientes de mortalidade o que é mortalidade e o que é letalidade e descoberta de terapias que aumentam a sobrevida e redução da letalidade antes da gente discutir vamos fazer um breve apanhado sobre o que é prevalência e consequentemente como isso se implica a epidemia a epidemiologia do HIV AIDS prevalência número de casos totais em uma determinada região é a soma dos casos novos e antigos dividido pela população sobre o risco de apresentar o interesse o evento de interesse a prevalência ela vai variar de acordo com o que eu tenho também em relação a dois fatores o número de óbitos o número de curas porque a prevalência é um dos casos antigos mais os casos novos menos óbitos menos curas ou seja o total que eu tenho de doentes então tecnicamente novos tratamentos que aumentam a sobrevida aumenta a prevalência e as drogas que diminuem a duração das doenças daquelas que tem cura diminuiriam também esse coeficiente como a gente ainda não está falando de uma cura definitiva e sim de um aumento da sobrevida aumenta-se a prevalência o aperfeiçoamento de exames diagnósticos influencia também porque eles podem detectar mais casos lembrando que a prevalência também se relaciona ao número de casos novos e a prevalência aumenta em casos de doenças epidêmicas de baixa letalidade que é o caso do HIV da tuberculose da hipertensão da rancenias entre outras porque eu tenho pessoas que não vão a óbito assim com tanta facilidade e se mantém doente por mais tempo então aí essa aí estava facinho alternativa correta letra E a redução da letalidade e o aumento da sobrevida interferem diretamente no aumento da prevalência uma vez que as pessoas terão mais tempo de convívio com o vírus com essa determinada doença vale ressaltar que o aumento da prevalência justamente por isso não necessariamente significa algo ruim se a gente for considerar as taxas de mortalidade geral e as taxas de letalidade do HIV AIDS no meio dos anos 80 e nos anos 90 a gente tem uma sobrevida hoje muito alta então por que as outras estão incorretas alternativa A ainda não existe uma cura para HIV AIDS alternativa B o aumento da incidência tende a aumentar também a prevalência visto que maior acessibilidade a tratamentos tecnicamente maior sobrevida alternativa C com o aumento da imigração e da letalidade a prevalência diminuiria ao invés de aumentar então se eu tenho mais gente saindo de uma área e se eu tenho mais gente morrendo eu teria diminuição da prevalência alternativa D incorreta o incremento da mortalidade também reduziria a prevalência óbitos curas ou fuga de portadores são fatores que também estão aí estimulando a diminuição da prevalência questão interessante questão fácil adequada razoavelmente fácil porém uma questão que cobra né aqueles conceitos que a gente olha lá em epidemiologia nas nossas primeiras aulas os indicadores de morbi mortalidade o que me chamou atenção na prova da BOS é o elenco bem distribuído sobre questões que envolvam epidemiologia espero que você tenha acertado essa aí e se você esteve aqui com a gente na MediCoff você tirou essa de letra vamos a questão 96 considere as seguintes medidas e ações de saúde rastreamento de câncer de mama evitar danos relacionados a intervenção médica vacinação reabilitação motora de um paciente com sequelas de um acidente de trânsito que interessante mais uma pergunta assim que encheu meu coração de alegria espero que tenha enchido de vocês também porque eu como epidemiologista pulei quando eu vi essas questões são medidas que representam respectivamente exemplo dos seguintes níveis de prevenção primordial primária terciária e secundária b primária quaternária secundária e terciária c secundária terciária primária e quaternária d secundária quaternária primária e terciária e e secundária primária quaternária e terciária questão simples galera quem assistiu nossas aulas que a gente fala de história natural da doença que falamos dos níveis de prevenção outro gol que seu time fez tirou o goleiro e tocou e correu para o abraço só a gente analisar os modelos aplicados nos itens 1 a 4 e relacioná-los com as medidas de prevenção e aí prevenção primária promoção da saúde proteção específica prevenção secundária diagnóstico precoce limitação da incapacidade prevenção terciária reabilitação prevenção quaternária evitar iatrogenia e medicalização em excesso prevenção quinquenária visa a melhoria da qualidade dos cuidados e da saúde nos pacientes porém com foco no cuidador de onde efetivamente emergem todos os cuidados então lembrar que agora nós temos aí prevenção primária secundária terciária quaternária e também quinquenária tem caído bastante coisa sobre esses novos elementos aí não são assim tão novos mas quem gostava daqueles livros de epidemiologia que começamos na faculdade lá pelos anos 2010 2000 e pouquinho estudou em alguns livros que ainda não tinham tantas descrições sobre a prevenção quaternária e quinquenária vamos ver quem é que está certo quem é que está errado alternativa D correta rastreamento é prevenção secundária diagnóstico precoce evitar danos é prevenção quaternária vacinação é prevenção primária reabilitação é prevenção terciária olha que perguntinha tranquila e aí o que que está incorreto rastreamento é prevenção secundária alternativa já descarta dada essa primeira afirmação B assim como alternativa A sabendo que o rastreamento é uma estratégia de prevenção secundária essa alternativa está desconsiderada que ambas estão sendo colocadas como prevenção como prevenção primária C classificar rastreamento de forma correta mas afirmação seguinte evitar dano equivocadamente como prevenção terciária evitar danos ou a minimização do impacto do excesso de medicação e da invasibilidade médica seria a prevenção ó minha mãozinha aqui quaternária D é a correta porque elenca certinho dentro das medidas e seus níveis de prevenção e em correta classificar o rastreamento corretamente mas afirmação seguinte evitar dano equivocadamente como prevenção primária evitar dano acabamos de falar prevenção quaternária questão tranquila então gostei muito dessa questão que abordou de uma forma não muito descritiva assim aqueles textos muito longos simplesmente elencou as ações e quis saber qual ação era qual medida de prevenção interessante essa pergunta vamos para 97 já estamos entrando na nossa reta final e você está cansado de olhar para essa minha cara feia aqui dados hipotéticos de um estudo observacional que avaliou fatores de risco para ocorrência de diabetes mellitus encontraram um risco relativo igual a 0,55 ao se compararem expostos com não expostos a exposição considerada foi realizar atividades físicas regulares o intervalo de confiança de 95% variou de 0,38 a 1,20 questãozinha interessante e você que acompanha a gente aqui na medicofe você que estudou com a gente aqui o conteúdo de preventiva sabe o quanto a gente fala dos ensaios clínicos e de suas respectivas medidas de associação vamos aos itens com base nesses dados o que é correto o risco da doença foi 55% maior entre os expostos P maior que 005 B os expostos apresentaram proteção de 55% com significância estatística C houve uma redução de 45% no risco entre expostos sem significância estatística e D não houve diferença estatisticamente significativa entre grupos de intervenção em placebo e E as intervenções promoveram uma queda de 95% no risco para expostos com significância estatística galera antes de mais nada a gente precisa lembrar das medidas que envolvem risco relativo incidência de expostos dividida por incidência entre não expostos e aí é só a gente montar a tabelinha 2x2 como está aí na telinha então você sabe que óbitos e sobrevidas droga e placebo aí a gente faz as análises das taxas de incidência e a resposta do risco relativo é quantas vezes os expostos à nova droga adoecem mais ou menos que os não expostos e aí tem também a redução de risco relativo que é a eficácia ou seja a redução do risco relativo a gente vai pegar o valor do risco relativo que nós chegamos e dentre esses a gente vai pegar 1 menos RR esse 1 é a frequência absoluta de 100% então vou tirar desse 100% menos o risco relativo isso vai ser a redução ou seja a eficácia da intervenção qual a redução do risco de morte que a nova droga proporcionou em relação ao placebo então para quem acompanhou nossas aulas isso aí também estava muito bem especificado vamos aos itens incorreta letra A o risco da doença foi 55% não os expostos apresentaram risco de 45% a menos porque quando o valor do risco relativo é um valor menor do que 1 a diferença para 1 ou seja a diferença para 100% é o quanto que houve de efeito protetor do que nos expostos ou seja redução de risco relativo 1 menos o risco relativo 1 menos 0 55 0 45 que é a frequência absoluta de 45% frequência relativa incorreta B os expostos apresentaram proteção de 55% com significância os expostos apresentaram proteção de 45% e não tem significância estatística porque os valores do intervalo de confiança atravessa o valor 1 o valor de nulidade correta letra C houve uma redução de 45% no risco entre expostos sem significância estatística aí você vai falar poxa Anderson mas reduziu 45% porque não teve significância estatística porque eu preciso calcular a redução do risco e aí eu vi que eu tenho 45% de proteção mas entre o menor valor do risco relativo e o maior valor ele atravessa o valor 1 vamos voltar lá pra gente ver quais foram os valores do intervalo de confiança olha lá 038 a 1,20 a partir do momento que o intervalo de confiança encosta no valor de nulidade de 1 até 1,99 nós não podemos dar significância estatística e aí a alternativa C está correta e cuidado com a pegadinha com a alternativa B porque a B também fala de uma proteção não é de 55% é de 45% mas a C está mais correta porque apesar de eu ter tido uma proteção interessante não há diferença estatística e D está incorreta porque não houve diferença estatística entre os grupos porém como se trata de um estudo observacional não havia grupo de intervenção em placebo e aí as intervenções promoveram uma queda de 95% está errado os expostos apresentaram risco de 45% a menos então questão interessantíssima questão um pouco difícil ela lembrava a conceitualização dentro das medidas de associação do risco relativo e também que você lembrasse que não é só olhar o risco relativo ou a redução de risco relativo olhar também o intervalo de confiança lembrando que quando do menor ao maior valor do intervalo se ele ultrapassar o valor de nulidade a questãozinha significa que não difere-se estatisticamente aquilo que está sendo comparado beleza a gente falou sobre isso nas aulas hein vamos lá a questão 98 reta final um ensaio clínico controlado randomizado duplo cego olha a epidemiologia clínica que felicidade avaliou um novo medicamento quimioterápico para prevenção de recidiva de um tumor após 24 meses de seguimento ao analisar os resultados os pesquisadores observaram uma recidiva de 15% do tumor no grupo que utilizou o novo medicamento e de 35% no grupo controle que tomava as drogas tradicionais foi calculada a medida de associação que obteve o seguinte intervalo de confiança de 0,35 a 0,63 olha que complemento uma pergunta da outra considerando exposto vamos assinalar a alternativa correta a a eficácia do novo quimioterápico na prevenção da recidiva do tumor foi de 42,8% b com o uso do novo quimioterápico a redução absoluta do risco da recidiva do tumor foi de 20% c o risco relativo para a recidiva do tumor foi de 0,43% ou seja, 43 vezes maior no grupo de controle d em comparação ao quimioterápico tradicional o novo tumor teve um pior desempenho o novo TEF a nova droga, perdão teve um pior desempenho na recidiva do tumor e o risco relativo de recidiva do tumor do novo quimioterápico em relação ao tradicional resultou em 0,57 vamos lá mais uma vez falando sobre risco relativo e redução de risco relativo como a gente falou o risco relativo ele implica-se, né a incidência entre expostos e não expostos e a redução do risco relativo é a retirada desses valores com isso nós temos como alternativa correta alternativa B com o uso do novo quimioterápico a redução absoluta do risco que é simplesmente eu subtrair os riscos relativos observados então eu tive 35% no quimioterápico convencional menos 15% do perdão, eu tive 35% da droga nova menos 15% da convencional então nós temos aí dentro dessa aplicação a recidiva do tumor ser de 20% a redução absoluta do risco é dada pela subtração entre os riscos relativos ou seja, 35% de um menos 15% de outro 20% então nós tivemos uma redução absoluta desse valor que coloca a letra B como correta o que está incorreto então nas outras alternativas a eficácia do novo quimioterápico é a capacidade de redução de recidiva em relação à terapia anterior ou seja, 15 dividido por 35 igual a 4,2 a eficácia seria o risco a redução do risco relativo menos que é igual a 1 menos o risco relativo ou seja, 1 menos 42 dá 57,2% então está errada C o risco relativo para recidiva do tumor foi de 0,43 ou seja, 4,43 vezes maior no grupo controle incorreto o risco relativo para recidiva foi 35 dividido por 15 2,33 ou seja, 2,33 vezes maior no grupo controle D em comparação ao quimioterápico tradicional o novo teve um pior desempenho não o novo quimioterápico teve uma redução absoluta de 20% e uma redução relativa de 57% como nós vimos ali no cálculo mostrado na alternativa A então também está incorreta e o risco relativo de recidiva do tumor do novo quimioterápico em relação ao tradicional resultou em 0,57 incorreto o risco relativo da recidiva foi 15 dividido por 35 40 e 0,43 então outra questão importante que mostra a avaliação dos ensaios clínicos e como eles são calculados quanto aos seus as suas medidas de associação o que mostra aí uma boa pegada epidemiológica avaliada aí na prova da BOS e aí chegando na nossa retíssima final questão 99 em visita realizada por uma equipe de profissionais da saúde durante uma semana ao município de Januária Minas Gerais todos adultos residentes de um pequeno povoado e das fazendas vizinhas foram examinados entre os resultados obtidos então os seguintes dados de 100 pessoas com sorologia positiva para a leishmaniose 8 foram confirmados pelo exame clínico enquanto que em 100 outros indivíduos com sorologia negativa para a leishmaniose 10 foram falsos positivos no exame clínico pergunta que aborda aí sensibilidade especificidade acurácia diagnóstica né assinada a alternativa correta quanto aos indicadores de validade do exame clínico considerando-se a sorologia como teste padrão ouro a probabilidade de pré-teste foi de 44,4% B a acurácia do exame clínico foi de 100% C a sensibilidade do exame clínico foi de 50% D o valor preditivo positivo do exame clínico foi de 8% ou a especificidade do exame clínico foi de 90% galera essa aqui também é aquele gol feito hein é fazer a tabela 2x2 colocar quem é doente não doente e avaliar aqui desse lado os testes positivos e negativos então nós tivemos testes positivos 100 testes negativos 100 dos testes negativos 10 foram falsos positivos no exame clínico ou seja não doentes os verdadeiros positivos serão então 100 menos 10 90 90% e aí vamos às discussões A incorreta a probabilidade de pré-teste é a chance do paciente possuir determinada doença antes de se aplicar um achado clínico com resultado de teste diagnóstico B incorreta a curácia é a exatidão de uma solução mais a sua precisão não está descrito aquilo no item C incorreta sensibilidade a probabilidade do teste ser positivo dado que o indivíduo é doente D também incorreta o valor preditivo positivo é a probabilidade da presença da doença quando o teste positivo incorreto E correta o indicador de validade do exame clínico considerando que a sorologia com exame padrão ouro é a especificidade que no caso aí foi de 90% a gente até volta para mostrar isso que nem envolve um cálculo muito aplicado né então é só a gente ver lá o número de verdadeiros positivos menos o tecnicamente dos testes negativos 10 foram falsos positivos no exame clínico que daí a especificidade que nesse caso foi de 90% uma questão que envolvia tranquilinho somente a montagem do quadrinho dois por dois e por fim nosso bate-papo já finalizando né homem 63 anos de idade portador de diabetes médicos tipo 2 há cerca de 20 anos com tratamento irregular na unidade básica de saúde do bairro onde mora há 3 anos passou a apresentar sintomas de insuficiência cardíaca congestiva classe 3 tendo sido internado duas vezes por esse motivo há 2 anos foi diagnosticado com câncer de próstata realizado tratamento e acompanhamento regular hoje compareceu ao OBS a unidade de pronto atendimento para 24 horas com quadro de fibrilação ventricular tendo falecido 40 minutos depois após a entrada nesse serviço na declaração do óbito deve constar como causa básica olha que coisa interessante uma questão que aborda declaração de óbito então se a gente for analisar a diversidade de assuntos na preventiva engloba tudo 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 que a gente passou para vocês ao longo desses anos então mais uma pergunta aí interessante que eu acredito que você fez esse golaço então que que é causa básica diabetes mellitus B fibrilação ventricular C aterosclerose coronária D neoplasia maligna de próstata ou insuficiência cardíaca congestiva vamos lá causa básica da morte a doença ou a lesão que iniciou a cadeia de acontecimentos patológicos que conduziram diretamente a morte ou as circunstâncias do acidente ou violência que produziram a lesão fatal tecnicamente há uma observação ali o aumento do nível de glicose no sangue e a resistência à oscilina ocasionou danos aos vasos sanguíneos aumentando o estado de inflamação e com isso os portadores de diabetes mellitus possuem risco aumentado para o desenvolvimento de insuficiência cardíaca aí ficou tranquilinho correta como vimos o evento que iniciou a cadeia de acontecimentos foi a diabetes mellitus a Anderson e as outras bem correta a fibrilação ventricular foi a causa imediata c a aterosclerose pode ser considerada uma causa intermediária d a neoplasia entraria na parte 2 contribui para a morte mas não estava diretamente relacionada à cadeia de eventos e incorreta a insuficiência cardíaca foi também uma causa intermediária meninos e meninas eu espero que vocês tenham tido uma boa prova eu espero que vocês tenham acertado toda a medicina preventiva volto a falar que foi uma prova tecnicamente não muito difícil mas houve uma diversidade interessante de assuntos assuntos esses totalmente contemplados nos nossos bate-papos totalmente contemplados nos nossos materiais pedagógicos e nós aqui da preventiva em nome de toda medicina desejamos a vocês que tenham tido um ótimo êxito e que os nossos estudos estarão sempre dispostos nosso time de professores nosso time de comentaristas estarão aí sempre dispostos para que você possa tecnicamente aprimorar e concretizar os seus estudos nessa importante matéria um bom médico antes de tudo é um bom epidemiologista isso é uma coisa que eu sempre falo e dentro disso nós vimos a importância da gente conhecer a fundo os elementos da epidemiologia porque ela foi cobrada em boa parte das provas então eu sou o professor Anderson eu me despeço de vocês por aqui espero que vocês tenham tido uma ótima prova e a gente se fala em outro momento bom pessoal então última frente aqui da prova do banco de olhos de Sorocaba clínica médica nesse fundinho aqui de centro cirúrgico para contextualizar começando aqui com a questão 21 que foi uma questão um pouco geral sobre conceitos de emergências hipertensivas e trazia assim na alternativa A na HSA antes do tratamento do aneurismo ou seja antes da clipagem do aneurismo é razoável aí uma pressão sistólica abaixo de 160 a 180 ou na dissecção de aorta você deve fazer um controle pressórico intensivo eminentemente com nitroprussiato de sódio ou no AVC isquêmico que você vai trombolizar o seu alvo de PA sistólica tem que ser abaixo de 220 ou na encefalopatia hipertensiva o alvo de redução de PA na primeira hora do atendimento é de 30 a 50% ou diante do uso abusivo de cocaína o controle pressórico deve ser feito eminentemente com beta block então vamos lembrar um pouquinho o que é a nossa hemorragia subaracnoide aí que é aquela cefaleia súbita thunderclap que é um sinal de alarme lembra que o paciente pode ter aquela cefaleia pré-rompimento de aneurisma alguns dias às vezes até semanas antes tá bom ela é uma emergência neurológica obviamente e as novas diretrizes brasileiras de 2023 elas não batem muito bem o martelo de qual é o alvo pressórico da HSA antes da clipagem do aneurisma mas a gente costuma estimar aí de 140 a 160 como valores aceitáveis lembrar que valores abaixo de 130 são inclusive considerados prejudiciais tá bom então voltando aqui nas nossas alternativas a correta era a alternativa A que trazia aí de 160 a 180 como as diretrizes não são categóricas é o aceitável na alternativa B vocês tem que lembrar que se você inicia com o nitropruciato de sódio a abordagem da dissecção de aorta você pode fazer uma taquicardia reflexa então o controle é feito em primeiro momento com um beta bloco caso você não atinja um alvo pressórico adequado aí sim você tem que iniciar o nitropruciato tá bom na alternativa C vocês tinham que lembrar e é decoreba não tem o que se fazer que o alvo pressórico para um AVC isquêmico que é candidato a trombólise é de 185 entre a fistólica abaixo de 185 e diastólica abaixo de 110 e não de 220 tá bom na alternativa D assim a encefalopatia hipertensiva pessoal ela é uma complicação rara da hipertensão arterial sistêmica o seu paciente ele vive em estado de hipertensão e aí ele cursa com um quadro agudo que é bastante raro de encefalopatia hipertensiva mas fato é que se você reduz muito rápido a pressão arterial dele na realidade você incorre num risco de fazer um AVC isquêmico porque ele está acostumado com alvos pressóricos maiores tá bom então a redução na primeira hora o ideal é que ela seja de 25% que é o que é pautado nas principais referências brasileiras tá bom e na alternativa D sabemos muito bem que diante do abuso de cocaína a abordagem preferencial não é com beta bloqueadores é com alfa bloqueadores tá bom próxima questão bom aqui nós tínhamos o que nós tínhamos um paciente jovem de 32 anos que iniciou episódios de palpitação e dispneia já há uma semana é e ele refere aí um episódio de libação alcoólica quando ele chega no pronto-socorro ele tem o que? ele tem uma fibrilação atrial e aí você foi lá fez um eco transtorácico que veio sem alterações e ele te pergunta o que você deve fazer com este paciente bom então vamos revisar aqui alguns pilares da fibrilação atrial no pronto-socorro posto um paciente estável sempre lembrem do Chatsvasc 2 para o paciente sair anticoagulado do hospital lembrem do tempo de FA se FA é aguda ou seja menos de 48 horas esse paciente não teve tempo ainda de formar um trombo intracardíaco por estase de sangue ali dentro do átrio então você pode simplesmente proceder a cardioversão para a reversão do ritmo agora se você tem uma FA de maior duração do que 48 horas o eco transtorácico puro não te exclui que tenha um trombo intracardíaco você precisa de um eco transesofágico o que o transtorácico avalia é a função sistólica a função diastólica tá bom bom então nós temos aí um paciente com uma FA já de uma semana mais de 48 horas um eco transtorácico normal mas sem um eco transesofágico e ele está estável esse paciente tem indicação de se proceder com controle de ritmo mas atenção você não tem uma situação de urgência você não excluiu um trombo intracardíaco você tem que primeiro anticoagulá-lo por 3 semanas antes de proceder ao controle do ritmo então voltando aqui nas nossas alternativas muitos de vocês podem ter marcado a propafenona que é a famosa medicação utilizada no Holiday Heart porque ela faz controle de ritmo em pacientes que não tem alterações estruturais cardíacas acontece que você não tem um eco transtorácico para garantir que ele não tem um trombo que se formou ao longo dessa semana tá bom a mildarona seria uma ótima medicação indicada para controle de ritmo desde que ele tivesse um IC de fração de ejeção reduzida e o eco transtorácico dele é normal tá bom realizar a cardioversão elétrica sincronizada seria a sua medida se o paciente por exemplo estivesse estável ou alguma coisa assim e não é o caso tá bom iniciar a rivaroxabana via oral é o correto iniciar a S via oral não sei não consegui nem entender o que ele quis dizer com essa indicação tá bom bom próxima questão agora nós temos aí sobre o uso do fentanil na pré-intubação na intubação de sequência rápida e aí ele te pergunta qual que é a principal indicação hipotensão arterial hipotensão hipertensão intracraniana obesidade idade avançada hipoxemia então assim muito simples pessoal o fentanil ele é um derivado de opioide e ele é utilizado com um objetivo simpatolítico basicamente para você diminuir o reflexo da laringoscopia e não ter picos pressóricos ok então quando que ele é mais indicado quando você quer evitar picos pressóricos quando você tem situações de emergências hipertensivas por exemplo como a dissecção de aorta que nós falamos anteriormente e também a hipertensão intracraniana porque assim você tem hipertensão intracraniana pelo que? por um sangramento de um aneurisma alguma coisa do gênero e quando que ele é contraindicado ele é contraindicado se ele é um simpatolítico em situações de hipotensão quando por exemplo você tem uma disfunção hemodinâmica mas além desse efeito simpatolítico do fentanil nós temos que lembrar dos outros efeitos colaterais gerais que ele pode apresentar e um muito famoso dele é o tórax rígido após a administração isso acontece um pouco mais quando a administração é feita de forma mais rápida mas não tem exatamente os motivos mas o tórax rígido é uma coisa que você teme principalmente em pacientes obesos tá bom e cuidado que em sendo um derivado de opioide 100 vezes mais potente do que a morfina corre o risco de fazer uma intoxicação por exemplo em pacientes em idade avançada mas assim essas obesidades idade avançada não chegam a ser propriamente contra indicações do uso do fentanil tá bom bom então voltando ali nas nossas alternativas a que melhor se encaixava para você utilizá-lo ela era a hipertensão intracraniana uma vez que a hipotensão arterial se ele é um simpatolítico ele pode piorar o quadro a obesidade não é uma contra indicação absoluta assim como idade avançada mas assim hipertensão intracraniana é uma situação em que você quer evitar um pico pressórico associado ao procedimento de intubação seria mais indicada e outra alternativa que ele colocou aí só para dar um chutão nas alternativas foi também a hipoxemia que não tem nada a ver talvez você pudesse pensar alguma coisa com relação ao tórax rígido que dificulta a ventilação mecânica do paciente após a intubação tá bom próxima questão bom então nós tínhamos aqui uma mulher jovem de 19 anos com um nódulo tireoideano beleza e um TSH ó lá no chão quase que indetectável e aí ele te pergunta quais os próximos passos para a investigação dessa paciente então é o seguinte se você tem um nódulo tireoideano e um TSH supresso você tem que investigar se o TSH está suprimido porque o nódulo é um nódulo hiperprodutor e como que você faz essa investigação num primeiro momento cintilografia com iodo marcado por quê? porque aonde houver maior produção de hormônio tireoideano vai ficar uma área hipercapitante e nódulo hipercapitante nódulo tóxico não é um nódulo maligno então esse é o primeiro pilar da sua avaliação de um nódulo tireoideano com TSH surpresso então voltando aqui nas nossas alternativas olha só dosagem de trabe não você vai utilizar isso na doença de Graves principalmente mas se você tem um nódulo se você tem uma causa primária você tem que primeiro avaliá-lo tá bom? dosagem de tireoglobulina também não isso é feito somente para o segmento de CA de tireoide dosagem de antitireoglobulina é para rastreamento de doenças autoimunes principalmente na linha do hipotireoidismo hipotireoidismo de Hashimoto cintilografia com iodo 131 que é a nossa alternativa correta e punção aspirativa para agulha fina não porque afinal de contas se for um nódulo hipercapitante quase nunca são nódulos malignos ok? bom próxima questão aqui nós temos o que? nós temos um homem de 47 anos com tosse e espectoração amarelada já aí há 5 dias e chega para você com dispneia aos moderados esforços ele tem de base uma hipertensão arterial sistêmica e tem aí um consumo de 10 anos massa faz uso aí da sua losartana legal e ele chega para você febril ele tem uma frequência respiratória de 23 ele tem uma pressão arterial de 14 por 9 ele tem aí uma saturação em ar ambiente de 96% e nos exames laboratoriais grifei aqui direto como ureia de 52 e aí ele te pergunta diante desse caso se você vai internar este paciente ou tratá-lo ambulatorialmente e com qual medicação então assim de forma geral dava para você responder essa questão com o score mais simples que a gente tem para avaliação de gravidade de pneumonia e preditor de mortalidade que é o curvo 65 que aí vocês tem que lembrar o que pontua nele confusão mental ureia acima de 43 frequência respiratória acima de 30 PA citólica abaixo de 90 ou diastólica abaixo de 60 idade maior ou igual a 65 anos e aí de acordo com a pontuação você vai ter um score preditor de mortalidade e como que você pode abordar esse paciente então de 0 a 1 pontos você pode com segurança tratá-lo ambulatorialmente porque a mortalidade é de 1,5% de 2 você pode tratá-lo você vai considerar tratá-lo em enfermaria porque a mortalidade bate basicamente 10% e maior ou igual a 3 pontos aí você vai tratá-lo com certeza internado e avaliar a UTI porque a mortalidade é acima de 22% tá bom? mas para além disso nós temos que pensar quais os antibióticos que nós podemos utilizar então olha só numa PAC ambulatorial num paciente sem comorbidades você pode tratar com amoxicilina simples ou com macrolídeo mas atenção pessoal o guideline da EDSM sobre pneumonia agudas de comunidade é de 2017 ok? atualmente a resistência do pneumo em comunidade a macrolídeo chega a ser de 25% então é interessante que vocês saibam que azitromicina por exemplo é uma imunoterapia é uma opção pelo guideline mas na prática clínica há grandes chances de falha tá bom? agora o paciente que você pode tratar ambulatorialmente mas ele já apresenta comorbidades aí você vai dar um clavulin ou você vai dar uma cefalosporina tipo uma cefuroxima associada a um macrolídeo ou você vai dar uma quinolona lembrar que tem que ser quinolona respiratória leva o fluxacino ou moxifluxacino agora o paciente que você vai tratar internado você pode dar uma quinolona leva o fluxacino ou você pode tratar com um beta-lactâmico associado ao macrolídeo pelo guideline de beta-lactâmicos nós vamos ter o ampisubactam a cefotaxima a ceftarolina ou a ceftraxone mas na prática clínica a gente usa bastante o clavulin a ceftraxone e o pipetazo tá bom? então voltando aqui na nossa questão olha só a alternativa correta era a alternativa A de monoterapia de azitromicina apesar do que o que eu comentei há grandes chances de falha por quê? porque ele era um paciente que estava consciente orientado 47 anos frequência respiratória de 23 P.A. tava ok e tinha só uma ureiazinha ali de 52 ué mas vocês poderiam ficar em se questionar um pouco sobre a alternativa D aqui ó hospitalar com ceftraxone e azitromicina é que ele não tinha indicação de ser internado pela pontuação do CURB-65 dele mas ele também ambulatorialmente não precisava de uma quinolona respiratória ou de um beta-lactâmico associado ao macrolídeo porque apesar dele ter aquelas comorbidades ele ser hipertenso ele ser tabagista as comorbidades válidas para a estratificação do paciente ambulatorial ali é uma insuficiência cardíaca uma doença estrutural do coração tá bom DPOC hepatopatas doença renal crônica diabetes alcoolismo pacientes oncológicos e pacientes asplênicos tá bom então a hipertensão dele e o tabagismo a priori por si não eram considerados comorbidades e você poderia utilizar o macrolídeo em monoterapia próxima questão bom agora o que que nós temos aqui nós temos uma mulher de 60 anos com uma dispneia súbita a 3 horas associadas a tosse seca de antecedentes pessoais tem apenas uma neoplasia de mama coisa bem simples e ela chega para você aí com uma pressão de 118 por 60 chega com uma frequência respiratória de 20 uma frequência cardíaca de 104 e uma saturação periférica de oxigênio de 86 e ele coloca assim após a confirmação da principal hipótese diagnóstica aqui não era para você ter dúvidas a sua principal hipótese diagnóstica para uma dispneia súbita num paciente oncológico que chega para você levemente taquicárdico com raio-x normal isso daqui é um TEP até que se prove o contrário bom e aí se a gente tem um TEP confirmado a gente tem que estratificar o risco desse paciente então nós vamos solicitar aí o BNP a troponina avaliar segundo o score de PES e fazer a avaliação hemodinâmica desse paciente então vamos lá dar uma olhadinha aqui ó avaliação hemodinâmica positiva putz o paciente está instável isso é TEP de alto risco ponto final agora se o paciente ele tem ele não está instável mas ele tem parâmetros clínicos de TEP o PS3 para 4 ele tem disfunção de VD no eco ou ele tem alteração de troponina e ele tem alteração de treponina e BNP desculpa aqui era e esse paciente é um risco intermediário alto agora se esse paciente tem um PES de 3 barra 4 mas ele não tem alteração no eco ou ele não tem alteração de troponina nem de BNP ou um apenas um ou nenhum desses dois aí ele é um risco intermediário baixo e se ele não tem aí um PS3 barra 4 não tem disfunção de VD no eco aí se é só alteração eventualmente uma alteração de tropa ou BNP ele é um baixo risco então voltando aqui nas nossas alternativas veja a única coisa para ser utilizada após a confirmação diagnóstica de todas as alternativas que ele te deu era o ecotransitorássico o dedímero nós fazemos como um alto valor preditivo negativo mas lembra que só do paciente ser oncológico esse dedímero aí ó já vai para o beleléu de avaliar um TEP tá bom a cintilografia de tórax de ventilação perfusão ela é muito boa para fazer o diagnóstico pessoal e nós vamos utilizá-la principalmente quando temos um paciente jovem de baixo risco ou uma gestante ou paciente que seja alérgico a contraste ou paciente com uma insuficiência renal com clínice abaixo de 30 que você não possa fazer uma angiotomo tá bom o tração de Doppler de membros inferiores incorre na mesma coisa do dedímero ele é utilizado para diagnóstico e a tomografia de tórax sem contraste você sequer usa no contexto de TEP muito que bem próxima questão bom agora nós temos um paciente de 57 anos que ao despertar às 6 horas da manhã tinha um déficit neurológico e o último momento que ele tinha sido visto assintomático tinha sido na noite anterior e aí ele te pergunta o que fazer com este paciente isso é um caso muitíssimo clássico de um wake up stroke que é aquele AVC que aconteceu enquanto o paciente dormia e você não faz ideia de há quanto tempo esse AVC aconteceu e aí você tem que fazer a avaliação do mismatch da ressonância por difusão o DWI com o FLARE ou seja se você tem uma alteração de sinal na difusão mas você não tem evidência disso no FLARE você consegue garantir que essa esquemia ocorreu a menos de 4 horas e meia então voltando aqui nas nossas alternativas era uma questão bem simples e bem direta que a correta era a alternativa C a alternativa A tomografia computadorizada de crânio assim sem utilidade para a estimativa do tempo de acometimento nesse contexto você basicamente pode fazê-la mas ele vai ter ela vai ter uma sensibilidade menor do que a sua ressonância e ela não vai te acrescentar em termos de qual propedeutica que você pode utilizar para abordar esse paciente tá bom anjo-TC de artérias intracranianas e cervicais bem como anjo-ressonância das artérias intracranianas e cervicais bem como ultrassom doppler arterial de carótidas e vertebrais são exames que nós utilizamos aí para investigar a circulação mas no final das contas também não vão interferir como você vai abordar o seu paciente então a alternativa correta era a alternativa C questão bem simples próxima questão bom agora nós temos um homem de 19 anos com anemia a faciforme que chega para você com dor torácica de espneia e febre está saturando 93% em ar ambiente e tem um infiltrado pulmonar ali em lobo médio à direita e aí ele está com uma HB de 8.5 e ele te pergunta o que você tem que fazer com esse paciente antibiótico terapia qual antibiótico é melhor tem ou não tem que usar hidroxiureia era basicamente esse o conflito da questão bom então nós vamos ter aqui que nós temos uma síndrome torácica aguda lembrem que síndrome torácica aguda é uma imagem pulmonar associada a um dos critérios aqui abaixo uma taquicardia um esforço respiratório uma dor torácica tosse sibilos excertores e dessaturação febre enfim uma infinidade deles tá bom e os principais agentes associados a isso nós vamos ter aí o nosso querido pneumococo mas lembra também do micoplasma que é um vírus que é um germe atípico e dos vírus respiratórios muitas vezes são de síndrome torácica são de causas virais tá bom com relação ao manejo nós vamos ter que avaliar o suporte ventilatório antibiótico terapia vai para todos os pacientes pode ser ceftraxone azitromicina pode ser ceftraxone claritromicina um pouco mais comumente tá bom mas lembra aí que em termos de antibióticos as respostas muitas vezes não são categóricas bom você tem que considerar transfusão se a gente tiver uma PO2 abaixo de 70 se você tiver uma queda de 25% do nível basal de PAO2 se você tiver uma insuficiência cardíaca direita aguda ou uma pneumonia rapidamente progressiva ou se você tiver uma dispineia junto de uma tacipineia ok uma dispineia junto de tacipineia acentuada você vai fazer o manejo hídrico você tem que hidratar esse paciente com parcimônia e profilaxia antitrombótica aí porque você vai mantê-lo internado então aqui voltando na nossa questão olha só a alternativa correta era a alternativa A que te falava em antibiótico terapia empírica com ceftraxone e azitromicina ah mas não deveria ser cláritro mas comumente sim mas nada errado em ser azitro ok e concentrado de hemácia sim porque o concentrado porque esse paciente está destaturando no pronto-socorro ok alternativa B antibiótico terapia empírica com ceftraxone e azitromicina e metronidazol não né hidroxiureia pessoal a princípio não tem indicação dela pelo manejo da síndrome torácica aguda e aí ele foi construindo uma série de alternativas ah e aí vem hidroxiureia com as outras medicações e aí vem hidroxiureia e metronidazol ele foi construindo uma série de alternativas erradas todas baseadas no uso de hidroxiureia próxima questão bom agora nós temos uma questão que era bastante decoreba que era um homem de 55 anos que tinha aí sintomas B tinha uma perda ponderal de 12% do peso deles febres e foi diagnosticado com um linfoma de Hodgkin e ele tinha limfonodomegalias olha só submandibulares axilares e mediastinais e aí ele te perguntava sobre a classificação e estadiamento de Ann Harbour uma questão quase que oligofrênica mas é isso né às vezes na sua prova vão cair questões que sejam puramente decorabinha então assim a classificação de estadiamento de Ann Harbour vocês tem que lembrar basicamente tentando simplificar para se isso aparecer de novo que os estágios 1, 2 e 3 basicamente versam sobre o grau de envolvimento linfonodal estágio 1 uma única cadeia estágio 2 duas cadeias do mesmo lado do diafragma então do umbigo para cima do umbigo para baixo ou estágio 3 cadeias linfonodais dos dois lados de diafragma o 4 aí vai ser um envolvimento extranodal disseminado que pode ser medula óssea pulmão ou fígado aí nós vamos ter as letrinhas as letrinhas olha só o A e o B versam basicamente sobre a presença ou ausência de sintomas sistêmicos dos sintomas B o E que vai vir aqui é sobre o comprometimento de um sítio extranodal mas que seja contigo a um sítio nodal e o X é a questão do bulking que é aquela massa mediastinal acima de com um volume maior do que um terço do diâmetro do tórax tá bom então voltando na nossa questão bastante decorebinha era acertar ou errar o paciente tinha acometimento aí de apenas um lado do diafragma de mais de uma cadeia linfonodal então ele caía aí num estágio 2B e ele tinha sintomas B então 2B tá bom próxima questão bom agora nós tínhamos aqui uma mulher de 60 anos que veio trazida por familiares porque há 5 anos ela iniciou sintomas de isolamento social uma apatia há 2 anos ela teve uma piora envolvendo aí delírios persecutórios alucinações visuais e há 3 meses ela basicamente ficou assim dependente para atividades básicas e instrumentais de vida diária e aí ele te pergunta no curso clínico das demências qual das demências apresenta melhor este curso clínico então vamos lá vamos revisar bom segundo o DSM-5 as demências elas são transtornos neurocognitivos maiores que afetam no mínimo dois domínios cognitivos orientação atenção linguagem função viso espaciais funções executivas praxia e controle motor elas ainda interferem claro nas atividades cotidianas vão causando um declínio funcional progressivo e atenção que demências é diagnóstico de exclusão então você sempre tem que fazer avaliação de diagnósticos diferenciais lembrem de sempre avaliar tireoide lembrem de sempre pedir sorologias isso pode ser uma sífilis isso pode ser um HIV ok bom mas na questão nós tínhamos um quadro bem clássico de uma demência frontotemporal porque veja a nossa paciente tinha 60 anos e ela já tinha um acometimento de 5 anos então nós estamos falando de um acometimento precoce se considerando um quadro de demência que é bem associado aí no início da demência frontotemporal ela tem uma variante comportamental bastante expressiva no geral quando acomete homens é muito característico aquela liberação de comportamento sexual que traz muito transtornos para a família porque muitas vezes o avô ele fica meio ele assedia as netas tem uma série de questões tá bom é bastante delicado mas a memória do paciente está preservada que é o que vai diferenciar por exemplo aí de um alzheimer de início mais precoce tá bom é bom ela apresenta esse quadro exatamente de uma fazia progressiva uma perda progressiva um pouco mais ao longo dos anos tá então voltando aqui na nossa questão nós não tínhamos exatamente uma queixa de uma amnésia e uma amnésia de um início aí para as coisas mais recentes e também não tínhamos exatamente uma idade compatível com o início de uma doença de alzheimer a doença vascular lembra que ela é se ela é vascular ela vem de eventos vasculares então ela acontece em degrais basicamente você consegue delimitar muito bem quando que o paciente piorou e isso no nosso paciente já tinha aí um quadro um pouco mais crônico sendo relatado a hidrocefalia de pressão normal lembra da tríade dela demência ataxia e incontinência urinária a demência por corpúsculos de levy lembra que ela é uma das causas de parkinsonismo atípico então nós não tínhamos isso relatado na questão e demência frontotemporal que é o quadro bem típico dessa alteração comportamental tá bom próxima questão bom aqui nós tínhamos um conceito geral sobre prevenção de quedas em idoso é possível afirmar que a hipertensão arterial e diabetes mellitus constituem fatores de risco modificáveis antiarrítmicos e psicotrópicos são considerados fatores de proteção suspender a restrição de sódio usar meias elásticas e ludrocortisona podem ser usados no tratamento da hipotensão postural ou a reposição de vitamina D para idosos que na dose de mil a dois mil previne quedas e perda de massa muscular em idosos ou idosos institucionalizados possuem menor risco de quedas do que idosos saudáveis bom então assim a queda ela é sempre multifatorial pessoal ela nunca é de uma única causa tá nós vamos ter aí os fatores predisponentes que são desde fatores individuais até fatores do meio nós vamos ter aí os fatores precipitantes que podem ser associados a alguma doença aguda até mesmo a auto hospitalar nós temos aí a questão da polifarmácia que é muito presente em idosos e todos eles contribuem de forma geral para o quadro de quedas mas dos fatores principais o que você tem que lembrar que é o principal fator de risco para queda é queda anterior o idoso que já caiu ele tem medo de cair de novo e ele vai se deslocar de uma maneira muito mais fragilizada e isso é o principal fator de risco tá mas além disso você tem que lembrar de fatores orientativos então visão prejudicada audição prejudicada porque isso traz uma sensação de desorientação além de é claro que faz super sentido distúrbios aí de marcha necessidade de uso de dispositivos alteração de força muscular de massa muscular e medicações de medicações vamos lembrar das principais benzodiazepínicos antidepressivos anti hipertensivos antipsicóticos e antihistamínicos ok e a gente vai ter aí também algumas comorbidades específicas epilepsia parkinsonismo miopatia algumas delas tá mas voltando aqui para medidas para redução de quedas nós vamos ter que a única medida farmacológica que é efetiva nesse sentido é a reposição de vitamina D em casos em que haja deficiência que seria aí considerado abaixo de 30 nós temos aí também como medida para redução a correção de distúrbios de força marcha equilíbrio correção de problemas auditivos problemas visuais revisão medicamentosa medidas para aumentar a segurança da casa colocar corrimões pontos de apoio tá bom e avaliação do pé da pisada do seu paciente também é bastante importante então voltando ali para a nossa questão olha só alternativa a hipertensão arterial e diabetes melitus não são exatamente fatores de risco para quedas o uso de anti-hipertensivos caso o paciente faça aí hipotensão transitória sim mas a hipertensão arterial e o diabetes por si não tá bom alternativa B anti-arritmicos e psicotrópicos são considerados fatores de proteção e podem inclusive prevenir quedas não a única medida medicamentosa para prevenir quedas é a reposição de vitamina D nos pacientes depletos tá bom a suspender restrição de sódio uso de meias elásticas e de fludrocortisona pode melhorar a hipotensão postural correta pessoal é basicamente isso se o paciente tá fazendo hipotensão postural pode ser uma insuficiência adrenal pode ser aí é uma diminuição transitória do retorno venoso coisas do gênero tá bom a reposição de vitamina D para idosos em geral em geral não pessoal só é indicado se é deficiência e idoso institucionalizado tem menos risco de queda do que o idoso é saudável pelo amor de Deus essa não fazia nenhum sentido né próxima questão bom aqui nós temos um paciente jovem de 24 anos com um rebaixamento de nível de consciência e um sódio de 121 meu Deus mas com um sódio urinário aí de 19 e uma osmolaridade urinária olha só de 87 e aí ele te pergunta qual que é a principal hipótese diagnóstica uma questão aí também um pouco tanto quanto de corebinha então nós temos aí uma hiponatremia hipotônica hiponatremia porque o sódio está abaixo de 135 e nós vamos ter ela associados a sinais neurológicos que isso claro vai depender da velocidade de instalação dessa hiponatremia tá bom quando nós discutimos hiponatremias nós vamos ter as hiponatremias hipovolêmicas que é por perda de sódio e água como por exemplo o suor em excesso na triurese as normovolêmicas que aí você pode diferenciá-las de acordo com a osmolaridade urinária nas tiades essa osmolaridade vai estar acima de 100 e na polidípsia primária ela vai estar abaixo de 100 e a gente vai ter também as hiponatremias hipervolêmicas que aí você tem que proceder com a restrição hídrica como por exemplo os casos de insuficiência cardíaca e cirrose bom então aqui nas três primeiras alternativas basicamente você teria que ter um sódio urinário alto ou seja acima de 40 max e nós tínhamos aí de 19 agora na alternativa D de síndrome de secreção inapropriada do hormônio antidiurético você teria que ter uma osmolaridade urinária acima de 100 então nós só nos resta a alternativa E que é a polidípsia primária que o paciente sente estímulo de beber água em função disso ele se autodilui ele dilui a urina dele e a osmolaridade urinária fica abaixo de 100 bom era isso que eu tinha para dizer para vocês quero que agora continuem com a segunda parte de clínica médica com meu colega Matheus Carvazan tudo bem com vocês gente meu nome é Matheus Carvazan sejam muito muito bem vindos a nossa live de correção aqui do BOSS eu vou continuar a correção de clínica médica com vocês se você aí já dormiu acorda toma um café lava o rosto e vem comigo vamos lá gente questão de número 33 do BOSS em relação ao uso dos inibidores da SGLT2 na doença renal crônica é correto afirmar que antes de mais nada você deve ter reparado que há 3 anos 4 anos atrás esse tipo de questão não parecia gente é óbvio com a saída dos novos estudos o conhecimento ele vai sendo constantemente transformado então veja a gente vai rever aqui alguns pontos chave desses inibidores alternativa por alternativa que são pontos quentes pontos que podem e já estão caindo nas provas de 2023 correto na verdade provas de 2024 a gente está fazendo 2023 mas para 2024 então vamos ver aqui alternativa por alternativa e presta atenção que em cada uma a gente vai revendo alguns pontos chave e os pontos quentes vamos lá gente primeira alternativa por que ela está errada lembra apesar de ter saído como tratamento para o DM a gente também pode utilizar na DRC mesmo sem diabetes tá bom isso é um conceito que aquele aluno que não se ligou não se atualizou vai errar então por isso que a alternativa A está errada alternativa B também está errada por que gente lembra primeira coisa vamos lembrar da outra alternativa eu posso utilizar mesmo sem DM e dentro da DRC eu não vou indicar apenas para os estágios 3, 4 e 5 eventualmente eu até posso indicar para os outros estágios algumas indicações que são importantes que vocês se lembrem que cada vez mais estão aparecendo nos nossos guidelines baseado é claro nos estudos são abominúria acima de 300mg por dia ou proteinúria acima de 500mg por dia essas são indicações que podem acontecer independente ali do estágio que vai ser unicamente baseado na nutriência de creatinina beleza questão C gente questão C também está errada vejam de tudo isso beleza que foi uma droga que foi inventada para o diabetes vai abaixar a glicemia vai diminuir o risco cardiovascular e todas aquelas coisas que vocês já sabem mas aqui vai cobrar aquele ponto especial que o principal benefício gente é na redução na redução do que? da pressão intraglomerular tá bom? isso vai atrasar a progressão da doença renal crônica beleza? a alternativa D é a certa justamente porque tem o mecanismo principal que a gente acabou de citar de redução da pressão intraglomerular a alternativa E está ali justamente para pegar aquele aluno que deu aquela dormida na prova não tem nada a ver com potássio aqui tá bom? beleza vai agir sim no túbulo renal mas não vai não está envolvido com a reabsorção de potássio olhando essas alternativas foi uma foi uma questão não tão difícil tá? mas que demandava do aluno estar atualizado principalmente nas grandes mudanças aí nos últimos anos belezinha? muito bom vamos aí para nossa próxima questão questão de número 34 vamos lá temos um homem de 34 anos que apresenta disfagia e odinofagia e tem aqui o HIV e aqui no momento que você vai parar a sua prova e vai falar poxa que reconhecimento de padrão o que eu lembro disso quando a gente fala em paciente HIV né? paciente com vivendo com HIV barra antes com odinofagia e disfagia até que se prova o contrário a primeira coisa que você vai pensar aqui é candidíase gente ele até coloca aqui ele tem na mucosa oral placas que você consegue retirar com a espátula ou seja ele já está falando olha esse cara aqui tem candidíase pelo menos oral aqui tá bom? está com disfagia e o último CD4 dele é de 195 o que a gente precisa pegar dessa questão então é uma questão diretona sobre HIV uma questão que eu vou chamar aqui de fácil em que a gente tem um paciente que tem tanto uma candidíase oral quanto uma candidíase esofágica presumida por prevalência é o que a gente sempre vai pensar lembre-se disso muito bom quando a gente olha um CD4 acima de 50 você fala poxa a chance desse cara ter um CMV até um herpes ser muito baixa ele tem um CD4 aqui ó quando a gente vai olhar de 190 195 então poxa eu não vou pensar em CMV eu não vou pensar em herpes com esse CD4 beleza muito bom o que a gente precisa fixar nessa questão tratamento empírico eu vou fazer sempre tá fazer primeiro e depois se o paciente não melhorar tá depois de 14 dias ou seja duas semanas eu vou partir para a endoscopia muito bom o que a gente vai fazer como primeira opção fluconazol via oral só com isso gente fica super fácil de a gente responder então beleza alternativa A a gente vai fazer sempre o tratamento empírico primeiro B o fluconazol como a gente viu que é a alternativa correta é a primeira opção terapêutica aqui gente nistatina vioral vai tratar a candidíase oral não é isso que eu estou tratando apenas eu tenho um componente esofágico muito bem alternativa D gente a principal hipótese é de candidíase e mesmo ali se eu considerasse que eventualmente tivesse um CMV junto eu não iria tratar com a ciclopir do mesmo jeito eu iria para a ganciclo então também ali se você pensou naquilo também não tem como como se safar correto e alternativa A a gente não vai coletrar a amostra tá bom a gente vai tratar empírico aí nesse caso vamos respirar fundo vamos para a próxima questão questão 35 essa questão aqui pode eventualmente dar um pouquinho ali de pano para a manga então a gente vai ver com um pouquinho mais de cá tá em relação a encefalopatia hepática é correto afirmar que já vou voltar para as alternativas vamos só dar uma geralzão em encefalite hepática o que você aí precisa lembrar que é o seu trabalho seu shock homes no PS então chegou um paciente com encefalopatia hepática veja eu não posso fazer aquela receitinha de bolo não, porque existem múltiplas causas que podem descompensar que vão desde coisas mais simples por exemplo o paciente está constipado o paciente pode ter pode ter desidratado pode ter abusado de diurético pode ter ali voltado a beber se ele for um hepatopata né de origem alcoólica ele pode ter tomado alguma medicação inapropriada pode ter infectado pode ter piorado a síntese ter feito uma PBE enfim são múltiplas causas então a primeira coisa que você precisa entender que o tratamento de encefalopatia hepática ele sempre é de suporte tá eu primeiro preciso identificar o fator desencadeante e eu vou tratá-lo adicionalmente a gente vai fazer algumas medidas vou me preocupar com a circulação desse paciente então eu vou fazer expansão eu vou hidratar esse paciente eu vou suspender o diurético dele se ele estiver usando aí de casa dieta que é um dos itens que a gente vai ver daqui a pouco nas alternativas isso sempre cai em prova é uma dieta presta atenção normoproteica pobre em aminoácido aromático não tem nada de hipoproteica aqui beleza não quero que esse paciente fique desnutrido isso vai causar outros problemas para esse paciente se eventualmente ele tiver uma encefalopatia por West Haven grau 3 ou grau 4 ou seja ele não está conseguindo aglutir ele não está protegendo o vioral ali eu posso sim considerar passar uma sonda e fazer uma alimentação para ele de forma enteral eu vou sempre evitar ao máximo deixar esse paciente em jejum porque isso vai piorar o quadro de encefalopatia vou fazer ali meu clisterzinho meu enema beleza e qual é a medicação que tem que vir assim medular para você é a lactulose lembrando que o mecanismo dela que foi exatamente uma das alternativas que o BOSS cobrou por que ela funciona? porque ela vai acidificar o meio e ela vai alterar a flora colônica beleza e até quando que a gente vai dar né assim a gente tem alguma métrica Matheus claro que a gente tem a gente não vai deixar o paciente ali evacuando 5, 6 vezes ao dia não aqui o nosso objetivo vai ser pelo menos ali duas né pelo menos não em torno de duas evacuações pastosas diárias beleza e onde que entra o antibiótico? o antibiótico vai entrar como segunda linha se não melhorar com a lactulose que daí sim eu vou partir para o antibiótico o meu objetivo aqui vai ser reduzir a flora intestinal e com isso né diminuir a produção de amônia e todas as outras coisas multifatoriais que envolvem a cefalopatia hepática beleza se a gente for pensar em antibiótico o antibiótico da questão até estava certo que era o metronidazol posso fazer a neomicina ou o metronidazol como sempre né segunda linha depois da fara da lactulose beleza vamos agora alternativa por alternativa essa gera um pouco na dúvida tá bom mas existe uma alternativa melhor embora a fisiopatologia da encefalopatia hepática seja multifatorial e a gente sabe que ela vai ocorrer por causa da amônia que está acumulando ela sim vai levar abaixamento de nível de consciência vai levar coma e sim ela pode causar um quadro de hipertensão intracraniana só que a gente não costuma ver ele em ação nesse sentido nesse contexto por quê? a encefalopatia hepática quando a gente vê ela na maior parte da nossa vida ela é uma descompensação de algum quadro crônico então a gente tem tempo para o cérebro ali se ajustar quando a gente vê aquela encefalopatia de uma insuficiência hepática aguda daí sim o paciente pode eventualmente evoluir para uma arniação que não necessariamente pode ser um cal então dessas dessa alternativa talvez muitos alunos tenham marcado isso tá bom então em geral os quadros mais crônicos mesmo fazendo a hipertensão intracraniana não costumam evoluir com a herniação mas pode tá isso descrito na literatura mas não vai ser herniação um cal como a sua a sua né o que você vai colocar lá não o paciente vai herniar e vai fazer a herniação um cal beleza então por isso que ainda mais analisando lembra não é pra você aí de casa brigar com questão tem alternativa melhor aqui então por que você vai ficar por que você vai ficar na dúvida não beleza a B tá errado como a gente já falou aqui eu quero uma dieta normoproteica que vai ser pobre em aminoácidos aromáticos beleza isso já é parte do tratamento e aqui a letra C tava bonitinha também né a gente tem que lembrar que a HDA a hemorragia desistiva alta é uma das principais causas que descompensam um cara que tá compensado e vai abrir ali uma encefalopatia tá e por que que isso acontece gente a hemoglobina e as outras proteínas no sangue são metabolizadas né gerando amônia também né contribuindo aí pro quadro de encefalopatia hepática aqui gente a letra verrada que é a lactulose não é absorvida tá então os efeitos colaterais que ela pode dar né como diarreia meteorismo distensão abdominal são efeitos decorrentes ali do local e nada de sistêmico tá bom então calo alternativa nada a ver tá e aqui na alternativa aí embora citasse o antibiótico a gente sempre vai fazer as medidas de suporte eu vou colocar né a lactulose e se eventualmente o paciente não melhorar daí eu vou entrar como antibiótico mas aqui como segunda linha não seria a primeira linha então olhando olhando essa questão toda que eu classifico agora como uma questão médio difícil tá bom a alternativa certa seria a C bem bonitinha tá então eventualmente algum aluno vai querer entrar aí com recurso colocando ah mas a C tava super certa tá e a é questionável em relação a poxa será que a gente tá falando de uma encefalopatia que se desenvolveu muito agudo é um contexto agudo versus crônico o que que tá acontecendo tá bom e ainda mais que não seria obrigatoriamente mas nessa um cal tá bom então a C ela tá bem mais certinha muito bem vamos pra nossa próxima questão questão 36 mulher de 48 anos que ali é uma mulher tigre que você já viu que tem um refluxo tá já de mais de 10 anos ali ó há 10 anos e ela já não trata certo não usa o IBPzinho dela fez uma endoscopia que mostrou ali que já está transformando ela já tem um barret tá na biópsia veio uma metaplasia intestinal com displasia de alto grau então de tudo isso que é importante você grifa displasia de alto grau ou seja a gente consegue resumir esse parágrafo inteiro é Matheus qual é a conduta tá pra um barret que eu encontro uma displasia de alto grau o que que eu vou fazer gente quando a gente pensa em esôfago de barret eu vou primeiro né como é que a gente vai fazer o segmento dele eu vou fazer endoscopia e o importante aqui que às vezes pode cair numa banquinha um pouquinho mais chata é justamente você biopsiar de forma seriado e se alguém quiser lembrar é o protocolo de seato tá bom quatro biópsias a cada dois centímetros onde há suspeita de metaplasia intestinal isso é muito importante porque às vezes se você fizer uma única biópsia naquele local ali pode ser que você não encontre a displasia de alto grau às vezes até um câncer já formado então por isso que é importante que eu faça biópsia seriado porque esse processo é contínuo no esôfago não adianta biopsiar ali lá no meio eu preciso biopsiar em vários locais beleza se eu não tenho displasia o que que eu posso fazer eu vou fazer o segmento endoscópico tá a cada três anos eu posso colocar IBP pleno tá posso né eu devo colocar IBP pleno e eu vou considerar fazer uma cirurgia anti refluxo nesse cenário já uma displasia de baixo grau eu primeiro preciso confirmar por dois patologistas tá e se a pessoa já estiver com IBP pleno se não tiver você vai colocar mas se ela já tiver com IBP pleno eu posso sim prosseguir meu próximo passo pode ser sim nosso tratamento endoscópico mas quando a gente fala em displasia de alto grau perdeu gente acabou ali vai ser tratamento endoscópico sempre que disponível ah se não tiver mas tudo bem que agora não é uma parte dos serviços o tratamento endoscópico e as as modalidades minimamente invasivas estão cada vez mais frequentes daí se eu não tiver tudo isso eu posso considerar uma esofagectomia tá bom mas sempre tratamento endoscópico então quando a gente olha as alternativas gente fica muito fácil então ó A e a B estão totalmente errados porque eu já preciso intervir e veja aquele local da biópsia veio uma displasia de alto grau mas quem garante que os outros locais ali que eu não consigo biopsiar porque não tem como você já pegar um monte né por mais que eu faça biópsia seriana nada garante que algum daqueles pontos já não seja um câncer então eu preciso intervir então por isso que se a gente pensar em intervenção se eu posso fazer uma opção menos invasiva que no caso aqui a ressecção endoscópica essa é a via essa é a rota justamente explicando por que a alternativa C está C de correta tá bom sempre quis falar isso numa correção estou tendo chance agora C de correta muito bom tá uma outra opção eu poderia fazer uma ablação aqui endoscópica também tá e tem excelentes taxas de ressecção completa alternativa D gente tá errado o paciente já tem uma displasia de alto grau já tem uma lesão estabelecida porque é que você vai fazer uma cirurgia de refluxo tá e eu lembrando que isso até é perigoso porque justamente ali no ponto da funda aplicatura pode inclusive esconder o câncer depois então aqui não gente não lembra que a gente até pode fazer cirurgia de refluxo mas naquele cenário lá que a gente comentou não aqui transplasia de alto grau muito bem alternativa E eu sempre vou tentar se possível fazer o tratamento endoscópico eu não vou colocar ali a esofojectomia beleza e lembrando de modalidades eu tenho a mucosectomia ou a abulação por radiofrequência tá bom muito bom uma questão aqui fácil do boss beleza próxima questão gente essa é uma questão aqui de UTI de ventilação mecânica eu não olho aquela curva naquele momento que ele reza ele fala ai meu Deus espero que seja uma coisa fácil essa questão aqui foi super fácil eu te dei uma curva de livro e assim ó colocou um cenário todo mulher de 62 anos internação UTI com ventilação mecânica invasiva e modo convencional não falou modo porque senão já ia dar a resposta da pergunta uma das curvas do ventilador é apresentada assim precisava desse contexto todo não basicamente o que a gente precisa é a foto que a gente vai ver e aqui ó de acordo com essa curva qual a afirmativa é correta sobre estratégia ventilatória do paciente beleza não precisava daquele contexto todo o boss poderia ter aqui simplificado e ter economizado na tinta muito bom quando a gente fala de modos ventilatórios vamos rever aqui o modo volume né ventilação controlada volume nosso VCV se eu tô ventilando né assim a volume qual que é a minha variável que eu estou controlando enquanto médico eu estou controlando o volume tá e qual é a variável que eu não estou controlando é a pressão por isso que você aí precisa ficar de olho pra não fazer um barotrauma nos pacientes beleza e qual vai ser o critério de ciclagem neste caso no modo VCV tá eu vou ciclar ou seja eu vou mudar né da inspiração pra inspiração quando eu atinjo o volume que o alienígena colocou não que eu coloquei certo porque eu tô ventilando ali a volume beleza então esse daqui vai ser o critério de ciclagem tá e obviamente se esse é o critério de ciclagem depende do volume que eu coloquei tá bom e do fluxo inspiratório que eu já coloquei ali fixado também beleza muito bom essa questão também eu abordou um pouquinho sobre autopipe então a gente vai falar de algumas coisinhas bem básicas tá primeiro pra você realmente ter certeza né que você tem um autopipe eu precisaria fazer uma pausa expiratória então um que a questão nem te deu tá bom mas eventualmente a gente pode ter algumas dicas que o autopipe tá acontecendo quando é que eu vou ter algumas dicas quando a curva de fluxo não zera antes do outro ciclo em geral a gente vê muito isso né no autopipe nos pacientes obstruídos beleza e quando eu tenho uma diferença significativa de volume INX versus volume expiratório ou seja tá entrando um volume mas não tá saindo o mesmo volume opa tem alguma coisa ali acontecendo beleza ou eventualmente se eu tiver tô lá ventilando e eu tô tendo uma queda de volume corrente isso é uma condição extrema tipo tá caindo opa tem alguma coisa acontecendo beleza então a gente falou um pouquinho do modo VCV falamos um pouquinho do autopipe quais são as dicas que eu quero que você olhe poxa Matheus eu nunca sei identificar beleza então a primeira coisa que você vai fazer minha dica VCV só olhar pra quem tem um fluxo quadrado tem um fluxo quadrado vou pensar em VCV PCV tá bom tem pausa inspiratória quero que você repare nisso tá bom e a pressão a curva da pressão é mais ou menos quadrada é quase um quadradinho mas quase parece não é um quadrado bonitinho mas é como se fosse um quadrado tá bom tem só aquele rabicozinho um pouquinho antes mas é praticamente quadrado e aqui uma coisa que as bancas costumam é sempre cobrar que aqui a ciclagem é atento beleza então aqui uma curva VCV então a gente olha aqui ó deixa eu mostrar pra vocês aqui o nosso fluxo bonitinho aqui ó curvinha quadrada bonitinho afinal de contas o fluxo ele vai ser constante o volume né ele vai vai colocando o ar até atingir o volume que eu pré-determinei atingiu esse volume a gente vai ciclar beleza lembrando que a pressão eu não controlo e eu sempre preciso ficar de olho pra não fazer o barotrauma no meu paciente muito bom então quando a gente olha as alternativas alternativa estava correta sim porque a ciclagem ocorre a volume tá bom e nesse caso o fluxo é constante alternativa B está errada tá não a ciclagem do PCV ocorre quando o volume que estou dando termina lembra que eu falei vou colocar o volume terminou o volume que eu pré-determinei vai ciclar tá bom não tem nada a ver com o fluxo que o fluxo aqui vai ser constante tá bom sobre a alternativa C de autopip um que eu nem tenho condições para medir autopip e ignorando essa parte que eu nem tenho as condições não tem nenhuma dica aí na curva que é uma curva bem bonitinha que o examinador deu tá bom de que esteja acontecendo o autopip beleza alternativa D está errada porque eu estou inspirando em um segundo e expirando em dois então meu ciclo aí tem duração né de três segundos não é aquela relação que ele passou tá e aqui a gente sabe que a alternativa está errada porque aqui é limitada a volume e não a pressão muito bom próxima questão gente vamos lá questão 38 e essa questão aqui essa sim foi uma decoreba tá bom essa daqui eu dou meu braço a torcer que essa daqui era decoreba pura e crua tá bom de acordo com a diretriz da sociedade brasileira de diabetes de 2023 constitui estratificador de alto risco para manejo da hipercolesterolemia tá como é que a gente vai determinar se um paciente vai ser de alto se vai ser de baixo se vai ser de médio se vai ser de muito alto risco eu preciso saber alguns fatores e aqui a gente teve grandes alterações nos últimos quatro anos né se a gente pensar que há quatro anos atrás a gente não fazia dessa forma tá e aqui vem para confundir o aluno o que seria tá um fator de alto risco e um fator de muito alto risco tá então a primeira coisa que eu quero lembrar para vocês que tem que ir nessa diretriz tá bom essa diretriz tem que ser lida tá segundo essa diretriz que é o que você vai utilizar para responder a sua prova que a gente não deva fazer o uso daquelas calculadores de risco para quem tem em DM2 para DM1 é uma possibilidade tá bom e uma vez por que ela coloca isso porque os cálculos para DM2 não são tão precisos beleza quais são as quatro categorias que a diretriz coloca tá a diretriz coloca para a gente o risco baixo médio né o intermediário o alto e o muito alto risco e já vi que aí em prova de como é que funciona essa categoria em quanto tempo veja ela vai vai fazer uma estimativa de risco dos próximos anos com uma taxa anual de evento cardiovascular tá bom algum desfecho é AVC e AIP beleza aonde que encontra isso na própria diretriz vai estar lá a estratificação de baixo intermediário alto e muito alto risco mas não era isso que a pergunta estava cobrando a pergunta estava cobrando essa tabela e essa tabela aqui ó que a gente vai falar daqui a pouquinho vamos voltar vamos ver essa tabela aqui que tabela que é essa gente aqui está a estratificação tá bom do alto risco aqui a gente vai diferenciar o joio do trigo o que é alto risco e o que é muito alto risco tá e assim infelizmente aqui tem que decorar tá bom a gente tem que saber isso daqui na pontinha da língua que foi exatamente o que a questão cobrou tem algumas dicas então veja aqueles fatores que a própria diretriz chama mais tradicionais que a gente aprende né então poxa um paciente que tem síndrome metabólica que fuma é hipertenso é tabagismo eu já falei do tabagismo mas que tem uma retinopatia aqui que é o chave para responder a questão era uma retinopatia não proliferativa leve porque se ela fosse moderada tá ou se ela fosse grave ou se ela já fosse proliferativa ele entraria onde? numa outra tabela do muito alto risco tá bom então tem que olhar isso daqui e tem que ficar bem de olho tá uma outra coisa que é legal a gente falar que essa diretriz já inclui principalmente aquele quadro que no passado a gente não conseguia definir bem mas agora a gente tem muito mais substrato que é o que a gente chama da doença aterosclerótica subclínica que inclusive era um dos itens da questão sobre o score de cálcio tá bom tem que olhar isso daqui e tem que decorar então basicamente o que a questão cobrava vamos voltar aqui na questão gente era decorar era saber aonde que entrava cada coisa então vamos ver um por um e a gente vai explicar o que você pode fazer você pode pausar o vídeo agora com a minha carinha pelo menos eu vou sorrir aqui pra parar numa tela boa você vai olhar isso daqui vai decorar eventualmente vai fazer um flashcard não sei o que você vai fazer mas decora essa tabela muito bom exatamente nessa tabela está o item que foi cobrado na questão olha que a retinopatia diabética não proliferativa leve lembrando que ele estava perguntando do alto risco não do muito alto risco e aqui a gente tem o muito alto risco lembrando que é uma coisa que os alunos esquecem que se eu tiver três ou mais alto risco eu já entro aqui como muito alto risco beleza obviamente se eu já tive infarto se eu já avcizei se eu já fiz uma revasque se eu já tive que amputar a perna por causa do diabetes é obviamente isso daqui é uma situação extrema já é uma prevenção secundária que já é um muito alto risco tá bom de uma forma geral o que ajuda a gente a gravar os fatores tradicionais eles entram como o alto risco e aqueles fatores de muito, muita gravidade entram no muito alto risco beleza vamos ver um por um ó alternativa A colocou a obesidade tá veja a obesidade nem entra aqui nos critérios de forma isolada ela pode entrar como parte da síndrome metabólica e aqui a síndrome metabólica entraria no alto risco e não no muito alto risco beleza agora a neuropatia a gente sempre pensa beleza a neuropatia indica gravidade tá mas você viu que não está citada aqui ó nas nossas tabelas a neuropatia periférica tá o que está citado aqui gente ó vou até voltar aqui pra vocês é exatamente isso daqui ó neuropatia tá vendo que não é periférica aqui eu tô falando neuropatia autonômica cardiovascular tá e a gente vai ter a incipiente sendo no alto risco e aqui já no próximo slide aqui ó neuropatia autonômica cardiovascular opa aqui ó instalada com dois testes autonômicos cardiovasculares alterados não fala sobre neuropatia periférica neuropatia periférica não entra aqui uma informação legal pra vocês terem que eventualmente tá até um quadro de pré-diabetes pode já ter neuropatia periférica beleza mas eu não estava disso pra responder a questão só realmente lembrar que não entrava tá hipertrigliceridemia não entra de forma isolada ela entra dentro da síndrome metabólica o que que entra Matheus como valor mesmo então vamos voltar aqui ó o que que entra como valor que você precisa ter ó hipercolesterolemia grave e ele coloca aqui ó nada de triglicérides ele coloca aqui ó colesterol total ou LDL isso daqui entra na nossa estratificação mas não triglicérides triglicérides vai entrar de uma forma indireta lá na nossa síndrome metabólica muito bom já respondemos essa vamos aqui pra alternativa D o score de cálcio veja é maior que 10 não é menor do que 10 tá bom se fosse maior que 10 10 sim essa seria a alternativa da questão que entraria como alto risco beleza e agora a alternativa E é a alternativa correta tá a retinopatia se ela for leve ela entra no alto risco se ela for moderada severa ou proliferativa ou eventualmente ela estiver progredindo ela vai ser muito alto risco beleza uma questão que infelizmente acaba não cobrando muito do nosso aluno acaba sendo uma questão decoreba mas a gente viu que caiu decora porque eventualmente pode aparecer nas nossas outras bancas muito bom muito bom vamos pra questão 39 daquele momento que você já poxa já tá ali cansado na prova de clínica médica de repente pá despenca um dos temas que eu mais gosto que é vasculite e claro que não é à toa porque eu sou reumatologista certo e vasculite os alunos fogem de vasculite que nem o diabo foge da cruz não é mesmo então vamos lá questão 39 que deixou muitos alunos de cabelo em pé então vamos ler juntos é um homem de 36 anos que queixa aqui de dor testicular mas calma dor testicular na clínica médica mas calma isso aqui vai ser cirurgia veja quando aparecer dor testicular na clínica médica até que se prove ao contrário ou eu vou pensar poxa será que ele está me dando um substrato para eventualmente eu pensar num tumor de testículo que está fazendo meta pulmonar que às vezes a gente vê umas questões dessas na clínica médica ou eu vou falar da nossa vasculite que é a nossa querida poraterite nodosa tá bom a nossa pan tá bom toda vez que cair do articular até que se prove ao contrário eu quero que você acenda uma luzinha ali para poraterite nodosa beleza ele vai falar aqui ó continuando relata de modo associado que há dois meses perda de peso mas gente toda vasculite pode perder peso até aí não ajudou em nada tá parestesias em mãos e pés ele vê do articular veja também são coisas que são comuns em vasculites mas a gente pode ver em outras vasculites também parestesias em mãos e pés ele está falando poxa será que esse cara está fazendo uma mononeurite e a gente vê mononeurite nas outras vasculites quando você identificar uma questão de vasculite na sua prova de residência seu objetivo é procurar palavras que são assim dicotômicas que vão ou para um lado um ou para o outro então ele tem aquele shapezão de vasculite está eventualmente até fazendo uma mononeuropatia múltiplo aqui mas tem dor testicular isso aqui já direciona a gente para um diagnóstico que é a nossa querida pan pan com N no final muito bom só lembrando que o live do reticular quando a gente encontra na prova de residência quais são as etiologias que eventualmente eu preciso pensar obviamente eu vou pensar em SAF com ou sem lúpus associado eu posso pensar em algumas outras vasculites também eventualmente eu vejo ele vedo às vezes numa crio tá bom então não é uma coisa patognomônica e nem dicotômica aqui da paraterite nodosa muito bom diante da suspeita de vasculite sistêmica ah comi um pouquinho denunciado aqui apresenta hipertensão né PA 14 por 9 sem demais achados anormais beleza então resumindo sintomas constitucionais hipertenso dor testicular isso aqui está me falando poxa isso aqui é uma vasculitona tá diante da suspeita de vasculite sistêmica o exame que eu devo solicitar para contribuir com o diagnóstico em caso de achados positivos é daí aqui gente toda vez que for cair vasculite eles vão cair na mesma lenga-lenga da paraterite nodosa em relação às outras vasculites então por isso que eu quero lembrar vocês que a paraterite nodosa é a nossa rainha da Nere é a nossa mãe das vasculites tá bom é a vasculite mais tradicional na reumatologia é uma vasculite como é que é essa vasculite ela é uma vasculite necrotizante e ela é de médio calibre e da onde que vem essa classificação daquela classificação de Chapel Hill não foi cobrada nessa questão mas eu convido vocês a dar uma lidinha investigar um pouquinho mais sobre o Chapel Hill tá bom a nossa classificação em grandes médios pequenos vasos e às vezes até a parte venosa ou de vasos variáveis mas dá uma olhada nisso que vira e mexe cara o que a gente precisa entender que a poliaterite nodosa não gera granuloma como as nossas outras vasculites tá bom tá super associado a hepatite B então olhou a hepatite B na questão não é patognomônico obviamente de poliaterite nodosa mas é uma coisa que você precisa aí pensar é uma vasculite que pode gerar dor testicular né então esse sim é um fator dicotômico no seu enunciado que vai te direcionar e aqui é uma das chaves pra você responder a questão que o acorde de medimento renal ele é não glomerular não faz glomerulonefrite então se não faz glomerulonefrite eu não vou esperar uma hematúria desmórfica ah Matheus mas pode ser hematúria claro que pode ser hematúria mas veja essa hematúria não vai ser de origem glomerular se ela não é de origem glomerular eu não vou ter desmorfismo eu não vou ter aquela hemácia lá com a conformação toda estranha porque ela entrou no glomerulo e saiu beleza e ainda mais quando a gente pensa em poliaterite nodosa qual que é aquela alteração mais típica da nossa mãe das vasculites a gente vai ver aqueles pequenos e múltiplos aneurismas qual o exame que eu posso identificar isso é óbvio que uma anjo toma uma anjo TC pode identificar eventualmente pode depender do olho ali do radiologista mas o padrão olho que foi até o que a questão colocou é a nossa querida e velha angiografia deixa eu mostrar aqui pra vocês ó nosso querido sinal da seta aqui ó temos algumas alguns vários pequenos aneurismas essa imagem aqui é típica decora essa imagem que ela pode voltar na sua prova de residência muito bom então quando a gente olha a alternativa ela tá errada lembrar que a poliateritinodosa não faz glomerulonefrite e se ela não faz eu não vou esperar aquela proteínura nefrótica tá bom e eu posso sim ter um pouquinho de proteínura então ter proteínura não vai me ajudar ali na condição do caso beleza isso é diferente quando eu quero documentar uma glomerulonefrite ou outras etiologias reumatológicas beleza alternativa B pedir uma tomografia de tórax não falei mas vou falar agora a poliateritinodosa ela tem uma característica que é poupar o pulmão ela costuma não acometer o pulmão então aqui nesse caso não vai não vai me ajudar alternativa C pela milésima vez nessa live ela não faz glomerulonefrite portanto a gente não espera desmortifismo beleza alternativa D gente aqui não é sugestivo de CRIO cadê as outras coisas pra CRIO lembra o que mais puxa CRIO são o que? são aquelas púrpuras palpáveis às vezes vai ter sua petequia principalmente membro inferior examinador e pacientes com hepatite C tá bom? eventualmente eu posso ter algum déficit neurológico uma neuropatia múltipla mas que também poderia estar em outros quadros então quando a gente quer pensar em CRIO o examinador vai te dar em geral púrpura palpável vai colocar uma hepatite C se não for colocar hepatite C vai colocar alguma outra doença em geral a gente tem dois grupos de doença que fazem CRIO tá bom? podem ser as nossas queridas colagenosas as nossas doenças difusas do tecido conectivo como lupus jogrem tá bom? mas a gente também tem que lembrar das neoplasias hematológicas que a gente pode fazer CRIO aí secundário que também não é nada aqui do quadro e aqui a alternativa é sim querido aluno nosso padrão ouro pra gente avaliar os nossos famosos microaneurismas da polietritinodosa beleza? deu pra pegar eu peço desculpa se eu demorei muito pra corrigir essa questão mas é que eu adoro vasculite então vamos lá vamos aqui pra nossa próxima questão nossa questão 40 nossa última questão aqui de clínica médica e pra gente fechar com chave de ouro essa prova vamos ver aqui um lupão em atividade certo? vamos ver aqui mulher de 29 anos fadiga a 6 meses beleza então a gente tem uma mulher jovem com fadiga então mulher jovem na prova de residência a gente sempre vai pensar alguns diagnósticos beleza tem dor, edema, eritema e articulação metacarpolangiana bilateralmente ou seja uma mulher com atrite e tem um eritema em região malar bilateralmente que poupa o suco na azul labial com duração em torno de duas semanas ponto acabou acabou ele já descreveu aí pra você o nosso querido e velho racho malar lembra que o racho malar do lupus diferentemente do racho que eventualmente pode acontecer em outras doenças como a dermatomiozite o racho do lupus ele não pega justamente aquela aquela entradinha aqui ó do nariz com a bochecha não pega o suco na azul labial tá bom? então assim ele já te descreveu ele falou, olha, é lupus se você tinha ficado na dúvida é lupus então a gente tem uma mulher jovem que é a nossa epidemiologia com artrite já te deu o racho malar e além disso ele fala outras coisas ó tá tendo úlcera e mucosa oral com duração de 3 a 4 dias de forma recorrente tá? e tá tendo febre então assim um monte de substrato tem sintoma constricional tem tudo além disso nega outras queixas não tem uso prévio de medicamento não te deu nenhuma outra comorbidade aí pra você pensar em diferenciais beleza o exame físico artrite que a gente já sabia ele não precisava nem ter dado além de duas úlceras vorais que ele também não precisava ter dado beleza coisas importantes aqui é um anunciado lindo né? assim o lupão que eu acho que você não ficou na dúvida daí ele coloca aqui ó daí você achou que ele ia te perguntar que era lupus e já caiu do cavalo porque é aquele que já sabe que é lupus ele tá falando aqui dos nossos critérios classificatórios e aqui eu parabenizo a banca do bós por ter colocado isso nós não temos critérios diagnósticos pro lupus a gente tem critérios classificatórios que o metodologista é um cara chato né? mas só pra gente lembrar disso tá bom? é classificatório e não diagnóstico cuidado com essa palavra tá bom? muito bom quando a gente olha todas as alternativas ele vai aqui cobrar o que? os novos critérios que tá bom? não são tão novos assim né? de 2019 já tem um tempinho aí e lembra que esse critério foi atualizado em relação ao critério de 2012 tá bom? então assim primeira coisa quando a gente vai pensar em lupus pra entrar nos critérios classificatórios eu preciso ter um fã positivo é um fã positivo que tem que ser acima né? ou maior igual de 1 pra 80 qual o padrão? Matheus qualquer um padrão então fã positivo acima ou maior do que 1 pra 80 né? o título já considera fã lembra que o fã ele é um exame altamente sensível para o lupus com alto valor preditivo negativo beleza? esses novos critérios ele vai falar aqui dos principalmente dos domínios tá? então esses critérios são baseados em domínios então a gente vê aqui o domínio constitucional o domínio hematológico o domínio neuropsiquiátrico mucocutâneo serosite músculo esquelético o renal e ele separa aqui os critérios laboratoriais ai Matheus mas proteínura e nefrite na laboratorial? é é e não é né? porque no critério foi separado beleza? mas não que isso vai fazer alguma diferença porque diferentemente do outro critério né? lá de 2012 aqui a gente vai fazer só a soma dos pontinhos maior ou igual a 10 fechou o lupão beleza? o que eu quero falar aqui pra vocês que vão nos esquecer aqui não é somatório de domínio então ó presta atenção então vamos voltar aqui ó se a gente pensar em hematológico se eu tenho leucopenia se eu tenho trombocitopenia se eu tenho hemólico autoimune eu vou somar eu vou fazer 3 mais 4 mais 4? não só pontua no domínio o que mais tem ponto então beleza a paciente gabaritou digamos o critério hematológico eu vou fazer todos esses pontos? não vou contar o que mais pontua dentro de cada domínio e foi essa justamente a pegadinha da questão tá bom? além disso quando a gente pensa em proteínura você vai falar nossa mas uma proteínura de 8 gramas é muito mais grave do que a proteínura de 1 grama beleza até pode ser mas no critério isso não importa tá? principalmente aqui na proteínura também foi uma outra coisa que a questão pegou desde que você tenha uma proteínura acima né de 500 miligramas e 24 horas já pontua aqui 4 tá bom? então de tudo isso o que eu queria que ficasse pra vocês o mais importante vamos lá eu tenho que olhar por domínio dentro de cada um e eu só vou contar o que mais pontua dentro de cada domínio tá bom? lembrando nossa Matheus mas isso daqui ele é 100%? não tá bom? isso já foi cobrado por isso que eu trouxe pra vocês a sensibilidade aqui não é de 100% dos critérios classificatórios do lupus tá? a gente tem uma sensibilidade em torno de 96 e uma especificidade em torno de 93 94% são melhores na verdade a especificidade é melhor do que a do critério antigo por isso que a gente mudou muito bom quando a gente olha as alternativas veja febre entra sim nos critérios classificatórios então ela ajuda a gente a fechar o diagnóstico de lupus e entra dentro do domínio constitucional ganhando ali dois pontinhos tá? por que que a B está correta? que apesar de ela ter múltiplas lesões né mais de uma ela não somaria aqueles pontos dentro tá? então ela tem um cutâneo agudo lembra que o rachimalar dentro das formas do lupus cutâneo lembrando que a gente tem o lupus cutâneo agudo o subagudo e o crônico o rachimalar é o lupus agudão tá bom? o nosso lupão se eu olhar o rachimalar existe muita chance de que eu também tenha um lupus sistêmico junto o que é diferente para as outras formas que eventualmente eu posso ter uma forma limitada à pele que a gente chama de lupus eritematoso cutâneo e não sistêmico beleza? então aqui a paciente tinha mais seis pontinhos para o nosso rachizinho maior beleza? e as úlceras orais mais dois eu vou somar isso daqui dois mais oito? não a única coisa que eu vou pontuar ali é o nosso cutâneo agudo por isso que essa alternativa é a certa que pegou muita gente então essa questão aqui eu estou classificando como difícil na nossa prova do boss tá bom? incorreta lembra que dos anticorpos além dos específicos e do nosso querido e velho complemento do C3 e C4 entram os anticorpos antifosfolipides trouxe aqui para vocês para vocês nunca mais esquecerem muito bem alternativa D lembra que vai ser só acima de 500mg em 24 horas ou seja se for um grama dois, três, quatro, oito vou pontuar a mesma coisa tá? e aqui a letra E está errada porque o constitucional entra apenas febre tá bom? e a anemia tá? aquela anemia de doença crônica ela não vai pontuar ela só vai pontuar se ela for hemolítica e ela vai pontuar dentro do critério hematológico e ela ganha dos outros tá bom? ela ganha da leucopenia ela ganha da plaquetopenia ela entra porque ela é muito mais grave muito bom gente fechamos a prova de clínica médica com chave de ouro com duas questões ali da reumato justamente para a gente ficar feliz não é mesmo? espero que vocês tenham uma excelente prova que vocês tenham tido uma excelente prova continuem firme e fortes nos estudos e até a próxima Fala pessoal acabamos aí a prova do BOSS muitas questões boas muitos temas relevantes tenho certeza que várias questões vão se repetir nas provas aí desse ano seja na USP Unifesp Unicamp Enari Surce enfim recebi várias mensagens vários alunos match coffers que arrebentaram na prova do BOSS mais de 80 85% aí de acerto tenho certeza que vamos ter muitas aprovações aí e se você não prestou essa prova espero que você tenha gostado da correção como eu disse vários temas vão se repetir espero vocês nas próximas correções seja a prova do Einstein seja do Enari seja do Surce a gente está trabalhando firme forte para entregar para você o melhor conteúdo e o melhor resultado vamos com tudo até a próxima tchau tchau pessoal tchau 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 tchau